Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Satisfação receber cada um de vocês nesta tarde de quinta-feira para esse importante exercício de cidadania e declaro aberta a sessão presencial da audiência pública número 27-2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, senhoras e senhores, a ANEL tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa sessão presencial que temos dois objetivos, é esclarecer dúvidas e também colher contribuições da sociedade para a realização da quarta revisão tarifária da Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR e também tem um outro ponto que nós estamos apreciando nesta tarde de hoje que é a definição dos limites dos indicadores de qualidade da CEMAR, ou seja, aquela duração de interrupção ao longo do ano e a frequência de interrupção que será tolerado pela tarifa de energia. Mas, antes de tudo, também eu quero anunciar aqui a presença de algumas autoridades no nosso evento. O deputado estadual Bira do Pindaré, Eduardo Braide e o Hélio Luscuso, os três deputados estão bem atuantes nessa discussão, inclusive realizamos há uma semana atrás na Assembleia Legislativa do Maranhão uma importante audiência pública conduzida por esses três deputados, aliado ao deputado Adriano Sarney e Flávio Braga que também prediziam os trabalhos naquela tarde. Cumprimento também o vereador Edson Mello, o representante do Procurador-Geral de Justiça do Estado, doutor Narcó Paulo Pereira, o representante e consultor do Conselho de Consumidores, doutor Francisco de Assis e o presidente do PROCON, Duarte Júnior, todos presentes e também o secretário de Indústria, Comércio e Energia Elétrica do Estado do Maranhão, doutor Simplício, todos presentes e agregando valor aqui na nossa audiência pública. Bom, convido a todos para que, em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Bom, convido a todos para que, em posição de respeito, vamos lá, Bom, convido a todos para que, em posição de respeito, vamos lá, Bom, convido a todos para que, em posição de respeito, vamos lá, Bom, convido a todos para que, em posição de respeito, vamos lá, Comércio e Energia Elétrica do Estado do Maranhão. Estudou aqui, praticamente seguiu sua infância e adolescência aqui no Estado. Nós temos o Wesley, que é especialista em regulação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. O Luiz Carlos Carrasa, que é especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEL. E o Gustavo Nery, que é da Superintendência de Mediação Setorial Administrativa. Bom, então, da mesma maneira que as senhoras e os senhores consumidores de energia elétrica que estão aqui presentes, dedicando parte importante do dia de vocês a esse relevante exercício de cidadania, Nós também trouxemos uma equipe grande para poder promover um amplo debate com os senhores, recepcionar todas as contribuições e também, se for o caso, a gente pode estar tirando dúvidas e aprofundando bastante na discussão sobre o processo tarifário. E a revisão, o processo de revisão tarifário de uma concessionária de energia, está estabelecida em lei. Esse processo está estabelecido em lei e também está estabelecido no contrato de concessão, que é um instrumento firmado entre a União Federal e a prestadora do serviço, que aqui no caso do Maranhão, é a SEMAR. E nesse momento, o que é que nós objetivamos fazer? Duas coisas. Nós vamos buscar estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. O que é isso? É identificar quanto custa para distribuir energia no estado do Maranhão. E na identificação de quanto custa, nós vamos estar observando os custos operacionais da empresa. E, claro, não é qualquer custo. São os custos que consideramos eficientes. E também os investimentos realizados pela empresa, pela concessionária. E, novamente, não é qualquer investimento. São aqueles investimentos que a gente considera prudente. E aí, logo, nós vamos realizar essa audiência pública, então, para apresentar para os consumidores de energia do estado do Maranhão, o resultado preliminar dessa análise que a equipe técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica fez. E também para coletar as contribuições dos expositores, visando, claro, aperfeiçoar o nosso processo decisório. Eu quero, ou melhor, o registro aqui para os senhores, que todos os documentos apresentados e todos os documentos entregues nessa sessão, bem como aqueles que podem ser enviados a NEO até o dia próximo 14 de julho, por meio do nosso site na internet ou via correio, serão todos analisados pela equipe técnica da agência e feito um juízo de valor. A gente vai considerar se a contribuição é procedente, não é, e motivar, explicar o porquê. E o processo da revisão tarifária da SEMAR, ele não tem início hoje. Ele já teve início de longa data. Nós primeiro apresentamos à concessionária, ao seu conselho de consumidores, uma proposta de reajuste tarifário. A ANEL debateu, então, com o conselho de consumidores, com a concessionária, e na sequência fez um ajuste e apresentou uma nova manifestação, até que no dia 23 de maio nós aprovamos no coleteado da ANEL a instalação da audiência pública que se iniciou no dia 24 de maio. E essa audiência pública, vamos combinar aqui o rito dos trabalhos que vamos desenvolver na tarde de hoje. Então, primeiro, nós vamos apresentar como que é feito esse cálculo. Então, nós teremos a apresentação do nosso superintendente adjunto aqui de regulação da distribuição, a apresentação do pessoal da mediação administrativa e setorial, que vai mostrar como é que está a interação dos consumidores com a agência, do que diz respeito à qualidade do serviço, a apresentação da superintendência de fiscalização da ANEL, daqui o superintendente Sandoval, a apresentação da superintendência de fiscalização econômica e financeira. E aqui nós estamos inovando, porque nas audiências públicas que promovemos, o Joel, que é o representante do sindicato, já deve ter acompanhado em outras concessionárias, nós não fazemos a apresentação econômica e financeira. Entretanto, essa foi uma demanda que surgiu no debate que promovemos na semana passada na Assembleia Legislativa do Maranhão, que pediram para aprofundar, para esclarecer, que apresentassem os consumidores, e assim estamos fazendo, então vamos explicar como é analisada essa base de ativos da concessionária. Temos também uma apresentação do Carrasa, que fim das nossas apresentações, explicando então finalmente o cálculo da tarifa. E depois vamos ouvir o Conselho de Consumidores da SEMAR, ou seja, são os representantes dos consumidores do Maranhão, que se fazem representar na concessionária por meio do Conselho de Consumidor. E na sequência, nós vamos abrir a palavra para as exposições dos senhoras e dos senhores inscritos, observando por um tempo de cinco minutos para cada exposição. Bom, antes de então dar início à nossa apresentação, eu quero saudar também o Procurador da República, do Ministério Público Federal, que está aqui presente, doutor Wilton Araújo, muito bem-vindo, e que também se fez presente na audiência pública que tivemos na Assembleia Legislativa na semana passada. Então, de início, vamos apresentar aqui um vídeo institucional, antes de começar as apresentações da nossa equipe técnica. O vídeo é rápido e serve para esclarecer de uma forma didática como que é o nosso processo. Pois não, deputado? Não, só. Deputado, na nossa audiência pública, a gente não tem questão de ordem, não é uma Assembleia. Deputado, então, mas se o senhor tiver alguma ponderação? Mas se o senhor tem algum ponto relevante? O senhor tem algum? Pode colocar. É porque nós temos um rito, deputado, Peço licença à vossa excelência, mas que esse rito nosso, ele é estabelecido numa norma do Anel. E assim, aqui não é uma Assembleia, onde tem questão de ordem, tudo. Então, nós temos uma resolução do Anel que apregou o rito. Então, nós viemos apresentar para a sociedade o nosso cálculo, o que é que nós fizemos, e depois disso, subir até a contestação. Vamos seguir o nosso rito, deputado? Sim, nós vamos ficar aqui, nossa equipe vai ficar aqui, até o último que queira falar. Nós vamos respeitar, temos um número grande de inscritos. O que vocês fizeram na Câmara é, vocês vão passar duas horas expondo o que importa é vocês, o político institucional, a propaganda do CNP, e aqui o que interessa realmente para discutir essa audiência, vocês não vão colocar no assunto. Você vê o seu contorno, o seu contorno, e você vê a oportunidade que as pessoas que estão aqui, fazem os seus questionamentos primeiro. Primeiro você ouça os questionamentos, as pessoas que querem a audiência. Aí depois vocês vão responder as questões que foram apresentadas. Então há uma emergência no rito, que é o seu contorno, que é o seu contorno, que é o seu contorno, que é o seu contorno. E aí eu vou falar para eles, e aí foi uma hora e meia a discussão. Então eu vou fazer isso, que é o seu contorno, que é o seu contorno, que é o seu contorno. E uma outra coisa, que é uma questão que eu tenho sentido, e vocês também poderão responder de imediato, de que essa audiência seja descentralizada e não seja apenas em São Luís, já fiz isso para diante de ofício, que possa ser realizada em outra cidade do Maranhão. A cidade do Imperatriz, por exemplo, é a segunda maior cidade do estado do Maranhão. É a capital da região sul do Maranhão. Isso bem! Isso bem! A gente vai fazer lá, não parece que é claro. Então eu vou fazer aqui, que é o seu contorno desse. Então são duas questões de óbvio, por isso que elas não decerem, ou decerem essa apresentação, até para que a gente possa ter uma potência. Então eu queria fazer isso aí, sobre isso que ela tem que ser no mesmo. Certo, deputado. Agradeço as considerações e considero relevante o que V. Exª pontua. Entretanto, nós temos um rito, a forma da Neo Agir, ela não atua de livre e espontânea vontade. Nós temos um rito, temos uma resolução que foi aprovada pelo Conselho Diretor da ANEL, colocando como deve ser o rito a audiência pública. Diante das suas exposições, eu vou levar a consideração do colegiado para um posterior aprimoramento da audiência. Mas a norma vigente indica que nós temos a apresentação da equipe da agência e, na sequência, nós facultamos a palavra a todos os senhores. E, de novo, estamos com uma equipe grande aqui da ANEL e vamos ficar aqui no auditório até o último interessado a falar. Se for o caso, eu vou ficar aqui até meia-noite, eu ficarei, onde todos terão a oportunidade de fazer suas colocações. Então, deputado, eu peço os cursos à sua excelência. Vou levar a composição ou o colégio já da diretoria para aprimorar o nosso livro, mas hoje nós não temos essa liberdade. Então, eu peço licença à sua excelência para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Seria importante a gente esclarecer para os senhores o que está sendo feito até para tornar mais, com maior qualidade a intervenção dos senhores que possam questionar. Se a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, nós não vamos ter um debate com o repúblico, assim, qualificado. E quanto ao preto de sua excelência, e se nós estamos avaliando a possibilidade de uma... para descentralizar a audiência, se eu não me engano, a cada seis a oito cidades do Estado, a gente está avaliando e em breve o senhor vai ter uma resposta do colegiado, na agência, a boa forma de colegiado. Bom, então, dito isso, confesso que a gente apresente um vídeo institucional, por favor. Não vai procurar se for assistindo. Até para o próximo. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até a sua casa. A resolução normativa ANEL 414 estabelece as condições gerais de conhecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos dos deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor. Visite o portal da ANEL para mais informações. A ANEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e a plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEL debate propósito para a sua população por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEL fiscaliza continuamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEL estimula a inovação e tecnologia para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEL essencial para a energia essencial para o Brasil. Então, vamos dar início às apresentações da equipe técnica. Peço que projete, por favor, a primeira apresentação. Também quero registrar a presença de diversas autoridades, mas vejo aqui na nossa auditória a presença da senhora Adriana Oliveira de Açai Lange. Cumprimento a você, agradecemos a sua presença. Foi muito marcante sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado. Então, guardei bem seu nome e de onde você veio. Seja bem-vinda. na Assembleia Legislativa de Açai Lange. para que o mercado se desenvolva em equilíbrio entre os agentes e benefícios da sociedade. E quando a gente fala equilíbrio, a gente quer buscar equilíbrio tanto no valor da tarifa que é estabelecido pelos consumidores, ninguém quer inviabilizar o potencial de pagamento da tarifa de energia pelos consumidores, como também ninguém quer deixar de remunerar os investimentos feitos pela empresa que festa o serviço aqui no Estado. Então, o equilíbrio é o que falta a nossa atuação. E, de novo, só reforçar como coloquei ao deputado Sua Excelência Bira do Pindaré, que a agência ela for com um regime de colegiado e reunião de diretoria que acontece toda terça-feira. Então, não é a minha vontade, a vontade do relator que predomina. Nós temos cinco diretores e é o alinhamento de três votos favoráveis que fazem a decisão. Então, toda terça-feira, às nove horas da manhã, nós nos reunimos e os senhores podem acompanhar essa reunião pela internet. É só entrar no site da ANEL e clicar no ícone e em qualquer lugar do mundo, os senhores vão poder acompanhar o nosso processo decisório. E chama a atenção que o nosso processo decisório leva em consideração a ampla despesa e também contraditória e que a nossa reunião é aberta e qualquer parte interessada pode fazer intervenção lá no colegiado se estiver presente lá em Brasil. Então, enquanto nós vamos tomar uma decisão, a gente faz a audiência pública. Então, o que estamos fazendo aqui hoje no Maranhão? Temos uma audiência pública documental aberta desde o dia 24 de maio que se estende até o dia 14 de julho próximo e estamos realizando hoje a sessão presencial. Agora, eu só quero fazer um esclarecimento, peço a licença de vocês, que é importante para a ANEL que esse esclarecimento seja feito. Nós, na nossa atuação, a gente preserva muito a transparência e o exercício do contraditório. A audiência pública que está sendo realizada hoje aqui no Maranhão, ela inicialmente foi prevista para ser realizada no dia 14 de junho. Os senhores todos bem sabem, teve uma decisão judicial que impediu a realização da audiência pública naquela data. Inclusive, Joel estava presente naquela oportunidade do auditório do Sebrae, naquela manhã de quarta-feira. Nós atendemos a decisão judicial, porém, a imprensa aqui do Maranhão deixou uma imagem que a Anel queria fazer uma reunião secreta. E ficou essa versão. Nós temos o fato e a versão. Então, eu quero ter oportunidade aqui para esclarecer. Em importância alguma, a Anel quis fazer uma reunião secreta e quero apresentar aos senhores todo o esforço de divulgação daquela audiência exercida pela agência e que também apresentamos às Excelências Deputadas Estaduais na semana passada na oportunidade que tivemos na Assembleia do Estado. Então, no dia 4 de abril de maio, nós enviamos então um cálculo preliminar ao Conselho de Consumidor. Nós tivemos no dia 10 de maio reunião com o Conselho de Consumidor. No dia 18 de maio, nós enviamos esses cálculos. No dia 24 de maio, nós publicamos no Diário Oficial da União que no dia 14 iria ser feita uma reunião aqui em São Luís. No dia 24 de maio, nós também divulgamos toda a documentação relativa ao processo de registrar e fardo da Semar na internet. No dia 26 de maio, nós enviamos ofício ao Conselho de Consumidores do Maranhão solicitando apoio para identificar o local apropriado para realizar a sessão pública. Entre os dias 5 e 6 de junho, nós enviamos 6.881 SMS. O que é isso? São aqueles consumidores do Maranhão que entraram em contato com a auditoria da ANEL por meio do número do 67, registraram o seu celular. Então, nós temos o cadastro dos celulares dos consumidores que interagiram com a gente do Maranhão e comunicamos a esse universo de 6.881 que a reunião seria realizada no dia 14 na data e o local e o horário da reunião. Além disso, no dia 8 de junho, nós encaminhamos um ofício circular para 140 autoridades aqui do Maranhão e para a imprensa, ou seja, toda a imprensa que foi informada. Nos dias 11, 12 e 13, são dias que praticamente antecedem a reunião, nós utilizamos a rádio difusora FSM de São Luís com 18 spots para indicar o local e o horário da reunião. E por que a rádio difusora FSM não outra? Porque quem nos assessora é a ABC, a empresa brasileira de comunicação, que faz uma análise de custo-benefício do preço que cobra e da extensão que a rádio alcança. E a ABC nos apresentou a rádio difusora FSM, foi por isso que escolhemos a rádio difusora FSM. E tem mais, no dia 12 de junho, nós divulgamos no Facebook e teve 5.266 curtidas a informação do local e do horário da reunião. E por fim, também, no dia 12 de junho, nós encaminhamos a 500 e-mails para consumidores cadastrados na ANEL informando o dia e o local e o horário da reunião. E, além disso, teve publicação de notícias no site da ANEL e uma lista contendo 286 jornalistas, televisão, jornal, revistas que moram no estado do Maranhão. E, por fim, no dia anterior à realização da reunião, dia 13, nós tivemos divulgação por Twitter. Compreendo que não foi o suficiente, mas quero demonstrar aos senhores que, em momento algum, a reunião pode ser taxada como secreto. Foi todo esse esforço de divulgação que a ANEL fez e, como os senhores podem ver, nós alcançamos um grande universo de pessoas, mas estamos passíveis a aprimoramento e o que fazemos aqui hoje? Remarcamos a audiência para que estamos conseguindo realizar ela hoje. E também eu gostaria de esclarecer um outro ponto. É uma pergunta que está na cabeça de todos. A ANEL pode deixar de corrigir as tarifas? Ou seja, é uma faculdade da ANEL deixar de corrigir as tarifas? E a resposta é não. Assim, a gente não tem a prerrogativa. Isso não acontece diante da nossa vontade. O processo tarifário está consignado na lei e está consignado no contrato de concessão. E a ANEL, conforme o artigo 7 da subcláusula 1º do contrato de concessão, autoriza tarifas máximas a ser praticadas no Estado. e mais um ponto que eu acho interessante ressaltar para os senhores é por que a tarifa não é uma só no Brasil? Tem essa diferenciação. Até 93, as tarifas de energia eram uma só no Brasil. Mas teve uma ampla discussão que identificou-se que esse modelo não trazia eficiência. Então, com a lei 863.193 e a lei 8987.195 ficou estabelecido que a tarifa ia representar o custo para distribuir energia em cada área de concessão. Então, hoje, o que a gente vai apresentar é o custo para distribuir energia na área da SEMAR. E é por isso que cada local do Brasil tem um custo diferenciado de tarifa. De novo, é uma determinação do arcabouço legal do Brasil. E, por fim, o que cada um pode fazer nesse empenho para a gente conseguir reduzir a conta de energia? Cada um tem seu papel. O Congresso Nacional pode avaliar as políticas públicas. As políticas públicas são estabelecidas em lei e, se a gente for analisar cada uma delas, tem sua justez, tem sua razão de ser. O problema é que ela é muito diversa e, quando somamos toda essa política pública, alcança um valor elevado que tem que ser rateado por cada um. Quer um exemplo de política pública? A tarifa social, aquela tarifa para o consumidor que faz parte de algum programa social do governo, ela é rateada pelos demais consumidores. É justo que aquele consumidor pare menos? É justo. O agricultor, aqui no Estado do Maranhão, tem uma agricultura, atividade agrícola bem presente. É justo que o agricultor pare menos energia? É justo. até para criabilizar sua atividade. E, portanto, todos esses pontos vai somando na tarifa dos demais consumidores. Então, o Congresso Nacional tem que avaliar melhor essa questão da política pública. E, também, os tributos do governo federal, o PIS e o Conflicto são cobrados na tarifa de religião. A ANEL, o que a Agência Nacional de Inês já pode fazer? O processo da Fábio tinha um nela nos investimentos feitos pela companhia de distribuição que faz investimento para buscar a qualidade. Então, a gente pode avaliar aqui no debate esse ritmo de investimento e essa busca de qualidade. Então, talvez, a qualidade, por exemplo, a gente tem que ter 14 horas de fornecimento de duração de energia ao longo do ano, baixar para 12, exige mais investimento. Talvez, o consumidor esteja satisfeito com 14, precisa avançar para 12. E ação de perda de energia. Então, uma série de outros pontos que a gente pode estar avaliando o ritmo dessa maioria e isso, uma utilização para ser de investimentos e para ser de tarifa. O governo do Estado também tem seu papel na tarifa de energia de cobrar o ICMS. Uma maior vantagem para 18% até quem consome 500 megawatts e 27% que consome mais que 500 megawatts na fatura. É uma outra parte também para ajudar esse esforço comum e reduzir a tarifa. A concessionária de energia, a SEMAR, ela pode trabalhar para reduzir as termas comerciais, o fluxo de energia no Estado. E o consumidor também tem um papel importante. Cada um de nós, que somos consumidores de energia, podemos adotar práticas eficientes. E a Bioscet 3 é trocar as lâmpadas das incandescentes e desclarecentes por lâmpadas de LED. não colocar roupa atrás da geladeira porque a gente faz gastar mais energia do necessário. É usar o ferro de passar. Você podia concentrar o máximo de roupas possível de passar ferro uma vez por semana ao invés de ficar passando ao longo do dia diversas vezes. Toda essa postura alerta a economia de energia. Obrigado, pessoal. E na sequência, eu vou chamar o Hugo Lamin, que é a superintendente de adjunto de regulação da distribuição, para falar um pouco de qualidade. bom, boa tarde a todos. Meu nome é Hugo, eu trabalho na área que é responsável pela reclamação, pela criação de ervas e pela definição de alguns limites de qualidade. Então, hoje, aqui na minha fala, eu vou tratar esses limites de qualidade que são objetos de são nessa audiência pública. Enquanto a minha apresentação lá, eu já estou adiantando até para a gente se sentiu aqui no tempo, eu vou, na primeira parte da minha fala, abordar dois indicadores de qualidade. A qualidade do serviço relacionados à interrupção, se o consumidor tem ou não tem que ir. Então, esses indicadores, ele mede em basicamente duas dimensões. a primeira era a quantidade dessas interrupções, frequência, quantidade, é um indicador que a gente chama de sete, e o segundo indicador de adoração, quanto tempo o consumidor fosse energético é um indicador deve. bom, então, eu vou tratar aqui das questões de qualidade. Eu estava conversando com vocês sobre os dois indicadores, sobre os dois indicadores. Os dois indicadores, sec e feto. Então, o dec, ele mede a duração, quanto tempo o consumidor ficou sem energia, e o feto é a frequência, quantas vezes o consumidor ficou sem energia. O dec e feto são indicadores médios, então, eu vou falar aqui para vocês, sempre do indicador acima, é em média quantas vezes o consumidor ficou sem energia no ano. Em média, quanto tempo o consumidor ficou sem energia. Por que que eu não sei que a nossa questão da média? É claro que, por ser uma média, alguns consumidores ficaram maior tempo sem energia, e outros ficaram um tempo menor. Mas aqui, até o próximo tempo, eu vou abordar essa questão do indicador de imédio. A Léo, ela define limites para cada consumidor no Brasil. E para definir esses limites, a Léo considera as características da concessionária da distribuição de imédio elétrico. Então, antes de entrar no resultado seguinte, que eu falo de um ranking de complexidade da distribuição de imédio elétrico, eu queria só fazer um comentário para ajudar a mostrar essa minha explicação. Vamos supor que aqui nesse auditório a gente fosse montar um ranking de todas as pessoas aqui, um ranking de simpatia. Quem são as pessoas mais simpáticas que estão aqui no auditório. Então, para montar esse ranking, nós usaríamos algumas características, alguns atributos. Por exemplo, o número de sorrisos que a pessoa olhava, o número de palavras variadáveis que ela fala, o número de abraços que essa pessoa fala. Então, esses são características relacionadas à simpatia. Mas, por exemplo, a pessoa usa óculos, por ela usar óculos ela vai ser simpática? Não necessariamente. Então, esse é um atributo que não explica a simpatia. Então, para definir os limites de qualidade, a NEL usa alguns atributos que explicam a dificuldade de uma determinada distribuidora realizar distribuição de energia elétrica e local. Quais atributos são esses? O índice e o biométrico. Então, se chove muito, é mais difícil do ponto de vista distribuição de energia elétrica e do ponto de vista de qualidade. É um outro atributo que a gente utiliza, que é a vegetação ativa. Então, se tem muita mata, muita vegetação ativa, como a energia elétrica tem uma estrutura de rede, uma rede que fica exposta, nesses locais onde tem essa vegetação mais tensa é mais difícil. então tem alguns outros atributos que explicam esse questão de complexidade e o ponto de vista de qualidade. O número de consumidores, a densidade desses consumidores, a quantidade de rede por aquela área geográfica. Então, a NEL utiliza sete atributos que caracterizam essa complexidade. Quando eu venho recebendo a tabela, que é difícil de ver, mas eu explico todas as distribuidoras do Brasil. Da linha Raralinho está a Semar. A Semar está em número 49. Então, das 61 estadas, a Semar é a 49ª concessionária mais difícil, a área mais difícil de se prestar no serviço de distribuição. Se a gente olhar lá na ponta esquerda mais aqui no alto, a gente vai ver a empresa do interior de São Paulo, a sede lá de Brasília, aqui onde eu moro, está aqui bem no início. Então, elas têm uma facilidade maior frente às características da região para realizar esse serviço. Então, o que a gente vê aqui? A Semar está mais na parte de baixo, ou seja, as características do Estado, as características da densidade consumidora, aqueles arquibutos que eu comentei, eles são considerados na hora de definir os limites. Então, é importante para a gente ter em mente isso, porque os limites não são iguais para todos os distribuidores do Brasil. Eles levam em consideração essas dificuldades. Bom, eu tinha comentado com vocês sobre o indicador DEC, que a duração mede a interrupção. Quanto tempo mede o consumidor com essa energia? Nesse gráfico aqui, a parte do eixo X horizontal são os anos. cada barrinha é o valor do DEC, quantidade de horas que o consumidor ficou sem energia no Estado. E a linha é o limite que a neodefina, limite que a neodefina e com base naquelas características que eu mencionei em uma mensagem anterior. Então, para a questão da duração, a gente verifica que esse indicador tem caído ao longo dos anos, então, cada ano mais o consumidor tem sofrido menos com essa quantidade, de tempo sem energia e da mesma forma os limites da alta salaria continuam caindo. À direita do gráfico a gente vê os limites para 18 a 21 são justamente os limites que são discutidos aqui na nossa vida. E a ANEL mantém uma queda nesses limites indicando para a distribuidora que ela tenha ainda que melhorar e continuar prestando um bom serviço para os consumidores. Bom, esse é o indicador DEC da duração e esse é o indicador DEC, quantas vezes o médico consumidor ficou sem energia no estado do Maranhão nos últimos anos. E daí a conclusão é bem parecida com o que eu falei no slide anterior. A gente verifica que a quantidade dessas interrupções, essa quantidade está se reduzindo do ano a ano. Aqui, exemplo do slide anterior, 2017 ainda é um indicador parcial, o ano não finalizou. e também a gente verifica que os limites normalmente foram mencionados. Então, a definição dos limites é um estímulo para que a distribuidora continue a melhorar e preste um serviço de qualidade que é o que a distribuidora merece. A Senara tem, nos últimos anos, ficado entre as melhores distribuidoras no Brasil nesse quesito de continuidade do fornecimento com base nesses indicadores. aqui são os indicadores do DECFEC do Brasil só para a gente poder fazer uma comparação o azulzinho a barra é a duração DEC o vermelho é o FEC é a frequência e novamente as linhas são os limites. Então, no Brasil também a gente vê uma melhora principalmente nos últimos dois anos mas se a gente comparar a média da Senara com a média no Brasil a gente vê que o povo maranhense em média tem uma qualidade melhor do que o povo brasileiro. Aqui eu coloquei algumas capitais do Brasil não são todas as 107 26 estados mais brasileiros aqui eu coloquei só algumas com o gráfico não está muito grande aqui estão os dois indicadores a duração e a frequência a barrinha vermelha é a duração e a barrinha verde é a frequência o que eu quis precisar de comparar as capitais do Brasil então à esquerda do gráfico a gente vê São Luís e à direita algumas outras capitais que eu escolhi como eu disse aqui não estão todas não estão todas as 17 capitais do Brasil são algumas que eu selecionei e a conclusão interessante que a gente vê São Luís é a primeira e a esquerda como eu falei e em vermelho eu destaquei algumas grandes capitais e cidades importantes no Brasil imediatamente do lado aqui de São Luís é Brasília São Luís com base nesses indicadores tem uma qualidade melhor que o Brasil e outras cidades que estão destacadas grandes cidades do Brasil São Paulo Rio de Janeiro Florianópolis estão aqui também e outras no gráfico que eu destaquei em azul que são algumas capitais vizinhas aqui do Maranhão como eu disse eu não listei todas as capitais se a gente fosse comparar todas as capitais a gente ia perceber São Luís é a sexta melhor capital com base nesses indicadores do Brasil todo bom agora eu entro num outro aspecto de qualidade aqui já estou empanhando para o final da minha apresentação é um outro aspecto que esses limites eles não estão sendo discutidos nessa agência pública porque nesse caso aqui são limites que dão para o Brasil inteiro então aqui eu estou falando da que a gente chama de conformidade conformidade do nível de tensão aqui não é interrupção então o concilidor tem energia mas aquela energia que ele tem ela está em uma faixa adequada ou não então para isso a gente mede também dois indicadores são indicadores que medem para um determinado concilidor quanto tempo ele fica em uma determinada faixa de tensão por exemplo se a tensão é 220 ela está muito baixo por volta de 200 é uma tensão precária se está abaixo de 200 é uma tensão crítica e a mesma coisa ela abre para a sobre tensão 220 se está 230 está uma tensão precária se está muito acima de 230 é uma tensão crítica então a gente tem esses dois indicadores tensão precária e crítica a barriga azul é a quantidade de tempo nas medições que foram feitas em que aquela faixa de tensão ficou na faixa precária e a barra verde na faixa crítica as barras são os valores da semana e as linhas são os valores do Brasil então aqui nesse gráfico não estão os limites mas o que é importante da gente observar a gente sabe que tem algumas reclamações dos consumidores aqui do Maranhão relacionadas à linha de tensão são reclamações que são feitas com razão apesar dela ter melhorado nos últimos anos as barrigas estão diminuindo de tirar 15, 16, 17 ainda tem espaço para melhorar então a agência está vigilante nesse ponto a disciplina também tem que estar deve melhorar esse debate foi mais uma satisfação que eu trouxe aqui para vocês em função das reclamações que a gente sabe que existem para essa questão de nível de tensão então é destacar que a agência continua vigilante também nessa questão do nível de tensão apesar de nessa agência pública a gente só discutir a questão do do DECFEC que são aqueles indicadores que eu comentei sobre interrupções bom, daí aqui eu encaminho para o meu último slide essa primeira coluna são os anos os últimos 5 anos essa segunda coluna mostra a quantidade quantidade ainda aqui de compensação que a distribuidora pagou nessa primeira parte da tabela compensação que a distribuidora paga com relação àqueles indicadores que eu falei de interrupção de duração e frequência de interrupção então quando a agência define aqueles limites que eu mencionei nos gráficos anteriores são indicadores médios como eu falei mas cada consumidor cada unidade de consumidor tem também lá um indicador individual então se a distribuidora teve mais interrupção do que aquele limite ou um tempo maior do que aquele limite ela tem que pagar compensação para aquele consumidor essa compensação ela é paga diretamente na fatura de energia elétrica então a conta de energia a conta de luz que o consumidor recebe se ele tem os limites violados a distribuidora tem que devolver compensar uma parte de dinheiro lá para ele e nos últimos anos se a gente olhar aqui essa última coluna aqui é valor em reais 12 milhões em 2012 até chegar aqui em 2016 com 6.500 se a gente somar esse valor dá mais de 40 milhões de reais pagos aos consumidores do Moranhão para o ANSEMAR nos últimos anos então aqui é um reflexo do incentivo que a distribuidora tem para melhorar a gente não quer que o consumidor receba esse valor na fatura pública a gente quer que o consumidor tenha uma boa qualidade e a regulação da anel nesse sentido bom, essa primeira parte da tabela são as compensações relacionadas à continuidade daqueles indicadores de interrupção se tem ou não energia e essa segunda parte é relacionada à conformidade que é o nível de tensão que eu falei também para vocês e daí novamente também a gente vê na última coluna direita os valores em reais que a SEMAR pagou nos últimos anos para todos que o consumidor bom esse era o último slide como eu comentei eu vou passar a palavra para o meu colega que vai abordar também alguns aspectos relacionados à qualidade de atendimento consumidor e um último recado que eu deixo e que o Gustavo Neck vai tratar também com vocês é o seguinte principalmente na questão de nível de tensão que é um ponto que vocês atentaram como um problema com vocês consumidores reclamem reclamem diretamente para a distribuidora a gente chama de reclamação de primeiro nível na central de atendimento dela não resolveu a própria distribuidora ter movidoria para tratar o consumidor ainda não está satisfeito não resolveu entre em contato faça a reclamação diretamente na área a reclamação também é o indicador que a gente se acompanha para poder atuar os nossos distribuidores muito obrigado obrigado Hugo eu chamo então o Gustavo Neck para fazer sua apresentação Boa tarde a todos Boa tarde a todos no nome do presidente André Aguero da SMA do presidente das autoridades minha fala diz respeito às manifestações dos consumidores da SEMAR feitas para a auditoria da ANEL no ano de 2016 de que forma o consumidor pode se manifestar junto à auditoria da ANEL de duas formas a primeira a auditoria procura a opinião do consumidor como a auditoria faz isso? através de uma pesquisa de opinião todos os anos a ANEL faz uma pesquisa de opinião com todas as concessionárias 60 mil concessionárias do país nós fazemos um sorteio dos municípios e uma quantidade de consumidores para ser entrevistados e essa é uma metodologia que já vem sendo adotada pela ANEL há mais de 15 anos então através dessa metodologia é possível se avaliar pela opinião dos consumidores qual é o desempenho da concessionária essa pesquisa é a chamada IAS Índice Anel de Satisfação dos Consumidores aqui no Estado do Maranhão foram selecionados 450 consumidores no ano de 2016 para serem entrevistados e o resultado dessa pesquisa está apresentado nesse slide nós trouxemos o resultado desde o ano de 2012 então vocês podem observar que no ano de 2012 a nota atribuída pelos consumidores para a concessionária foi de 54 e aqui observando a evolução qual foi a nota do ano de 2016 foi 61,41 que é considerada razoável em comparação com o país com o Brasil a nota média Brasil o IAS foi de 64,86 então a nota atribuída pelos consumidores da Semar foi inferior à nota Brasil e a nota das demais concessionárias da região Nordeste foi 66,85 então como vocês podem observar o consumidor da Semar atribuiu essa nota uma nota em média um pouco inferior ao Brasil e um pouco inferior também à média das demais concessionárias da região Nordeste qual é a outra forma da ANEL coletar a manifestação dos consumidores é quando ela é procurada pelos consumidores então a primeira forma foi a ANEL que procurou a opinião agora nós também somos procurados pelos consumidores de que forma os consumidores nos procuram através da nossa central de atendimento principalmente e nós temos duas categorias principais de contato os consumidores procuram basicamente para solicitar informações e para fazer reclamações então aqui os slides trazem uma síntese dos contatos feitos na auditoria da ANEL desde o ano de 2012 então vocês podem observar que no ano de 2016 em média houve uma redução foram 3.788 pedidos de informação e 1.267 reclamações e como que esses pedidos de informação e reclamação são distribuídos esse slide apresenta as 10 principais categorias de pedidos de informação que nós recebemos na auditoria da ANEL no ano de 2016 o principal item que nós recebemos pedidos de informação na auditoria da ANEL em 2016 foi em relação a prazo de execução de serviço se o consumidor tem alguma dúvida sobre o prazo de execução de serviço e entra em contato com a auditoria da ANEL para perguntar qual é o prazo eu destaco que todos esses prazos principalmente de serviços conversais estão todos estabelecidos na resolução 414 então tem um anexo que tem uma tabela que consta cada tipo de serviço vamos dar um exemplo a religação quando a distribuidora faz a suspensão do fornecimento e o consumidor paga a conta e precisa religar existe um prazo esse prazo está definido na resolução 414 e outros serviços também então o principal item em relação a informações diz respeitar prazo de execução do serviço e o segundo item também mais perguntado paralelo é em relação a falta de energia quando existe uma interrupção do serviço o consumidor pergunta para a ANEL qual é a providência que a concessionária tem que tomar se existe algum prazo regulado como foi exposto pelo colega esses prazos também são regulados em indicadores de desempenho para a concessionária na parte de interrupção do serviço em relação a reclamações daquelas 1267 reclamações que nós recebemos no ano de 2016 essas são as principais categorias de reclamação então a gente pode observar em destaque questionamento reclamações relacionadas à extensão de rede então esse foi o principal item de reclamação da CEMAR junto à Auditoria da ANEL no ano de 2016 e em relação à falta de energia então o consumidor como reclamou para a ANEL principalmente sobre esses dois assuntos um pedido de extensão de rede que não foi atendido que a concessionária não atendeu ou uma situação de falta de energia e que também houve uma demora o consumidor insatisfeito reclamou junto à Auditoria da ANEL sobre a atuação da concessionária em relação à falta de energia já partindo do final da apresentação nós também verificamos o desempenho da concessionária em relação aos serviços que ela executa onde nem sempre o consumidor reclama mas ela é obrigada a nos enviar relatórios sobre o desempenho na questão dos serviços comerciais executados e no ano de 2016 qual foi o desempenho na semana ela recebeu ela executou 695.276 serviços diretos ao consumidor que pode ser de segunda via de fatura alguma ligação nova com o serviço de religação que envolve todo tipo de serviço comercial executado na concessionária desse serviço desse serviço no ano de 2016 5.6% dos serviços em torno de um serviço a cada 20 a concessionária executou fora do prazo quer dizer existe um prazo regulado para ela executar o serviço mas ela não conseguiu executar o serviço dentro do prazo então em média um serviço a cada 20 serviços que ela executa um serviço ela deixa de executar dentro do prazo e qual é a consequência o consumidor pode reclamar para a própria concessionária ou para a ANEL quando a concessionária deixa de incluir o prazo de serviço agora existe uma norma que define que quando ela viola o prazo de serviço ela é obrigada a compensar o consumidor e no ano de 2016 a somatória das compensações para os consumidores de violação de prazo de execução de serviço totalizou 6,6 milhões de reais então essa foi a consequência para a concessionária de violar os prazos de execução de serviços comerciais no ano de 2016 quando o consumidor está insatisfeito com o serviço é natural que ele busque alguém para reclamar isso no nosso dia a dia é esse nós atendemos as reclamações dos consumidores mas é importante que o consumidor saiba aonde ele pode ser melhor atendido onde ele pode ter a melhor resposta e nós a partir da nossa experiência o importante é o consumidor sempre que tiver um problema primeiro buscar a própria concessionária ao solicitar um serviço ao requerer da concessionária uma segunda via uma religação um serviço comercial se ele não for atendido a primeira providência que ele deve fazer é buscar a própria concessionária reclamar com ela para que ela tome a providência no caso da Semar ela tem um número gratuito para o atendimento o satélite de atendimento que é o 116 então o consumidor está insatisfeito com a Semar com algum serviço deixou de ser atendido a concessionária não cumpriu algum prazo busque o 116 mas se depois da reclamação no 116 ainda assim a concessionária não executou o serviço a contendo o consumidor tem direito a reclamar novamente porque em alguma situação eventualmente a concessionária precisa ainda completar o serviço ou pagar uma compensação e a segunda instância da reclamação do consumidor no caso do serviço da Semar é a ouvidoria da Semar então a ouvidoria da Semar ela tem o telefone 0800 286 9803 que é pra atender aquelas reclamações onde o consumidor já buscou o primeiro nível já buscou o teleatendimento 116 mas não ficou satisfeito então ele deve registrar sua reclamação na ouvidoria pra que a ouvidoria tome providências inclusive se for o caso ele veja algum procedimento que está sendo que não está sendo adequado pelas equipes comerciais então se o consumidor não ficou satisfeito com a tendência do primeiro nível procure a ouvidoria agora se depois de ter procurado a ouvidoria o consumidor ainda assim não ficou satisfeito é importante que nos procure e a NEL está à disposição de todos pelo também atendimento gratuito e horário comercial pelo telefone 167 então essa mensagem que eu deixo para os consumidores é importante que se estiverem satisfeitos procurem reclamar primeiro com a concessionária depois busquem a ouvidoria e se a insatisfação permanecer podem procurar a ouvidoria da NEL que nós também estamos registrando para tratar todos os que têm com a possibilidade muito obrigado Obrigado eu me chamo agora o Silvio Alvaldo para fazer sua apresentação Boa tarde a todos autoridade do governo legislativo autoridade do governo executivo federal estadual de presença entidades sindicais associações de classe órgãos de defesa do consumidor e consumidores do estado do Guaraní de uma forma geral vamos apresentar a metodologia de fiscalização do serviço de distribuição de energia elétrica inicialmente é bom destacar que historicamente a fiscalização da NEL ela era feita de forma reativa à medida que identificávamos o problema atuávamos com equipes de fiscalização lançadas ao campo para fazer ajustes de evidências e constatações de forma geral excluímos um processo administrativo e comitivo redundado em uma multa e a correlação com a solução do problema ou não variava muito com relação ao valor da multa e a perspectiva de uma nova fiscalização passado 20 anos a NEL faz 20 anos que foi fundada para 20 anos esse ano fazer essa pequena correção ano 2015 iniciamos uma reestruturação do processo de fiscalização e vocês vão ver ao longo da apresentação que essencialmente o que precisamos para a nossa fiscalização é a participação atuante do consumidor de energia elétrica fazendo as reclamações dos canais adequados de reclamação junto à distribuidora e não sanando as suas queixas diretamente com a nossa central de rendimento bem a ação estratégica avisa prioritariamente a ação de ações preventivas inteligência analítica utilizamos de forma ostensiva análise de bancos de dados das concessionárias acessamos remotamente a grande maioria dos dados comerciais técnicos das distribuidoras não recebemos isso de forma passiva acessamos diretamente os bancos de dados das distribuidoras o que minimiza uma eventual manipulação de informações então temos a segurança na grande maioria dos casos que os dados que trabalhamos são dados reais e que significam de fato a operação do dia a dia da vossa funcionária e por fim a fiscalização baseada em evidências depois que fizemos as as preventivas utilizamos análises de dados por fim juntamos tudo isso num processo de investigação baseado em evidências e havendo necessidade o processo administrativo instaurado a fiscalização dentro dessa perspectiva ela se pauta no que nós chamamos de pirâmide de compliance essa estrutura de conformidade ela está aderente com as melhores e mais modernas práticas de fiscalização adotadas no mundo utilizamos o relatório da OCDE para revolucionar o procedimento de fiscalização dito de outra forma nós utilizamos pesos e medidas diferentes se identificamos que determinada empresa ela é conforme na maioria ou na grande parte de suas ações apenas adotamos ações de monitoramento se no processo de acompanhamento identificamos que a empresa precisa de uma ajuda no sentido de compreender melhor os nossos regulamentos partimos para um diálogo setorial no terceiro momento identificamos desvios das concessionárias e aí usamos o mesmo princípio que é utilizado em qualquer processo verificamos se a empresa ela é recorrente naquela falha se ela atua com frequência fazendo descumprimento de regulamentos adotando ações de acompanhamento e por fim identificamos que a empresa ela é uma descumpridora quanto mais no marco editorial aplicamos penalidades exemplares e no limite inclusive trazendo aqui alguns exemplos do segmento de transmissão instauramos processos de capacidade e vocês do estado do marco devem lembrar também que a concessionária semar foi o primeiro caso de intervenção federal da agência nacional de energia elétrica após o processo de privatização que ocorreu no início dos anos 2000 em algum momento essa gestão não estava acontento houve uma intervenção da ANEL nesse sentido a ANEL já atuou assim também no grupo rede no ano de 2015 e estamos cada vez mais atuantes e vigilantes para evitar situações como essas bem foi tratado aqui tanto pelo doutor Gustavo Mogueira desculpa Gustavo Melli a necessidade de termos do consumidor de energia elétrica reclamar se vocês estão se os consumidores estão com problemas no atendimento comercial qualidade no fornecimento ou qualquer outra questão associada à distribuidora reclame pelos canais competentes além disso com base nos acessos que fazemos remotamente nas bases de dados das distribuidoras temos também o desempenho da distribuidora que é acompanhado pela superintendência de regulação da distribuidora para a identificação dos nossos alvos nós fazemos um cruzamento dessas duas percepções a percepção do consumidor e a percepção do desempenho da distribuidora ora se a distribuidora tem um serviço ruim por óbvio o indicador dela vai indicar que está ruim mas digamos que haja algum problema com esse dado ou que esse dado de alguma forma seja alterado pela distribuidora o consumidor fazendo a sua parte indicará que há um problema naquela concessão então o nosso trabalho de inteligência analista ele utiliza a percepção do consumidor e também o desempenho da distribuidora avaliamos reclamações atendimento da distribuidora convidoria da distribuidora convidoria da ANEL todos os dados que são registrados nas centrais de atendimento das distribuidoras da SEMAR por exemplo todos são acompanhados e auditados pela ANEL acompanhamos o nível de serviço a quantidade de ligações abandonadas a quantidade de ligações desligadas então tem a segurança que acompanhamos esses dados demandas externas e internas da mesma forma os órgãos de defesa do consumidor aqui do Maranhão associações de classe podem também fazer esse registro junto à ANEL juntamos recepcionamos tudo isso e fazemos um cruzamento de informações e temos também a pesquisa do IASI como já foi falado e além disso fazemos análise de indicadores técnicos segurança do tablado e das instalações essa matéria é uma matéria que intrinsecamente ela não faz parte do marco regulatório de tecnologia temos competências específicas do Ministério do Trabalho entretanto acompanhamos também continuidade do serviço conformidade de atenção tempo de ocorrências emergenciais isso se refere ao desempenho na área técnica como se refere à área comercial fazemos acompanhamento dos indicadores comerciais atendimento do prazo telefônico e tratamento das renovações campanhas de fiscalização anualmente iniciamos uma campanha de fiscalização identificar em cada concessionária alguns desvios em determinado procedimento por exemplo pedido de divulgação ou outro aspecto iniciamos uma campanha de formatizar as distribuidoras e faremos auditoria daqueles aspectos enviamos alertas promovemos autoregularização e ações de fiscalização ações de fiscalização na SEMAR hoje monitoramento monitoramento da ANEL não internais e a FEC não identificou nem qual é para a SEMAR análise acompanhamento dos planos de melhoria e providência nesses dois aspectos teleatendimento e FEC identificamos alguns desvios da distribuidora nesse sentido solicitamos que a empresa apresentasse um plano de regularização para o acompanhamento da área de fiscalização esses planos sendo acompanhado a contento o processo vai se encerrar haver desvio do cumprimento do plano e iniciar-se o processo de fiscalização da distribuidora e por fim há um processo de fiscalização um processo administrativo punitivo relacionado a apuração de indicadores referente ao ano de 2015 por fim apresento esse gráfico esse mapa da geografia que mostra a quantidade de pontos de suprimento da rede básica e a rede de transmissão do sistema interligado nacional que hoje atende a SEMAR esse mapa mostra que a SEMAR hoje ela tem diversos pontos de atendimento para atendimento em rede básica para fazer a distribuição dos consumidores do Maranhão a disponibilidade desses pontos para distribuição para interligação do sistema da SEMAR facilita em muito a expansão hora verificada da SEMAR no Estado do Maranhão se por um lado verificamos que houve uma soma de investimentos grande da distribuidora no Estado naturalmente com carência de investimentos ao longo dos anos mas também outra forma de verificar de vermos isso é a posição de destaque do Estado do Maranhão com relação à capacidade de distribuição de energia como foi falado no início pelo doutor André eu sou aqui da região conheço bastante o Estado do Maranhão conheço o Estado do Piauí e há uma até em um certo momento acompanhamos um problema entre a SEMAR e a SEMAR os consumidores de Teresina estavam migrando para o Estado do Maranhão em que pede a tarifa ser mais cara exatamente pela maior segurança e disponibilidade de energia para o desenvolvimento industrial daquela cidade então esse é o meu último slide agradeço a todos boa tarde obrigado senhor Val vou chamar o Ester depois do Ester temos só mais uma apresentação que é do Carraça e na sequência a gente abre para o Conselho de Consumidor e aí abre o debate de todos os inscritos vamos ver esse projeto e a apresentação boa tarde a todos primeiro todos os presentes os senhores as autoridades representam de inscrições sindicatos bom eu represento aqui a área de fiscalização do Conselho Financeiro do Anel eu trabalho na equipe de fiscalização da base de remuneração então essa apresentação é para falar sobre como é feita a fiscalização como funciona o processo de fiscalização da base de remuneração de remuneração peguei emprestado esse slide aqui da próxima apresentação só para contextualizar o que é base de remuneração então a tarifa tem parcela A parcela B comércio financeiro a base de remuneração ela afeta esses dois índices que é a remuneração capital e a depreciação eu vou chamar BRR de base de remuneração regulatória o que é essa base? talvez os nomes aqui são um pouco complexos de se entender são expressões do setor então só para ficar simples o consumidor um exemplo quando alguém vai comprar um caminhão para fazer transporte ele investe o dinheiro para comprar o caminhão e ele recupera esse dinheiro que ele investiu mas ele não pode só recuperar se ela empata ele recupera o dinheiro que ele investiu na compra do caminhão e ganha dinheiro com isso também então só que aqui na caminhão aqui são equipamentos elétricos são máquinas e equipamentos elétricos que a gente vai chamar de bens e ativos elétricos ok então a remuneração do capital é exatamente esse ponto ali é o ganho que você tem no caminhão exemplo do caminhão produção do capital é o que você ganha dinheiro com o frete e a depreciação que eu chamei ali no slide é a recuperação do capital investido bom bom então o que é base de mineração é uma base de ativos elétricos máquinas e equipamentos elétricos que são utilizadas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica essa base ela constitui ela constitui um valor que a distribuidora tem direito a receber para recuperar o capital investido e para render o capital que ela investiu eu vou explicar aqui como que funciona esse processo em quatro passos o primeiro passo é identificar o conjunto de ativos necessários para a prestação do serviço de energia elétrica a minha base é uma figurinha que ele custa um sistema de distribuição que atende consumidores com assentes de alta de média de baixa tensão consumidores industriais serviço público consumidores residenciais comerciais rurais ok então como se identificam esses ativos o que são esses ativos de distribuição em síntese são redes de distribuição linhas de distribuição subestações e medidores então é todo esse sistema elétrico essas instalações elétricas a gente vai chamar de base de ativos essas bases de ativos a gente vai chamar como se fosse caminhão que eu dei o exemplo no começo da apresentação então o passo é identificar esses ativos quais são os ativos que foram investidos são os investimentos que a empresa fez em sistemas elétricos nesses sistemas que eu estou falando que chamam de ativos então bom o primeiro passo é identificar quais foram os investimentos e em que foi investido esse é o primeiro passo identificar isso o segundo passo é atribuir valor a esses ativos quando você compra um caminhão você pode comprar um caminhão muito caro para comprar barato tem diversos preços tem que se atribuir um preço que seja adequado ao caminhão então é a primeira coisa tem as instalações elétricas você tem que atribuir um preço adequado às máquinas e equipamentos do sistema de distribuição então o que é o que é o passo 2 o passo 1 você identifica o ativo o passo 2 você atribui valor então o passo 2 é o processo de precificação desses ativos dessas máquinas e equipamentos bom só que a metodologia que a AMEL emprega para valorar os ativos para atribuir preço para atribuir valor desses ativos não é qualquer metodologia é uma metodologia própria da AMEL que está regulamentada no submódulo 2.3 do PRO-RED o PRO-RED ou os procedimentos de regulação tarifária é um ativo da AMEL que fala sobre como tem que ser o tal catarifa bom aqui tem uns valores um pouquinho mais complicados de como é esse processo de valoração o que a metodologia da AMEL diz a metodologia da AMEL utiliza o conceito de BNR BNR é valor novo de reposição que é igual a valor de FAP para mais um ponto mais CA mais JOA o que é isso? o VF é o valor de FAP com o equipamento menor CA é o constitucional e mais o JOA um exemplo simples instalar um POST então para instalar um POST você tem o valor de FAP que é o valor do POST só que um POST vai instalar você precisa do que? você precisa da praçadeira da cruzeta do isolador você faz o que? você coloca o POM que é o componente menor para o POST mas você vai instalar você pode ser de obras civis você precisa de projetos você precisa de serviços você precisa transportar ele até algum lugar e isso é o custo adicional e por último tem o juros sobre a obra em andamento porque a obra ela ama tem os juros assim como quando você vai de financiamento também tem os juros aí que corre no seu financiamento ampliado então cada ativo tem um PNR que é o valor novo de reposição é o valor como o próprio nome diz é o valor novo é a composição desse valor é a base bruta que a gente quer chamar de base bruta BRR bruta ok bom isso é para curar quanto vai ser a recuperação do capital lembra exemplo do carnal tem que recuperar o capital investido o investimento isso é o que a gente nós chamamos de BRR bruta bom e a remuneração do investimento você recupera o investimento também então se é só recuperar o investimento de fato eu tenho o BMIU o que é o BMIU pega o valor um ovo do ativo tira a depreciação dele e tira o índice de aproveitamento porque às vezes um exemplo um transformador de substração que é um componente grande ele não está sendo utilizado no seu valor da amplitude então se remunera apenas aquela parcela que está sendo utilizada então se chama de índice de agotação aproveitável que é o índice aproveitável que se chama de IA ali na segunda fórmula então o que é o BMIU é o valor de mercado de uso é o valor a situação do ativo naquele momento você abaixa o foco que você está analisando um carro por exemplo o que é o BMIU de um carro que foi comprado há 3 anos atrás que é o valor de mercado dele hoje é o valor de mercado de uso é a tabela FIP que a gente chama então a gente chama de todos os ativos de substações linhas redes a gente dá o valor de que nós chamamos de passo de remuneração líquida que é a BRR líquida bom e a BRR líquida é o valor que ela será utilizada para recuperar para remunerar o capital para remunerar o investimento bom quem é que faz esse processo de valorização então todos os ativos da empresa eles são avaliados e se constitui um laudo de avaliação esse laudo de avaliação tem o valor da base bruta da base líquida e o descritivo de todos os ativos com isso respectivo descrição de o que é ser uma rede ser uma linha ser uma situação e o seu valor o seu processo de valorização quem é que faz isso é uma empresa avaliadora credenciada pelo anel um exemplo simples para entender isso quando você vai tirar a carta de motorista ele tem que fazer exame médico quem é que faz exame médico é um médico credenciado pelo detran não é o detran que faz isso é um médico aqui a mesma coisa quem faz a avaloração dos ativos da distribuidora é uma empresa avaliadora que é credenciada pelo anel ok por que por que é feito isso porque o negócio do anel não é ficar avaliado no ativo o negócio do anel é regulação e fiscalização dos serviços de energia elétrica como é que se faz isso a empresa avaliadora não pode fazer de qualquer jeito ela tem que observar o anel da del que é o pro-ret que também tem regulamentado pela resolução 6.8.9.2015 só para reforçando o credenciamento de empresas que fazem esse processo de avaliação também é regulado pela resolução anel de 6.3.5.2014 bom passando o passo 1 2 e 3 chegamos ao passo 4 esse lá tem o valor da base bruta e da base líquida ok ou seja da remuneração o valor base para a remuneração e o valor base para a recuperação do investimento só que a anel tem que fiscalizar esses valores por que tem que fiscalizar? para ver se tem se está em conformidade com a regra com a regra que é a minha regula e fiscaliza então a área do trabalho ela tem que fazer esse processo de fiscalização ela fiscaliza para ver se o valor está em conformidade com as regra se está adequado se não tem investimento imprudente os investimentos tem que ser prudentes então a fiscalização tem esse papel a gente tem que identificar isso e promover as corrisões necessárias após passar a etapa de fiscalização tem o valor da base de remuneração fiscalizada esse valor esse valor da base fiscalizada o próprio colega na próxima apresentação vai explicar isso esse valor ele é empregado por tal da tarifa tá então o círculo brinco de fechão de tarifa o valor da base ele vai para a tarifa depois que é fiscalizado esse valor como que é o rito processual disso em 120 dias antes da data de revisão a empresa entrega um laudo no caso da CEMAR a CEMAR entregou o laudo para a ANEL no dia 2 de maio tá esse laudo de avaliação aí a ANEL começou a fiscalizar no dia 15 de maio e esse trabalho não está concluído esse trabalho vai ser concluído agora na segunda quinzena de julho lá teremos a base de remuneração fiscalizada os valores fiscalizados ah então o que foi para a agência pública o que foi para a agência pública da CEMAR então vamos mostrar os valores da base da CEMAR esses valores aqui que foi para a agência de base bruta em torno de quase 5 milhões taxa de remuneração 3,2% taxa de remuneração de depreciação em média os bancos ativos e a base inigna 3,6 bilhões esses valores são os valores que estão no alto que ainda não foram fiscalizados esse é o valor que vai para a agência pública tá a base bruta de taxa de depreciação ela serve para calcular a cota de reintegração regulatória que é a QRR o que é isso? é a recuperação do capital quando você investe faz o investimento você tem que recuperar o investimento isso é para recuperar o investimento e a base ali que está ali embaixo dos três para vocês ele é para cálculo ele é base para cálculo da remuneração do capital que é para remunerar tá é o ganho do capital investido ok ali tem os valores ali eu estou só antecipando esses valores vão ser melhores visitados pelo próximo colega e vai fazer a próxima apresentação tá então lembrando esses valores de base que estão em audiência pública eles não são valores fiscalizados o valor fiscalizado ainda está em apuração tá e a a expectativa de nós finalizarmos todos os processos agora no final do mês ok hoje eu vou apresentar isso eu agradeço a todos obrigado Wesley senhores eu sei que todos estão ansiosos para fazer contribuição no nosso processo faço um apelo só um pouquinho mais de atenção é a nossa última apresentação agora o Carlos Carrasso então vai apresentar o que de fato todos aqui querem saber como é que faz o cálculo da tarifa então esse é o objetivo da apresentação e na sequência após ouvir o conselho de consumidores a gente abre espaço para todos os presentes boa tarde boa tarde a todos eu sou o Carlos Carrasso da supervivência de gestão da equipada do anel eu vou apresentar os resultados da revisão da semar e também o ponto que as tarifa são calculadas o primeiro slide é o caminho da energia elétrica nada vai mostrar o ponto que funciona a cadeia do gerador elétrico que é a primeira geração com a terra elétrica com a terra elétrica logo depois da energia gerada ela passa pelas linhas de transmissão aquelas maiores que nós vemos nas estradas por exemplo e da transmissão tem uma conexão com a distribuidora passa para a distribuidora aí sim na semar que distribui os consumidores então a distribuidora ela vem cá está dentro dos consumidores e também tem que repassar os outros agentes da cadeia como a transmissão os geradores de energia que é o ponto de energia do ambiente de contratação e também os encargos centoriais que ela repassa ela tem que ter uma parcela que então ela fala que a gente marca a conta então o que está em contínio na tarifa geração transmissão distribuição e os encargos centoriais aqui o que é ideal quando a gente vai fazer uma operação de tarifa no ponto de vista do consumo que tem uma normalidade de rendição de energia e uma tarifa justa com a publicidade tarifária já o distribuidor ele quer custos operacionais eficientes para ele fazer a operação recuperar os seus crescimentos e também receber a tarifa que ele tem que pagar por exemplo as transmissoras as geradoras então a mel atua nesse buscando equilíbrio entre esses agentes e dentro do equilíbrio sempre observar a qualidade do serviço que foi comentada pelo mundo observar a publicidade tarifária na tarifa justa observar também o equilíbrio econômico financeiro da concessão ou seja o contrato de concessão as normas setoriais e os regulamentos aqui é como definir o norma de data estamos discutindo aqui uma RTP uma revisão para o periódico ela é realizada em média a cada 4 anos e ela avalia e definir o custo da distribuição da parcela da distribuição da senar avalia as metas de qualidade perda de energia ela vai definir essas metas e os componentes do fator de x podem ser tarifários o fator de x eu vou explicar adiante os outros processos tem o reajuste e o tarifário manual e isso ocorre anualmente quando não ocorre a revisão ou seja os próximos 3 processos tarifários vão ser reajuste e tarifários anuais e o reajuste a gente vai repassar a distribuidora a previsão dos custos de geração transversão encargos vamos atualizar a parcela da distribuidora pela inflação menos o fator x e também a gente vai verificar se a previsão do processo tarifário do trionário estava adequado com o que foi realizado eu chamo de componente financeiro que eu vou explicar a seguir e também temos o processo tarifário que são a revisão de tarifários da ordem de tarifário quando tem um desequilíbrio para o contrato de concessão ou quando tem um fato de trabalho de tarifário aqui é como é calculada a tarifária na revisão então foi o que eu comentei tem os custos não gerenciáveis pela distribuidora compra de energia transmissão de energia e cargos setoriais esses custos a gente denomina rompê marcelar e tem a parcela B sermos os custos da distribuidora da Semar mais os componentes financeiros então a parcela B custos gerenciáveis operação e manutenção a remuneração de capital que o colega o Wesley comentou e a depreciação também comentada por ele mais os componentes financeiros então a compra de energia nada mais do atendimento do mercado da Semar não precisa comprar essa energia normalmente de contratação regular ela compra para atender o mercado mas ela tem que ter mais energia do que isso porque a energia por uma questão física é inerente ao seu sistema existem as perdas técnicas que ela acaba em perdas de energia são as técnicas as perdas inerentes na natureza do sistema da eletricidade tem as perdas não técnicas também são as perdas comerciais que ali está por exemplo um cara que furta a lufrauta a energia faz algumas coisas para conseguir ter a energia sem pagar e o com isso é como gato e o montante de energia também é necessário aqui as perdas da distribuição sobre esse processo que está em discussão em audiência pública inclusive os valores ainda podem ser alterados não são definitivos estão ainda em fase de término os cálculos e também vamos analisar todas as contribuições da audiência pública então são valores provisórios mas um de perdas técnicas que colocamos está na faixa de 10,5% perda não técnica 7,65% sobre a energia injetável porque sobre o mercado de baixa tensão maturada está ao redor de 12% é um valor considerado muito bom comparado com outros distribuídos como a CEPISA a CEPA então a CEPA faz um bom papel nesse sentido então as perdas notais que nós estamos reconhecendo no processo que ainda são provisórias estão na hora de 18,15% enquanto a perda média praticada pelo distribuidor próximo disso é 18,430 18,430 aqui a transmissão de energia que cobra os custos de transporte custo da distribuição então é o custo daquela daqueles filhos da estrada custo da transmissora tem que ser repassado e isso também é um valor que pode impactar as tarifas os encargos setoriais são encargos cobrados na tarifa definidos em lei são formados ali no Congresso então tem a compra e desenvolvimento energético está destacado que é o principal encargo por exemplo nota da tarifa social de energia o programa muito para todos a mobilização e tem outros encargos também como a taxa de fiscalização programa de incentivo das fontes alternativas pesquisa e desenvolvimento de ciência energética e o encargo de serviços do sistema de energia e de reserva que é para a contribuibilidade da entrega da energia aqui os custos da distribuição são os custos que são avaliados no processo o primeiro é o custo operacional são os custos regulatórios que são necessários para operar e manter o sistema ou seja as redes as linhas transformadores pagar os empregados o atendimento comercial ao cliente e nós repassamos a tarifa não o custo geral mas assim o público considerado eficiente conforme a metodologia do cálculo a parte dos investimentos que são recursos reconhecidos como imediatos para a expansão do sistema de atendimento a novos consumidores modernização e substituição de equipamentos seria mais da parte por exemplo do que o S recomendou na base de recuperação aqui é um fator X então também é calculado no processo de revisão que é uma parcela da distribuição ou seja que é focado na distribuição e que vai ser corrigida pela inulação menos o fator X o que é o fator X? seria um compartilhamento do dano de produtividade da distribuidora com o consumidor e como que isso ocorre? na medida que o consumidor quando o equipamento novo na sua casa aumenta o consumo a distribuidora não tem custo adicional para atendê-lo então ela vai ganhar produtividade e aí nós definimos na revisão do valor para compartilhar com o consumidor nos próximos processos tarifários então no caso a parte P do fator X que é o PD que chama produtividade deu 1,49% tem a parte de ter que é uma trajetória que a gente avalia isso também se o custo que foi considerado eficiente deve recusir no caso conforme a metodologia deveria recusir então dá 0,24% isso é um dos próximos processos e tem o componente que é a qualidade se a distribuidora piora a qualidade ela vai ter um valor percentual adicional que vai receber com alguns consumidores ela melhora consegue uma pequena melhoria nesse valor do fator X que por enquanto está em 1,33% significa então que na parcela da distribuidora nos próximos reajustos vai ser atualizado pelo índice de inflação menos esse percentual ou seja vai ficar abaixo da inflação para os próximos três anos então é uma notícia positiva para o consumidor mas o valor também é provisório porque o cálculo ainda não se encerrou da tarifa da semana aqui os componentes financeiros que é importante eu falar porque é uma das principais causas de impacto nessa tarifa que são arrebaçadas anualmente as tarifas objetivando neutralizar as variações de custo da parcela A que ocorre eles perguram por 12 meses eu vou explicar aqui no gráfico como funciona isso tem um valor que a gente define para a distribuidora que é uma previsão da parcela A que vai ser gasto por compra de energia transmissão em cargos setoriais 100 por exemplo e aí depois que termina o processo a gente vai avaliar o que aconteceu para ver se essa previsão está aderente à realidade então nós verificamos depois que terminou o processo no caso do reajuste de 2016 que foi 110 por exemplo que foi que a distribuidora precisou repassar de corrente desses custos então o valor pago final por ela foi 110 é incluído no cálculo tarifário esses 10% que no caso aqui seria 10 reais no processo em vigor que existe esse item que se chama componente financeiro ele pode ser positivo se for um valor verificado maior do que previsto mas pode ser negativo também no processo tarifário do ano passado ele foi negativo e os componentes financeiros que perduram por 12 meses na tarifa que no ano passado foi negativo só que ele sabia esse ano que já tem um efeito positivo e assim sucede quando se trata de um componente financeiro também tem os tributos na tarifa o piso o piso e o ICMS que o doutor André já comentou sobre o ICMS do Baranhão e os resultados da revisão tarifária são resultados preliminares ainda mas que apontam com efeito médio de 18,75% ao consumidor aqui e por que que está dando esse aumento por que o que explica isso primeiro são os componentes financeiros o componente financeiro representa 6,80% desse total que está sendo incluído por que os itens da parcela de compra de energia principalmente o que se verificou foi o de anel a previsão do anel estava baixa do valor que a distribuidora é necessível detalhe que o componente financeiro que foi colocado nós utilizamos o valor que a empresa estabeleceu e está em processo também de término ou seja está em andamento sendo analisado pelo anel para ver se vai ser esse valor mesmo então é provisório tem uma retirada do financeiro anterior no reajuste do ano passado que causa um impacto da ordem de 2% também então só os componentes financeiros nesse processo representam praticamente a metade desse valor da 9% lembrando lembrando que esse componente de 6,8% no processo no próximo processo tarifário no reajuste ele deve sair e assim que ele sair vai ter um efeito negativo ou seja a tarifa do ano que vem pelo componente financeiro deve ser negativo nesse componente já o outro impacto significativo é o da distribuição que é de 6,13% principalmente decorrente do que o colega Wesley explicou que é a remuneração dos ativos essa remuneração dos ativos que ainda está em andamento representa nesse nesse percentual 4,69% ela também explica o aumento em questão que está sendo discutido o terceiro motivo seria a transmissão a transmissão está impactando 4% no processo de revisão e esse é um efeito que ocorre em todo o país em todos os processos nesse ano está tendo um aumento nessa ordem de 4% a 6% decorrente de custos anteriores que não haviam sido considerados desde 2013 então a transmissão então o que ocasiou o impacto principalmente componente financeiro distribuição a parcela da distribuidora da sua remuneração e a transmissão aqui é um efeito para subgrupos dos califares de 18,75% lembrando que para o residencial esse efeito como disse provisório ainda é de 19,05% e para o grupo agro grupo industrial um efeito médio de 17,92% aqui a evolução da tarifa do estado se eu observar o gráfico desde 2007 os índices de inflação e a tarifa aqui no Maranhão de Energia da Semar a tarifa que é a coluna azul os índices de inflação em linhas verdes e vermelhas a tarifa atual que está sendo proposta que é a última ali ela ainda se encontra abaixo dos índices de inflação enquanto o IGP e o PCA foram de 82% nesse período a tarifa do consumidor residencial considerando esses 18% seria da ordem de 56% observa também que em 2013 teve dois impactos tarifários bastante significativos que foi a redução de 18% da tarifa e seguido a revisão tarifária na semana claro que de 2013 para cá teve um aumento significativo mas partiu de uma redução aqui os custos na planta de energia que é uma tarifa de 100 reais então o consumidor paga 30 vão para a planta de energia aproximadamente 34 para a distribuidora 4,70 para a transmissora 9 encargos e 21 tributos isso seria já considerando o valor que está ali o vigente para a audiência pública e tem também o mecanismo das bandeiras tarifárias que foram produzidas com o objetivo de atenuar o impacto desse componente financeiro que eu expliquei porque a bandeira tarifária já dá o sinal no exato momento do uso da energia que se não tivesse esse sinal seria reajustado por um componente financeiro no futuro então o consumidor já fica sabendo de acordo com as condições hidrológicas como que está a bandeira tarifária atual a bandeira verde é que o tarifo não só é a Grécia que as condições hidrológicas estão boas normalmente no Brasil produz mais energia por hidrelétricas a bandeira amarela as condições de geração menos naturáveis da Bíblia crescer de R$8 para cada 100 kWh e tem também a bandeira vermelha em caso de os reservatórios estarem com problema socialmente de térmicas que as condições de geração são mais custosas e aí pode ter uma para a Grécia de R$3 para cada 100 kWh ou R$3,50 para cada 100 kWh e aqui as próximas etapas da audiência pública até 14 de julho o envio das contribuições da via documental vamos receber 15 de agosto deve ser a reunião da diretoria colegiada da ANEL que vai tratar do processo e aí sim o resultado definitivo e no dia 28 de agosto a aplicação das novas tarifas este é o programa próximas etapas eu encerro o que a Rafa agradeço a apresentação desde o que pode nos lares anterior quero só fazer uma observação que diante de conversa tivemos com os secretários de juízo com o deputado Eduardo Braia com o deputado Pira do Lébio do curso para que se programe a tarifa já como está estabelecido um contrato de concessão que estabelece os direitos e as obrigações o aniversário da concessionária é dia 28 de agosto então a parê que está publicada no dia 28 de agosto o colegiado da ANEL se reúne para decidir sempre as terças feiras a primeira terçafeira antes de 28 de agosto dia 22 de agosto então esse assunto será subito ao colegiado até o dia 22 de agosto e quando vamos deliberar os interessados tem direito a organização em 10 minutos perante o colegiado então para esse programa vamos pactuar que será deliberado no colegiado dia 22 de agosto obrigado pela idade de apresentação senhor eu agradeço a atenção de todos sei que é um pouco demorado mas é complicado isso tem que explicar o processo de cálculo de tarifa de uma concessionária de energia a apresentação da equipe da ANEL acabou nós vimos mais uma apresentação antes de abrir a palavra a todos os senhores então chamo um representante do do conselho de construídores da concessionária SAMAR que é o senhor Francisco de Assis Pérez Soares vai falar pelo conselho de construídor pois não não estou falando de dia 20 a terça-feira anterior mas como que está 28 a primeira terça-feira a terça-feira dia 22 vamos para aqui dia 22 para que todos os programas queiram fazer essa tentação no poder de cálculo boa tarde eu sou Francisco Eduardo estou aqui nessa apresentação um consultor do conselho de construídores da SAMAR então a minha manifestação aqui é restrita ao entendimento major do conselho eu vou fazer uma breve apresentação e breve considerações sobre a visão do conselho dos consumidores sobre a revisão tarifária periódica referente ao próximo ciclo você me desculpe aqui eu vou colocar o favor desculpe porque o meu transparente quebrou eu estou como unguês e uso grau se não o lembro está ali naquela terra Bom, eu não estou olhando bem. O Conselho de Consumidores da SEMAR é um órgão criado por lei e que funciona a partir de uma resolução da ANEL. Então, ele tem uma composição que representa as diversas categorias de consumidores, comercial, industrial, residencial, rural, poder público. E o colegiado exerce uma atividade não remunerada, representativa a partir de um processo também de consulta pública, e cumpre o mandato. Ele não tem personalidade jurídica, mas apesar disso, ele tem total autonomia técnica para poder emitir sua posição, a opinar sobre questões de revisão tarifária e outros assuntos regulamentares que estão disciplinados na resolução da ANEL. Conforme eu falei, ele é formado pelo poder público, classe rural, classe residencial, classe comercial, classe industrial. O que que faz com o Conselho? O Conselho, ele se reúne periodicamente para, além dessas atividades consultivas e alternativas, o Conselho desenvolve atividades práticas no que ele considera prerrogativas suas e ações para incentivar, incentivar, para fomentar uma redução de consumo, no que tange de alto serviço, e busca também ações que motivem a eficiência energética. recentemente foi feita uma grande campanha de redução de consumo em rádios locais, também nas faturas de energia e com foneiros distribuídos, incentivando essa redução do consumo, a evitar o desperdício. Alguns flagrantes aí de ações. Eu apareço aí como, na época, como presidente do Conselho, né? Hoje eu estou afastado. A equipe Márcia está aí e a equipe que compõe a assessoria de chatinho do Conselho. Em relação à revisão da infalha periódica de 2017, existe, como foi dito aí pela ANEL, um conjunto, um passo a passo que começou lá no mês 5, no dia 4. Quando recebemos cálculo preliminar da região tarifária, fizemos uma reunião do ANEL no dia 10. No dia 18, tivemos acesso a essa nota técnica fiscal. No dia 24, foi publicado no Diálogo da União o aviso de apertura da audiência pública. No dia 6 de julho, depois do processo de adiamento, fizemos uma reunião prévia hoje pela manhã do Conselho, para deliberar sobre a posição dessa audiência. Bom, as considerações em relação ao tema, para isso eu vou colocar a última lâmina, todas, na verdade, o que importa para o consumidor, basicamente, dos dois topos. O consumidor sempre quer a prestação do serviço com a melhor qualidade e com o preço mais baixo. Vamos dizer, com o preço justo. Eu preciso, eu prefiro usar o termo preço módico, que é aquele preço que a gente pode pagar sem grandes impactos na nossa economia doméstica. Mas nem sempre o preço módico é no sentido do preço justo que a gente considera que é muito intuitivo. o preço justo da energia. Então, o Conselho, como é um Conselho de Consumidores, que reúne diversos entendimentos de categoria, do mais, vamos dizer assim, do que ter menos condições financeiras de pagar, que a gente pode considerar que é o consumidor rural, até o mais abaixado, nós temos visões ali que necessariamente não são uniformes. Então, um Conselho tão múltiplo em termos de representatividade, às vezes, ele não tem uma posição pronta para dizer sobre essa revisão, que ela é obrigatória, não pode deixar de haver essa revisão. E essa revisão pode ser para mais ou para menos. Tivemos vários casos aqui em que a tarifa foi reduzida, foi abaixada. Valores negativos. E agora, com a nota técnica da Léo, a gente se defronta com uma proposta de um valor que torna em 2019, que no primeiro ponto a gente imagina, puxa, isso é o mais novo bolso. A moticidade tarifária estaria prejudicada? E para responder essa pergunta, o Conselho vem se reunindo, debatendo com as diversas categorias representadas, não é? E, a partir de reuniões com o anel, e com análise de nota técnica, e com discussões internas, a gente tem consciência de uma coisa. a nossa tarifa, ela é basicamente feita a partir de conjunções de duas parcelas, uma parcela A e uma parcela B. A parcela A é toda aquela parte que a gente não gerencia. Nós não temos nenhuma noçada, que eu não tive nós, o sistema regulatório, a distribuição dos conceitos. São encartes setoriais, enfim, são custos sobre o valor da energia, os valores que a gente não tem gerenciamento. E tem a parcela B, e a parcela gerencial. Aí é onde a distribuidora pode mostrar-se mais ou menos assim. Da análise da nota técnica, o Conselho, hoje, ele tem a absoluta convicção, ele tem a absoluta convicção que a parcela A, o governo federal deveria olhar sobre uma visão mais social e tentar minimizar a transferência para os consumidores de qualquer possível erro de condução de política energética para trás. a medida provisória que a medida provisória 179 guardou no bojo, guardou, foi enviada de um erro que não foi previsto. Não consideram uma medida que procurou prejudicar nenhum. Mas, voltou a combinar com São Pedro a depressão dos 5 dias. Então, a medida provisória ensejou, naquele momento, uma redução e que, hoje, trouxe um descompasso no sistema atalifal que agora está vindo a ponto. Então, o Conselho de Consumidor do Carsemar roda à Agência Nacional de Energia Berta que envia esforços para que não seja repassada para o consumidor todo o ônus da perda de controle do tarifário. E que a gente reparta isso com o contribuinte. De outra forma, dizendo, que o erário arque com parte dessa política em função da antecipação dos contratos de geração para não penalizar o consumidor. Em relação à parcela B, os senhores da ANEL, eu aqui queria também cumprimentar o Beto Trono pela possibilidade de estar aqui falando hoje, né? Acabei não cumprimentando a mesa pelo descuido. E queria rogar a ANEL em relação à parcela B, que é a parcela gerenciada, que a ANEL examine com toda a justeza possível, sem pensar em ajudar e sem pensar em prejudicar todo o conjunto de investimentos da SEMAR relativo ao centro anterior. Que seja permitido apenas com um investimento prudente ou essencial. por quê? A cada investimento que não tenha sido prudente e a ANEL considerar prudente, a nossa tarifa vai ser levada. Eu tenho certeza que a ANEL ainda, em estudo desse item, não está ainda consolidado, poderá rever todos os investimentos da SEMAR e apontar e apontar de uma forma justa para garantir a modicidade tarifária o que seja prudente e o que não seja prudente. Então, seriam essas as considerações finais do processo de consumidores da SEMAR. Em relação à parcela A, que o governo federal redefina uma política de transferência de ônus por uma política que talvez não tenha dado certo na negociação com a antecipação dos contratos de relação. E que na parcela B seja visto com critério absoluto de injusteza os investimentos prudentes para não elevar o valor da tarifa que ora se discute e que no dia 22 por revolução motivatória da ANEL será aplicada aqui em nosso estado. sendo essas considerações lembrando a todos os senhores que essa posição do Conselho de Consumidores é absolutamente racional, desapaixonada e importante para que o mercado regulatório da energia aqui no Maranhão possa possibilitar que a gente continue tendo uma melhoria de qualidade de qualidade a um preço justo que seja no sentido de não se perder a modificidade tarifária que como momento econômico brasileiro não se precisa comentar é um momento talvez muito pouco propício para aumentos nessa ordem de grandeza em quase os 19%. muito obrigado agradeço a mesa também pela oportunidade de manifestação do Conselho de Consumidores da Semar agradeço o senhor Francisco de Assis Pereira Pérez Soares que é o representante do Conselho de Consumidores da Semar bom vou passar a palavra agora aos inscritos temos um grande um grande número de inscritos são 31 inscritos até o momento mas a lista está aberta e eu quero combinar com os senhores é o rito aqui a ser seguido para chamar então vou chamar primeiro o secretário de Estado na sequência dos deputados estaduais aqui presentes depois o procurador da República na sequência o procurador do Estado e depois eu vou alternar um consumidor uma autoridade um consumidor uma autoridade então passo primeira palavra ao secretário de Indústria Comércio e Energia do Estado do Maranhão secretário Simplício Qual é o tempo que cada um tem? O tempo que já vai entrar? Veja o desejado é que cada um fale por 5 minutos mas eu entendo que a matéria é árida o aumento que está sendo proposto é elevado e nós então vamos ter tolerância aqui para ouvir e permitir que cada um dos senhores se manifeste que cada um dos senhores tem uma oportunidade que cada um dos senhores tem uma oportunidade que cada um dos senhores boa tarde a todos e a todas gostaria de saudar a todos os presentes em primeiro lugar pelo interesse de estar aqui hoje nós estamos nós achávamos que deveríamos ter mais interessados um assunto que é de extrema relevância para o Estado o Francisco foi muito feliz aqui nas suas colocações colocações que eu tenho feito através da imprensa nos últimos dias eu não vou me ater aqui a dados técnicos até porque eu me considero muito insatisfeito com as apresentações feitas pela anel até esse momento na justificativa ou na transparência dos dados que nós deveríamos ter tido mais acesso para a justificativa desse aumento tarifário particularmente eu queria levantar apenas que como foi frisado pelo Francisco que esse aumento não apenas deixou de ter a combinação com São Pedro mas também foi feito em cima do arcabouço que está totalmente ultrapassado em decorrência do momento econômico em decorrência de uma série de tempestes que nós estamos vivendo nesse país e principalmente aqui no estado Maranhão um estado que deveria estar em frangalhos mas que pelo trabalho pelo esforço que o governador Flavio Dino tem feito no sentido de manter aqui no estado o equilíbrio fiscal a gente tem conseguido aí alguns números positivos de economia interna em relação a questão das tarifas eu quero somar como tenho feito desde o início dessa discussão com o conselho com as palavras do Francisco e lamentar uma fala do nosso representante da ANEL aqui quando atribuiu à imprensa do Maranhão que eu creio que vai se defender que ela que estava transformando a situação numa numa uma coisa exclusa eu particularmente lhe reiterei e reforço aqui em público que a primeira audiência realmente foi muito mal divulgada a secretaria de estado de indústria comércio e energia só recebeu o local e o horário da audiência pública na véspera da audiência pública então não foi um terrorismo da imprensa mas realmente foi uma infelicidade muito grande da ANEL na condução dessa da audiência inclusive cheguei a lhe avisar que correria-se o risco de ter a suspensão da audiência o que realmente ocorreu mas como representante do setor produtivo aqui do estado tenho convivido com situações que realmente causam grande preocupação e por externer isso à equipe da SEMAR com quem dialoguei também bastante eu acho que o diálogo num momento como esse ele é fundamental e a gente buscou dialogar com a ANEL dialogar com a SEMAR que estamos recebendo preocupantes números do setor produtivo aqui do estado do Marinho tem negócios que hoje estão empatando e isso não é em decorrência dos governos municipais ou do governo estadual mas é de uma completa degradação da economia em âmbito nacional um processo que começou lá em 2008 e pouco se fez para que ele fosse evitado então muitos negócios hoje no Maranhão estão empatando quando dá para empatar e esses negócios estão muito preocupados porque usam a energia elétrica com força produtiva e vai haver um impacto muito veneno nas contratações atuais ou nas contratações futuras e mesmo no processo produtivo aqui no estado do Marinho portanto eu gostaria que também em não podendo fazer muito pelo arcabouço que eu volto a repetir está totalmente ultrapassado fora confeccionado num momento em que se apostava em crescimento econômico nesse país e o que a gente vê hoje é um completo retrocesso da economia eu venho somar esforços aqui tanto junto a companhia como tenho feito desde que nós iniciamos essas tratativas como também com o anel de que nós relevemos esse aumento que ele é completamente abusivo num momento como esse ele é impactante impactante e é completamente degradante para a economia do estado do Maranhão como disse a Semar na última no último diário que tive com eles eu acho que a falta de um cálculo é do impacto desse aumento na economia do estado do Maranhão pode trazer consequências piores inclusive para a própria companhia que pode ter aí uma queda de receita proveniente de negócios que vão fechar e de outras situações que podem ocorrer com o aumento aí da inadimplência e etc. Gostaria de frisar que em particular gostaríamos de ter acesso aos cálculos das perdas tanto as perdas em decorrência de fraudes de desvios como também das perdas alecadas aqui pela NEO porque a soma das juros é quase 12% e isso tem que ser claramente demonstrado porque quem vai pagar essa conta é o consumidor maranhense e para nós precisamos de toda a transparência possível nesses números porque eles impactam diretamente na conta final repito e reitero acredito que o diálogo é o melhor caminho e o diálogo é o caminho que nós buscamos estamos buscando ter com a NEO e com a Senado e gostaria muito que fosse relevado em nome da população do Maranhão e principalmente em nome do setor produtivo que já está com uma carga muito pesada prender esse país não é fácil nós temos uma carga tributária que realmente ela não é particular do Maranhão ela é particular do Brasil empreender no Brasil é realmente uma aventura e um impacto como esse num estado pobre como o nosso num momento de dificuldade econômica realmente vai trazer sérias consequências muito obrigado Obrigado senhor deputado na sequência eu tenho dois deputados estaduais inscritos eu vou seguir aqui a ordem de inscrição então eu chamo o deputado Eduardo Brad muito boa tarde a todos e a todas eu quero saudar mesmo a pessoa do diretor André e saudar todos aqui presentes especialmente os consumidores de energia elétrica do estado do Maranhão doutor André primeiro dizer que pra mim enquanto cidadão enquanto deputado estadual essa audiência pública só faz sentido se dela tiver algum resultado prático que a gente não esteja aqui hoje ouvindo as explanações as apresentações que foram feitas sabendo que esse reajuste já está decidido tomado e que nada vai alterar senão eu sairia daqui realmente muito frustrado e nós vamos ver se isso é verdade ou não quando a diretoria do Anel se reunir para definir o índice da revisão tarifária no caso do Maranhão segundo ponto dizer que entendo que essa audiência pública está acontecendo no Maranhão para que a gente possa discutir essa revisão tarifária na atual realidade do estado do Maranhão não fosse assim a revisão tarifária seria feita de forma unânime e para todo o país e não distintamente como acontece ao longo dos anos nesse ponto eu quero começar a dizer o seguinte na última audiência pública que nós participamos eu prestei muita atenção a sua apresentação e o senhor colocou um ponto que segundo a estimativa que estava prevendo o índice em relação a utilização das termelétricas estava beirando 196 e 197 e que portanto a previsão é que nós não teríamos bandeira amarela ou vermelha neste ano eu acho que cinco dias depois que nós tivemos aquela audiência o cenário mudou e nós já estamos pagando a partir do mês de julho a bandeira amarela que representa 2 reais a cada 100 kWh que é consumido para que você veja como muda o cenário e por si só esse já é um motivo para que a revisão tarifária não seja aplicada no percentual que está sendo proposto uma vez que aquele cenário que o senhor colocou na audiência pública da Assembleia não está se configurando que seria o cenário de bandeira verde por outro lado nós estamos em um estado em que a partir do dia 15 de março deste mês eu vocês todos nós consumidores estamos pagando já uma conta de energia elétrica mais cara por força do aumento do ICMS da energia elétrica do maranhão senhoras e senhores a partir de 15 de março passou a ser 50% maior para aquele que consome até 500 kWh a alíquota do ICMS era 12% e passou para 18% como bem já colocou o Dr. André e para quem consome acima de 500 kWh o ICMS passou de 25% para 27% mas aqui é uma observação mas aqui é uma observação que eu quero fazer a toda a diretoria da ANEL no Maranhão além do ICMS que foi colocado ali na apresentação nós temos 2% a mais que vai para o Fumacop então nós não temos ali a arrecadação incidentes sobre energia elétrica só os 18% a 27% no Maranhão nós temos 20% e 29% por conta desses 2% a mais incidentes que vão para o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza que é uma realidade que deve ser levada em consideração para que os senhores tenham ideia o ano passado o ano de 2016 nenhum servidor público do estado do Maranhão recebeu 1 centavo sequer de reajuste algo que não aconteceu só no Maranhão aconteceu em municípios aconteceu em outros estados mas por que eu estou dizendo isso? para que vocês levem em consideração que esse é um tema que não deve ser tratado só em relação a números porque se nós tratássemos só de números qualquer servidor do estado do Maranhão teria direito a sua correção salarial com base no índice da inflação que vem sendo acumulada não foi o que aconteceu aqui como não aconteceu em municípios como não aconteceu em outros estados por outro lado de forma específica eu tive a curiosidade de consultar o site da NEO e vi disse ao senhor na última audiência pública da Assembleia que na concessionária de Nova Friburgo houve uma redução da tarifa que em outros estados o percentual de revisão tarifária foi de 5% 6% por que que no Maranhão vai ser 19%? então para encerrar a minha fala aqui o que eu quero dizer e acreditar é que essa audiência pública servirá para rever o posicionamento da ANEL em relação a questão da revisão tarifária e nós senhores e senhores estamos discutindo com a ANEL aqui porque o comércio de energia elétrica é praticamente um monopólio se não fosse assim nós não haveríamos a necessidade de discutir com a presença da ANEL a nenhum de nós é dado o direito de consumir através de uma outra empresa por exemplo então é exatamente a ANEL que em nome do poder público e visando o lado social precisa buscar aquilo que foi colocado pelo próprio doutor André primeiro ponto equilíbrio é preciso doutor André haver equilíbrio em relação ao que vai ser colocado e em segundo ponto o que eu ouvi falar em toda a sua explanação lá na Assembleia Legislativa a tarifa justa o preço justo da tarifa e uma coisa que eu digo a vocês sem nenhum medo de errar esse percentual primário esse percentual de 19% que foi colocado para o consumidor residencial e 17% para o consumidor industrial é sem sombra de dúvida uma tarifa injusta se for aplicada no Maranhão por fim quero aqui dizer aos senhores que fazem parte da ANEL no que diz respeito a questão da energia elétrica há algo muito comentável e que deve ser louvado que é um programa Luz para Todos um programa que foi adotado ao longo de todo o Brasil que sem sombra de dúvida deve ser louvado eu lembro muito bem do depoimento da Adriana lá da Sailane que é beneficiária do programa Luz para Todos e que fez um depoimento belíssimo na última audiência o que eu quero deixar aqui registrado finalmente é se a ANEL vier a implementar autorizar esse reajuste esse patamar vocês podem ter certeza que a ANEL vai ser responsável de um lado pelo programa Luz para Todos mas de um lado não como um programa que vocês vão criar chamado Luz para Todos Obrigado 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 Então agora uma palavra ao deputado Ed do Impulso Eu só queria fazer um esclarecimento Deputado O senhor tem razão na sessão pública que eu participei na Assembleia na semana passada nós fizemos uma previsão sobre como ia se comportar as bandeiras naquela ocasião não sei que já ciente e consciente desse tema viria à tona eu conversei com ele o operador nacional de sistema e aí nós temos digamos assim o fio da navalha é a térmica de 111 reais e são dois fatores primordiais primeiro o crescimento de mercado de consumo do Brasil e depois a previsão de hidrologia se vai tiver água funciona térmica funciona hidráulica se não tiver água funciona térmica então eu conversei com o operador e o cenário que ele passou é que o custo lá da térmica estaria em 198 naquela oportunidade portanto a parte de 211 seguiria a bandeira verde agora o modelo é muito sensível a esses dois fatores e aí com a surpresa e desapontamento meu também na sexta-feira quando o operador define a política de operação o preço definido foi de 233 reais a térmica é mais cara então passou o 211 e tivemos que acionar a bandeira amarela mas no princípio da publicidade durante a audiência publicizada na ação da legislativa iniciativa dos deputados estaduais para que nós pudéssemos gravar uma discussão a audiência organizada por ANEL nós já tivemos uma audiência preparatória audiência preparatória porque nós já pudéssemos antever os números antever por parte da ANEL uma preparação para o aumento mas na verdade a própria audiência da Assembleia Legislativa nós não sempre estamos conhecidos nós pelo contrário estamos hoje uma audiência realizada pela ANEL que mais uma vez a sua publicidade deixou a desejar prova disso no auditório nós já temos uma grande representatividade e o mais importante que ANEL na audiência de hoje deixa bem claro para todos nós que uma audiência é só para inglês ver só para acabar durados eu faço aqui a primeira pergunta qual o objetivo da audiência? se na audiência nós ainda temos possibilidade de rever e reverter o aumento tarifário para o Estado do Maranhão a primeira pergunta a segunda independente do que o valor será repassado se há necessidade ou há necessidade esperemos também uma outra audiência da ANEL pós o aumento para que pudéssemos olhar nos olhos e verificar a maldade que estão fazendo para a população do Maranhão e com os maranhenses já foi bem lembrado o deputado do Abraig com relação à oneração dos maranhenses na audiência a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aprovou o aumento dos INS por votos contrários dos deputados do Meio do Deputado Abraig mas seis outros deputados naquele momento nós achamos que não era oportuno e nem o governo do Estado tinha os elementos necessários para onerar a população inclusive nós nos posicionamos que antes de dar um remédio amado para a população havia necessidade de que o governo também tomasse esse remédio amado o exemplo aceitado antes de contar o dedo para a cara da população para a cara do cidadão estava o exemplo e dizer cidadão eu estou aumentando o ICRS mas antes eu já fiz um corte no meu salário de governador no salário dos meus secretários na quantidade de cargos comissionados na quantidade de secretarias e eu te contando o exemplo eu vou passar agora para a população e precisamos dividir esse parque mas não somente a população arcou com o aumento de excelência e desde o dia 15 de março nós temos um acréscimo nós temos uma taxação ainda maior e com isso quem tem sofrido a população mais pobre do Estado quem tem sofrido o pequeno empresário quem tem sofrido ou melhor todos tem mas eu quero fazer a referência a modificidade tarifária e a necessidade do erário público do poder público fazer também essa referência aproveitar hoje a presença do secretário representando o governo do Estado aproveitar os demais órgãos que estão aqui presentes e que nós possamos unir forças para que esse aumento não seja aplicado no Estado não da forma como está o Estado do Maranhão principalmente a população será ponderada a duas vezes a população tem aumento de CNS instituir da energia elétrica e novamente a população vai ter o aumento da energia elétrica credenciada pela neva a população vai perder duas vezes a população vai padecer duas vezes e simplesmente o governo do Estado vai ganhar duas vezes ganhou está ganhando o aumento do CNS e vai ganhar novamente o aumento da tarifa endossada para nós então solicitar a todos os órgãos que possamos unir as mãos nós do poder legislativo nós não temos um poder resolutivo nós não somos resolutivos nós não podemos fazer ingerência na mel na semana nós somos propositivos nós temos feitas proposições as solicitações e eu já quero solicitar o apoio de todos do governo do Estado do Marião propondo propriedoria da república defensoria pública para que todos possamos nos unir e evitar esse aumento doutor André conforme foi bastante explanado e parecido na audiência pública da Assembleia Legislativa e hoje no início da explanação do secretário deputado com a minha exposição e com todos os demais esperamos pronunciar na tarde de hoje só temos e o senhor com certeza vai cumprir isso só temos um pedido da população do Mariano que não merece essa vontade que estão tentando praticar e que vão praticar como está no momento é preciso a união do executivo da classe política senadores deputados federais deputados estaduais ministério público PROCON ter destruído para que juntos nós possamos dar a raiva de saúde nós não vamos admitir esse aumento Náximo homem de luta sindicalista nós não vamos admitir como vamos fazer todas as nossas forças nós não vamos admitir ontem eles eu fiz uma audiência pública na autoviária de São Luís e a primeira audiência pública que volta cá às 9 horas eu saio da autoviária no escuro fazendo um trajeto dentro da autoviária que o mundo está destruído e adentrei a vila global atrás da loja e encontrei duas residências com a energia portada encontrei muitas pessoas reclamando do alto preço que se paga a energia elétrica do estado do Maranhão leve em consideração as palavras do secretário de um estado pobre da quantidade da quantidade de pessoas vindo o suficiente que nós temos no nosso estado da quantidade de empregos que serão pedidos com o aumento da excelência elétrica porque tenho certeza tenho certeza tenho certeza que impostos de empregos serão fechados com esse aumento de 19% do estado do Maranhão pode ter certeza já vivemos um momento de arroz salarial de recessão o estado do Maranhão terá uma gravida maior que é um número maior ainda de empresas que estarão fechando as suas portas porque não terão condições de arcar com as suas responsabilidades fiscais e condições então faço aqui mais uma vez o apelo que eu digo que a ANEL reveja os seus cargos que a ANEL reveja o que está sendo colocado para o estado do Maranhão e aí sim para o outro estado nós possamos ter a notícia de diminuição e não de um aumento que estamos colocando mais uma vez quem vai perder o limite da população do estado do Maranhão será operado no mesmo ano em 2017 por duas vezes uma pelo governo do estado com aumento do CBS e agora com aumento da tarifa e não adianta tentar recorrer tentar disfarçar é a realidade inclusive o tratamento do Maranhão faço mais uma citação de dar o seu nome e na semana passada possa ser mais uma vez como requerimento só que então o governo do estado que pudesse rever o seu posicionamento e relogasse o aumento da energia elétrica e somente novamente seis tratados estaduais aprovaram o seu requerimento ou seja nós temos um estado que operou a nossa população e temos agora mais uma geração por parte da ANEL e da SEM é o que tinha para o momento muito obrigado a apresentação Obrigado e eu falei o evento do curso como havíamos factuado agora a gente faculta a palavra ao Ministério Público Federal Senhor Comprado da República Wilco Araújo de Mello Boa tarde 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 das pessoas que saem das suas casas estão aqui com a intenção de participar e abatir quero apresentar a agência pela iniciativa pelo curso 5 que efetivamente foi colocado nessas apresentações oficiais disponibilizando esses espaços esse melhor plano como eu estava falando eu estou cumprimentando a agência pela realização em si pronto a preocupação do Ministério Público Federal como já foi dito em outras oportunidades diz respeito a legalidade desse processo a legalidade do processo que vai levar a essa televisão tarifária o papel do Ministério Público é lá para que haja efetivamente a publicidade efetiva para que a população efetivamente consiga contribuir com suas dúvidas com seus questionamentos com suas críticas todas elas pertinentes e que merecem sem sombra de dúvida serem apreciadas no seu mérito inclusive pela agência nesse processo administrativo de decisão da revisão tarifária além dessa legalidade do processo em si para saber se houve publicidade se a participação é efetiva da população isso tudo está sob o crivo hoje também do Ministério Federal mas de todas as instâncias de poder que participam e fiscalizam a prestação do serviço a regulação do serviço e a fiscalização dos serviços de energia elétrica com relação ao papel do Ministério Federal aqui efetivamente ele não está centrado no foco de aqui questionar de ponto o número dos questionamentos técnicos mais efetivos nesse momento nesta série como a Aérea sabe por todos esse momento de audiência pública que não se limita apenas a esse evento presencial ele é um momento de consulta pública digamos assim que vai até o dia 14 quando até lá nós teremos sim questionamentos objetivos que serão apresentados para a agência e assim como todos os outros que estão sendo apresentados hoje aqui neste canal e também pela internet como vai disponível no site da ANEL o Ministério Federal também vai ser lá pela efetiva análise de mérito de qualquer questionamento de qualquer contribuição que seja oferecida dito isso especificamente em relação ao que foi apresentado hoje e com a expectativa que o Ministério Federal tinha como objetivo desse ponto que é efetivamente ver a população estarecida a respeito de como a agência chegou ao mercado central ao mercado chegou aproximadamente 19% de justificação média o MPF ele vai colocar a presença muito iniciais que eles sejam prontos e estarecidos até mesmo para quem sabe fundamentar ou ser complementado por parte da população que está aqui presente inicialmente com relação aos números nas duas últimas apresentações quanto o colega na ponta quanto o doutor Luiz Carlos Ferrazzi elas foram mais do lado de setores no ponto eleváutico aqui da questão que é alcançar a forma de cálculo enquanto se chegou nos trás de 19% aproximadamente agora o que eu acredito que não foi dito ainda que não foi efetivamente bem explanado para a gente colocar realmente os pinhos nos índices é a forma como esses dados foram trabalhados desde a forma como eles foram gerados se eles efetivamente passaram no processo de auditoria dos números que são inicialmente apresentados pela concessionária se essa auditoria de fato ela segura o parâmetro legal o credenciamento por parte de autoras indebredentes esses números eles têm fidelidade para a gente poder começar a trabalhar com eles e efetivamente chegar num percentual nesse momento eu queria que a gente tivesse esse esclarecimento de equipe de como esses fundos inspiram confiança digamos assim porque nós temos a percepção nós temos não apenas o consultor da SEMAR mas a percepção tem de modo geral de quem faz uso do serviço público aqui do Estado é de que esse momento de contágio de colaboração de construção de dados ele efetivamente serve serve a gerar caso de dúvida quanto a realidade do mundo que são alcançados outra não vou dizer dúvida que se coloca mas outro questionamento que se coloca é com relação a efetiva participação sem demédio nenhuma manifestação do meu colega que veio representando o conselho dos consumidores do senhor Francisco além de dizer sem demédio a sua apresentação eu fiquei com a dúvida efetivamente se se e quando aconteceu a análise dos dados dos laudos que foram apresentados pela ANEEL a partir dos dados publicados pela SEMAR saber como se consideram essas reuniões com a participação efetivamente dos membros se essa análise ela foi em cima dos números que foram apresentados pela agência ou se ela se deu apenas em cima de pareceres e outras técnicas com base nas conclusões dessas outras técnicas e efetivamente o que se deu de deliberação desse conselho dos funcionários porque o papel do conselho dos consumidores e tal qual o conselho da lei ele efetivamente é o de contribuir é de servir como se fosse um mecanismo de contra-defesa em relação a tudo que é alegado pela posicionária então é preciso saber se as críticas que foram levantadas quais foram as contribuições que o próprio conselho dos consumidores apresentaram para a ANEEL nesse processo para saber se não foi uma simples ratificação por exemplo da proposta inicialmente apresentada outro questionamento que eu coloco também é com relação aos dados que não estão ainda concluídos o levantamento de dados que ainda aguardam como foi dito em uma das apresentações como por exemplo o laudo com relação aos ativos e investimentos da Senado foi dito aqui que tem estudo ainda em andamento para verificar qual é o pavimônio efetivo na relação de valor atual que tem hoje investido e o que se presta a calcular o tal índice de revisão o questionamento é pertinente porque ao que nos está aparecendo nós estamos trabalhando em cima de um percentual que é calculado numa estimativa numa estimativa e não num valor absoluto e seguro que nos dê condições de chegar aos 1875 e possivelmente a conclusão dos estudos que se colocaram aqui ainda nesse mês de julho pode nos levar a uma revisão em patamar distinto que nós estamos discutindo hoje e se a população não está hoje contribuindo em cima de uma proposta sólida que é a que efetivamente vai ser apresentada para o conselho diretor da agência eu acredito que nós temos sim aí um prejuízo efetivo para o que tranje ao mérito da proposta que está sendo analisada hoje para além disso com relação ao patrimônio que está investido depreciação conditação o laudo que tem que ser apresentado em relação a todas essas pentes outro dado que ainda não inspira a absoluta confiança sob a ótica do Ministério Federal diz respeito a alguns componentes do custo dessa revisão como por exemplo o risco hidrológico que está colocado lá eu não tenho aqui os dados deixei ali próximo na minha cadeira mas só o percentual se tem esses quase 19% de revisão o risco hidrológico conta com aproximadamente 2% salvo o melhor juízo quase 3% e pelo que eu entendi da análise da proposta que foi apresentada consubstanciada inclusive pelo voto de vossa excelência lá que já está apresentado no site da ANEL dá a entender que esse risco hidrológico ainda não é efetivamente calculado para o futuro mas sim com base numa autorização dada pela diretoria da agência para dizer assim nós não sabemos ainda aqui eu falo digamos que de forma mais mais aberta não sabemos ainda qual é o risco mas vamos trabalhar com uma estimativa num dado que foi levantado numa perspectiva distinta falar em risco hidrológico hoje para nós aumentando a tarifa em quase 3% num cenário que hoje por exemplo nós vemos um cenário hídrico muito mais favorável do que no momento da crise desperta sim a nossa preocupação e a gente gostaria de ver esses esclarecimentos nessa oportunidade se possível outro questionamento que eu também tenho para fazer diz respeito ao fator X mas eu vou fazer no terceiro ponto das minhas agressões para além desses números e para além dessa confiança que ainda tem que ser apresentada e realmente sentida pelo consumidor que está aqui presente eu também levantaria uma crítica a respeito sobre a possibilidade da ANEL colocar aqui nesse momento como foi dito por alguns parlamentares que falaram aqui a gente não fala ainda em um desfechado tanto que a razão desse momento aqui é efetivamente colher as contribuições e quem sabe chegarmos a um número distinto eu pergunto se existe dentro dos julgamentos históricos da ANEL a perspectiva de quem sabe fazer uma flexibilização desse modelo tarifário a gente conhece aqui o Torrete a gente sabe que ele tem por exemplo só me engano o módulo 7.1 o Torrete como já foi dito aqui são justamente esses procedimentos de regulação tarifária e ele dá espaço ao nosso sentir de a gente imaginar que o modelo ele não é absolutamente tão fechado enquanto se a gente contar os números e chegarmos 18.75% é possível sim que a gente flexibilize por normas alternativas que coloquem uma tarifa que trabalhe tarifa branca tarifa azul tarifa verde e de modo que a gente realmente chegue a um resultado prático para o consumo antichifre então a flexibilização da tarifa prevista dentro do modelo dentro do próprio modelo também gostaria de perguntar quais são as perspectivas que a agência tem em relação a isso para além dessa perspectiva dentro do próprio modelo dentro do próprio procedimento de regulação existe também uma previsão de que esse modelo ele não é apenas infalegal ele é um modelo que tem que atender a constituição e ele tem que atender também a lei que serviu para a concessão dos serviços públicos e é nessa lei que o princípio da elasticidade tarifária está expresso literalmente não há espaço para dúvida de que a tarifa tem que alcançar patamares módicos e o questionamento que nós fazemos é se esse 1875 já foi analisado sobre esta ótica não apenas para dizer se ele repetiu ou não números que foram dados em laudos que são ainda estimados mas sim que esse número alcança um patamar que não ofenderia a elasticidade tarifária e eu gostaria que essa resposta fosse da agência institucional da agência para saber se esse patamar que nos colocaria certamente como o preço de tarifa como o mais alto do Brasil se isso também oferiria o próprio modelo que não é apenas intralegal é um redor funcional ilegal por fim sem querer alongar o demais com relação aos índices a gente falou aqui como ouvimos muito sobre o DECFEC sobre os índices que referem por exemplo conformidade de suspensão nós falamos também aqui sobre o prêmio o IASC nós falamos sempre índices de satisfação que não estão nem sequer na linha média do patamar regional nem mesmo muito menos no patamar nacional os DECFEC e os índices de conformidade de ação eu pergunto a agência trabalha é certo que a agência vem trabalhando paulatinamente com a melhoria desses índices ou seja, exigindo um pouquinho mais de qualidade a cada círculo mas qual é o posicionamento da agência com relação a esses índices que estão muito distantes de índices de regiões mais avançadas por exemplo eu cito que além dos índices de uma meta alcançada por parte da Senado por parte da concessionária se essas metas sejam estabelecidas ainda se constariam muito aquém da qualidade esperada pelo consumidor e essa qualidade a agência bem pode aferir por base nesses índices de satisfação que medem a satisfação do consumidor como o IASC mostraram aqui objetivamente que a recepção do consumidor não é boa com relação a esses serviços tanto que também o fator X provavelmente vai refletir em reajuste menor do que índices relacionados nos próximos anos justamente e também em função desse índice de qualidade se for alcançado ou não for alcançado por fim eu só vou adicionar para além desses índices e que medem a satisfação do consumidor nós temos aqui e a gente vai poder inclusive a posição institucional do Pocom que é a percepção do consumidor que mora aqui segundo índices oficiais que são sentidos aqui o número de demandas que foram oferecidas se a NEL trabalha com esses dados que são apresentados o número de judicialização o número de queixas que são apresentados nos órgãos de defesa do consumidor qual é o grau de efetiva resolução dos programas que são apresentados esses são alguns questionamentos relacionados à qualidade o que não basta apenas a tarifa ser mais alta parece que os índices de qualidade que estão se exigindo da concessionária ainda assim não há o que não são aqueles patamares sequer médios da realidade nacional esses são os questionamentos do governo agradeço a Ficareia República e passa a falar agora o procurador do estado do Nabor Paulo Ferreira do Santos que é o número de cidade público estadual só também fazer um esclarecimento antes as audiências públicas da NEL era apenas expositivo e depois nós respondíamos cada um dos expositores aí fruto de uma intervenção e eu me lembro bem foi até uma audiência pública que conduzia lá no estado do Pará em Belém fruto de uma intervenção de um deputado federal que só descoma aprimoramento do rito como fez aqui o deputado Pira do Pindaré que a agência também se manifestasse no momento da audiência dos expositores aí nós aprimoramos o nosso rito e vamos fazer aqui bloco de cima fechado o bloco de cinco exposições a gente vai se manifestar sobre os pontos colocados o doutor fez uma série de ponderações nós vamos procurar argumentar aqui sobre cada uma delas mas vamos responder com profundidade posteriormente mas vamos abordar todas elas assim como o que foi feito pelos deputados estaduais e pelo secretário então feita a conclusão da manifestação do promotor do estado nós vamos fazer esse primeiro bloco de análise vamos falar o que é interesse dos senhores mas se quiser a gente pode guardar para o final e deixar para o final então pronto está tudo anotado então a gente vai fazer as ponderações para o final se preferir sem problemas para dar uma dinâmica ok boa tarde a todos cumprimento ao presidente da mesa doutor André representante da Nantel cumprimento aos deputados Eduardo Dreyf o Hélito do Busso sou secretário simplício ao colega do Instituto Federal a todos presentes eu estou aqui representando o Ministério Público do Estado do Maranhão na condição de coordenador dos promotores do Prefeito Consumidor e trago aos senhores uma preocupação que não é só minha é do Procurador-Geral e de todos os promotores de justiça do Estado do Maranhão e inicio as nossas indagações doutor André distinguindo questões de formalidades e de mérito eu queria inicialmente saber se as nossas falas estão sendo registradas pois se estão sendo registradas eu gostaria de que as nossas demandas fossem apreciadas não aqui no calor da nossa discussão sem tempo de uma apreciação mais aprofundada e mais avalizada mas uma apreciação no âmbito do Conselho Deliberativo da NEL para que possamos aprimorar não só os questionamentos que estão sendo hoje discutidos mas também para os próximos eventos no Estado do Maranhão e outros Estados na resolução dessa questão que é a revisão tarifária pois bem inicialmente eu gostaria de dizer que o Maranhão é um Estado enorme composto de diversas peculiaridades e não tenho dúvida de que o primeiro questionamento é de que a audiência pública realizada na capital do Estado do Maranhão não satisfaz ao requisito da publicidade e da legitimidade pois nós temos os consumidores das grandes e pequenas cidades do Estado do Maranhão vou mencionar o município de Alto Parnaíba de Balsas menciono também o município de Iteratriz que é um município de grande porte a Sailândia creio doutor André que seria interessante que a Anel analisasse essa questão para conferir maior legitimidade em momentos posteriores de realização de um ato tão importante que não serve apenas para discutir o percentual da revisão tarifária mas principalmente para prevenir essas pessoas consumidoras que precisam estar advertidas desse grave evento que irá afetar suas vidas financeiras pois elas precisam se preparar com essa antecedência mínima de 60 dias 30 dias para que não sejam surpreendidas no gerenciamento das suas vidas e creio que pelo número de pessoas presentes e pela representatividade de uma audiência pública na capital no bairro que não representa a média e a diversidade dos consumidores nem da nossa capital creio que esta audiência pública não satisfaz os requisitos formais e esta é uma demanda que prefiro ser registrada e que necessitaríamos recentemente fizemos audiências públicas do Ministério do Grupo em diversos polos em diversas regiões do Estado Maranhão pois nós reconhecemos essa necessidade e transferimos aos senhores também essa preocupação para que seja revisto inclusive nesse momento atual de revisão tarifária para que possamos alcançar esse requisito que é um requisito legal é um requisito que tem importância e que nós precisamos também enfrentar creio que esse é um item que oportunamente qualquer dos legitimados poderá utilizar esse argumento para inclusive anular essa audiência pública pois acreditamos na condição do Ministério Público e não falo só na condição de promotor da Justiça coisa que estamos representando sobre a Câmara Geral de Justiça e a todos o promotor que coordenamos em todo o Estado do Maranhão o mérito quer louvar os questionamentos do deputado Eduardo Brayne do deputado Héctor do Busco e também do secretário de Serviço que muito bem transmitiram a todos nós as preocupações dos consumidores do Estado do Maranhão e vejo também inclusive outra nulidade que não tenho dúvida que deverá também ser utilizada para a possível nulidade deste evento e consequentemente a pós-tergação e aplicação deste aumento efetivo predominado de revisão tarifária no que diz respeito aos números percentuais que ainda estão definidos e que não podemos aqui estar discutindo o mérito de algo tão relevante sem que tenhamos a certeza de qual será a definição desses números percentuais que estão em andamento portanto estão em análise e essa é uma preocupação dos senhores que não temos dúvida que por duas dimensões relevantes jurídicas estando diante de uma unidade e que certamente irá beneficiar não apenas aos consumidores mas principalmente a própria agência reguladora que terá mais tempo para melhor apreciar não só os números como também todos esses indicadores e essas fontes de dados que acreditamos no exercício da sua função de regulação e fiscalização como muito bem destacou o doutor Gustavo Melli na comissão de ouvidor da Natel ou de Surtanel e também o doutor Carrasa na qualidade de diretor responsável pela análise da revisão da infalha e que certamente o exercício fiscalizatório da agência reguladora nesse momento ganha enorme importância pois nós estamos diante daquela situação de análise fiscalizatória por amostragem e que nós propomos que a agência reguladora da gravidade desses números percentuais que faça uma apreciação mais cuidadosa e portanto não tem dúvida que isso irá acontecer pois são números que irão afetar gravemente a vida das pessoas e aqui secretário do ciclismo louvo a sua fala e o senhor realmente demonstrou uma preocupação legítima não temos dúvidas que o aumento desse porte irá levar a situação de quebra de dificuldade dos empreendimentos e acrescento também que por outro lado o acréscimo de 20% na fatura que não é só na fatura da energia mas também irá alcançar outros produtos e outros serviços irá levar levar pessoas à periferia do sistema econômico e isso é muito grave porque não vai estar apenas na esfera do direito do consumidor mas também vai alcançar outras áreas do direito e a nós preocupa muito pois esse fenômeno irá conduzir uma situação de pessoas serem colocadas pelas circunstâncias da vida em situação de marginalidade e que isso vai refletir naqueles situais que tanto nos preocupam não só na condição de malenenses mas também de brasileiros pois a vida das pessoas é interligada esse fenômeno irá certamente impactar nos índices que temos no Ministério Público Brasileiro quanto aos índices de roubos inclusive famélicos e outras situações que vão certamente gerar enorme prejuízo inclusive o reflexo em todo o território nacional portanto senhores levanto e peço que seja registrado essa demanda do Ministério Público Anual de que o presente evento ou devido venha aos senhores que estão empenhados de realizar um trabalho voltado na misura na legalidade na regularidade que reflitam o quadro dessa demanda que o Ministério Público neste momento apresenta pela legitimidade que temos e pela capilaridade de estados em todos os cantos do território maranhenses que fazemos vamos diante dessa questão de formalidade e de mérito e assim para não gerar prejuízo aos demais participantes agradecemos a oportunidade de nos ouvir e até que a gente discuta tomamos esperado até o final pois temos uma demanda esperando na procuradoria e deixamos aqui essa preocupação que não é só minha como dito é de todo o Ministério Público do Estado do Maranhão muito obrigado e ali é só votou na cor dentro do Ministério Público do Estado do Maranhão até agora eu passo a palavra ao Fernando Pereira do Sindicato dos Humanitários do Maranhão Fernando não está presente? Não estou provocando você já está vindo tantas vezes aqui que já tem oportunidade primeiro boa tarde a todos e a todas e registrar aqui que a forma inteligente que a minha encontrou o nome ele usou uma hora e quarenta da vez passada agora usou uma hora e vinte só que dividiu então não foi inteligente não foi praticamente o mesmo tempo e sugeri ao André ele tem se esforçado na justificativa da audiência sigilosa que deveria ter foi um fato acontecer eu acho que é merguloso a gente admitir que eu faz uma publicação e pronto porque no dia nove de maio liguei para a NEL eu estava em Brasília e ninguém sabia ninguém sabia da NEL tinha um dia mas ninguém sabia o local é fato está registrado lá no protocolo então ele vai seguir o frente e nós temos aqui para discutir as nossas preocupações de todos aqui é a questão do reajuste da tarifa e aí a NEL tem se esforçado e a Guaminos quer inovar todo mundo tem feito a defesa com muita veemência que ele fez como de um dia se na semana que parecia mais uma representante da semana hoje a NEL tem um papel que deve ser o papel de uma agência que quer fazer a mediação e o papel da defesa pode ajustar a semana se não não é fazer a defesa dela então a gente aqui vai discutir como ficar o consumidor por mais que a NEL tenha que se esforçar a gente tem que mudar o modelo o modelo que está colocado hoje é o modelo questionado o modelo que prioriza a energia mercadoria aqui no Maranhão somos exemplos disso está vendo uma grande empresa de alumínio preferiu fechar 650 portas de trabalho o que era mais lucro para ela vender energia que produzir alumínio e era a maior consumidora hoje era a maior consumidora da eletropóloga que se ensinou disso então o modelo está fracassado o modelo onde tem uma empresa virtual que é a empresa de referência que até você sempre se faz que onde não tem um papel social onde a tarifa do Maranhão que é um dos estados da menor renda per capita do país nós pagamos mais do que a sete nós não pagamos mais do que a eletropalma nós não pagamos mais do que a Copela do Paraná e aqui já falamos isso só estamos aqui ó está previsto lá lá no São Paulo a média é 6,5 está previsto no Copela 5% e aqui no Maranhão a gente está discutindo se é 19 se é 20 se é 21 muito acima de uma inflação que deu 3,99 se o dinheiro se o dinheiro nós achamos que não ninguém combinou deputado combinou com o Mateus para ser 3,99 que no Mateus não é 3,99 que é a maior rede de supermercado do Maranhão lá não é 3,99 mas quando os companheiros e companheiras da Elétroma Norte da CAEMA teve reajuste de salário foi 3,99 que ruim de sempre né então a gente tem que discutir essas questões e não podemos perder de vista né que da forma que está colocado parece que a semana não teve reajuste mas teve em 2000 está aqui os dados o site está aqui em 2014 né o aumento médio foi 22,25 22,25 em 2015 está aqui 7,77 e em 2016 7,84 a inflação desse período a inflação chegou a 25,17 e o reajuste foi de 42% são fatos se está errado é no site da Lega então a gente não pode discutir uma questão dessa levando em consideração de uma coisa isolada que a população nos últimos 3 anos não pagou energia superior à inflação então o papel que tem que ter hoje é ter humildade e colocar o papel social desse processo não é justo uma empresa ter o reajuste de 42% e tem que fazer um 25 e agora quer colocar mais 21 mais 19 mais 18 eu acho que o papel dessa audiência aqui é rediscutir como foi feito na Coelce redução de tarifa tem que discutir e está lá está no jornal que a gente colocou na audiência da Assembleia a redução da tarifa acho que em vez de discutir o aumento de tarifa de gravar essa consideração reajuste de tarifa e aí no governo do André que não permite eu acho que é questão dinâmica concluindo a questão tem que ser dinâmica o André para se falar eu sou da Paraíba eu sou nordestino então mais do que nunca eu sei que o nordestino tem que saber que essa é a nossa região mais pobre desse país claro que tecnicamente você pode até justificar que nossa energia pode ser até maior do que São Paulo maior mas o papel tem que ter papel social tem que ter uma visão social da energia porque o que me antecedeu já falou concluindo que nós podemos ter a semana pode ganhar e não levar e aí tem vários diretores da semana aqui tem vários gestores tem gestor do grupo equatorial com o filho de Sampaio que eu respeito muito mas ele tem que levar em consideração também que não adianta elevar essa tarifa porque senão o nível de imprensa vai ser maior que adianta colocar 15% 18% e a população tem dinheiro com a minha energia e a senhora lá aplica a legislação que é suspender eu acho que aí temos que ter sabedoria do processo temos que ver a questão técnica mas temos que ver a questão social e fazer para que todos saibam a população com a gente menor né e o acelerar também com a arrecadão então a proposta que nós deixamos de ser bem clara aqui que esteja no máximo que a inflação foi crescer o outro 19% essa é a proposta que a gente deixa para ser avaliada pelo meu Deus obrigado obrigado Fernando o senhor manda um juridor que está amplamente dedicado a esse processo que a gente fez presente na nossa audiência na Assembleia e ficou atento com toda a audiência pública que se estendeu até praticamente 7 da noite bom agora eu vou chamar um defensor público do estado do Maranhão doutor Luiz Otávio do Maranhão do Maranhão Boa tarde Saúdo a todos os presentes Cumprimento a mesa Na pessoa do doutor André Agradeço a oportunidade de estar aqui falando em nome da Defensoria Pública do Estado Do Número de Defesa do Consumidor Saúdo também todos os presentes, consumidores, autoridades E, bom, o que nós temos que debater E a minha fala hoje Ela vai ser pautada em dois aspectos distintos Primeiramente, com relação aos aspectos de dados financeiros Que nós vamos demonstrar Que revelam a saúde financeira da concessionária de energia elétrica do Estado E, posteriormente, com relação ao aspecto que é o objeto principal O núcleo de defesa do consumidor Que é a zelar pelo interesse dos consumidores do Estado Então, pois bem Inicialmente, com relação à questão da situação peculiar do Estado do Maranhão Que foi exposta através da fala do doutor André Na audiência pública convocada pela Assembleia Legislativa do Estado Em que algumas das questões que foram pontuadas Foram as dificuldades encontradas Na prestação do serviço de energia elétrica do Estado do Maranhão Dentre elas, eu me lembrei bem que foram pontuadas a questão da distância física E também da quantidade de consumo médio por unidade Colocado como fatores que, no caso do Estado do Maranhão Seriam fatores que deveriam contribuir decisivamente para a questão de uma cobrança De uma coisa um pouco mais elevada em relação a outros Estados Que não possuem essa dificuldade Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que essa dificuldade, se existe É algo que sempre existiu Então, isso é algo que sempre veio contigo Dos valores das faturas de energia do Estado do Maranhão Então, não é um fator que surgiu de um ano, dois anos para cá Para que possa agora justificar uma elevação no percentual de 18,75% Uma elevação média como pretende ser estabelecida aqui Através da ANEL, que na verdade está sendo discutido E com relação à questão dessas dificuldades O que nós temos a dizer é Embora haja o Estado do Maranhão Com essas peculiaridades A verdade é que a SEMAR Se comparada com outras companhias de eletricidade do Brasil E principalmente aqui do próprio Nordeste Nós vimos que ela está com um lucro líquido Bastante acentuado Se nós compararmos com a receita bruta De venda de bens ou serviços A título de exemplo Eu vou mencionar aqui Que a SEMAR Em um período de 12 meses Isso consoante dados Repassados por sites de investimentos E consoante informações repassadas Para os órgãos competentes De compromissionados A receita bruta de venda de bens ou serviços Da SEMAR Em um período de 12 meses Foi de R$ 3,36 milhões e R$ 380 mil E o seu lucro líquido Foi de R$ 360 milhões e R$ 385 mil O percentual do lucro sobre a receita Ele equivale a 11,8% Isso equivale a que A cada R$ 100 arrecadados Pela concessionária de energia elétrica R$ 11,8 reais São corretidos em lucro líquido Da concessionária A título de exemplo Eu coloco aqui A companhia energética do estado de Pernambuco Que tem uma receita bruta De venda No mesmo período de 12 meses No mesmo período apurado De R$ 4,862,8 milhões R$ 851 mil E apurou como lucro líquido O valor de R$ 19,977 mil Isso equivale a um percentual do lucro sobre a receita De 0,4% Ou seja, é uma empresa que possui Uma saúde financeira Muito inferior e muito mais debilitada Do que a Semar Agora vejamos Na revisão tarifária Dessa empresa, da CELP No ano de 2017 Ela foi proposta inicialmente No patamar de 1,24% Deputado Arante Posteriormente Ela foi aprovada Do percentual de 7,62% Ou seja Uma concessionária Que possui condições financeiras Em tese muito mais debilitadas Do que a Semar E que em tese Teria que ter uma revisão Mais palpável Para que pudesse Recompor dessas perdas Teve autorizado aqui Um reajuste de 7,62% Então o que justifica Eu questiono aqui Dos colegas da ANEL Dos doutores Diretores da ANEL Essa discrepância Em buscar Incluir uma Uma revisão tarifária De 18,75% Para a Semar Que é uma instituição Uma concessionária Que está com uma saúde financeira Ao que demonstram Os dados contábeis Bem Bem razoável Correto? E por exemplo Também chama a atenção Da Semig Que apesar de não estar Na região nordeste Mas ela teve Um faturamento Uma receita bruta De venda de bens E os serviços De 19 bilhões 132 bilhões E 80 mil reais Também nesse mesmo período E ela apurou Com lucro líquido 7,672 bilhões 281 mil reais O que equivale Ao percentual do lucro Sobre receita De 3,5% A Semig Em 2017 Em sua revisão tarifária Ela teve Uma redução De 10,66% Ou seja Um caminho totalmente inverso Ao que estão terminando Colocar Agora com relação A Semar Eu faço curto Também A fala Do secretário No que tange A questão Das preocupações Em relação aos reflexos Desse aumento Tali Para Aqui para Toda a cadeia industrial Como obviamente Também Todos os consumidores Eles serão afetados Conforme eu já disse Também Na audiência Com a Assembleia Não apenas No custo Direto da energia Mas também Com relação A todo o aspecto Inflacionário Toda a cadeia inflacionária Que essa revisão Vai gerar Em todos os outros Produtos E serviços Porque isso vai ser Fatalmente repassado Aos consumidores Então Por esse primeiro aspecto Eu gostaria de mencionar Essas questões Que há uma discrepância Muito grande Entre a saúde financeira Da empresa E o percentual De revisão Daquilo ser aplicado Chama atenção Também Com relação A questão Da saúde financeira Da Agora mais especificamente Do Equatorial Energia Que possui A maior parte Das ações Da Semana Que Apenas atingir De exemplo No ano Do dia No dia No dia Primeiro de sete Do sete de 2012 Cerca de cinco anos O valor da ação Da Equatorial Era de R$14,36 Hoje Em 107 de 2017 O valor da ação Da Equatorial É de R$54,61 R$54,61 Ou seja As ações Da Equatorial Elas valorizaram Aproximadamente 400% Em cinco anos O que eu quero dizer Com isso O que se fala Em lucro O que se fala Em lucro Lígico Da empresa Se fala Em lucro Direto Da atuação Comercial Agora Essa atuação Comercial É o que Probecia A empresa Fazer atuação Na sua atuação Também na custa de valores E é na custa de valores Que ela obtém Um ganho Bastante elevado Que também Não pode ser Desconsiderado Então o lucro Da empresa Não é apenas O lucro Tido Com a operação Comercial Mas sim Também Com as operações Acionadas E isso A valorização Das ações Da Equatorial Reflete De uma maneira Bem clara O tanto Que as suas Empresas E a que Quer ser Mais As suas Principais Estão Bem cotadas E bem Valorizadas Bom Eu vou Ser bem Com relação A minha fala Com relação Agora A questão Do relacionamento Com os consumidores E agora Que saúdo também Os doutores Davi E doutor Augusto Presidente e gerente jurídico Da SEMAR Eu gostaria de dizer que Conforme já falei também Na assembleia legislativa Infelizmente A satisfação A satisfação do consumidor Que é vista Pela ANEEL Não é a mesma satisfação Que nós temos visto Hoje No dia a dia No contato direto Com os consumidores Já informei também Que há Uma Uma postura Uma alteração De gestão Da empresa Que tem dialogado Com a regressoria No sentido De que Haja uma melhoria Mas essa insatisfação Dos consumidores Reflete Que o serviço Prestado pela empresa Não está Tão Bom Como parece Então Nós acreditamos De fato Que vai haver Uma melhoria Da postura Mas Já estou concluindo Vai haver uma melhoria Da postura Mas Enquanto isso Hoje ainda A SEMAR É responsável Pela grande maioria Das reclamações Somuladas Por um defesa Do consumidor Hoje Eu fiz os cálculos De ações Ajuizadas Somente Do sistema PJE Um terço As empresas Ações Hoje São contra SEMAR Para se ter uma ideia Há cerca de um mês Nós agilizamos Uma ação civil pública Em fato da empresa E amanhã Teremos uma reunião Também muito importante Para debater Outro procedimento coletivo Estamos em tratativo Para que seja feito Um tempo De conduta Esperamos que isso Seja levado A um bom tempo Para que A SEMAR Efetivamente Possa Satisfação Dos consumidores E reparar Os abusos Que Vêm cometendo Nos últimos anos E eu saliento Agora Doutor Davi E Doutor Augusto Que estão realmente Confiantes Na mudança De postura Da empresa Mas enquanto Essa mudança De postura Não ser efetiva No respeito Ao consumidor E na observância Das regras Da ANEEL E no pós-defeito Do consumidor A defensoria Continuará Instalando Quantos procedimentos De ditado coletivo Foram necessários E ajuizando Quantas ações Serias públicas E representações Da ANEEL Quantas forem necessárias No ano Da sua independência Funcionável Todavia Ok Então Essa é a minha O que eu tenho a dizer Eu espero Sinceramente Que haja uma Postura A razão Por parte da ANEEL Observe Essa problemática Do Estado E adote Uma decisão Covisente Com a realidade Do Estado Muito obrigado Agradeço O professor Clube E o senhor Tado E chamo agora Para fazer Sua exposição O senhor Joel da Conceição Da Central Dos Trabalhadores E Trabalhadoras Do Brasil Vamos ouvir O Adriano Oliveira E na sequência O senhor Joel Então Gente Boa tarde Eu peço Desculpa Eu preciso sair Assim Meio Amexado Mas eu jamais poderia Deixar de vir aqui E entregar Um documento Que eu fiz Um documento Da minha área Da minha região No Coriente Do assentamento Eu quero protocolar Aqui Aqui a parte Tem várias cópias Das Das contas de energia Que está aqui A parte Que a gente trouxe Para provar A gente quer Protocolar E dizer assim Eu quero Protocolar Esse documento Numa esperança Numa esperança Que esse aumento Não vai Ser aprovado Porque assim Eu espero Que esse sacrifício Que nós estamos Fazendo aqui Um sacrifício Que nós estamos Fazendo aqui Não vai chegar Ao gosto Dos trabalhadores Das trabalhadoras Principalmente Lá na zona rural Onde está o povo Mais pobre Eu vim aqui Com esse encontro E aí está Querem procurar Cair no endereço Da gente Documento CPF Tudo para ser identificado Obrigada Eu preciso sair E peço desculpa Vocês Agradeço Agradeço A Adriana Oliveira A Adriana Oliveira Que registres Tem feito Grande esforço E dedicado Grande parte De seu tempo Nas questões Do que diz respeito A tarifa de energia elétrica Agora eu Então boa tarde Boa noite Primeiro Eu acho que eu vou explorar Dois fragmentos Que é importante Da última audiência Que a gente teve Na assembleia Primeiro O primeiro fragmento Que inclusive Já foi colocado Aqui Que é importante A gente Pronto Primeiro Como o consumidor Economiza a energia Esse é o fragmento Que a gente precisa Tratar aqui O outro fragmento Que saiu Na análise Que a energia Do Maranhão Mais cara Porque há poucos Consumidores Isso aí É um contraditório Quer dizer A energia Do Maranhão Mais cara Do que a energia Dos outros estados Porque nós Somos poucos Consumidores Ao mesmo tempo Há Uma comissão Em que A gente Precisa Economizar Essa é uma questão Que a gente precisa Trabalhar A outra coisa Que eu queria Também colocar É sobre a questão Da bandeira As bandeiras Tipo assim A minha Hoje eu trouxe a conta Eu faz Muito tempo Que eu só paro Bandeira vermelha E aqui A bandeira vermelha Então E não é só Eu vou juntar Todas as cores As minhas São todas Aqui não teve Bandeira verde A bandeira amarela O Estado do Maranhão É boa De qualidade É boa E aí Conversando Com os nossos Sindicatos Do município E aí Fomos informados Que tem município Que não consegue Lugar uma bomba De um poço Porque a energia Não tem Não tem energia suficiente Para aumentar uma bomba De energia Então Isso significa Que a ANEL Está fazendo Um olhar curto Um olhar Nas capital Está olhando Está com miopia A ANEL Está com uma miopia Por quê? Porque ela tem que olhar O Estado como um todo E aí Está dito Que O Estado do Maranhão Não tem energia De qualidade A CEMAR Não presta Energia de qualidade Para o Estado do Maranhão Ela Tem uma energia Razoável Na capital Onde tem Um poder De reclamação maior Mas nos municípios Os consumidores Estão Acerto a isso Então A ANEL Precisa levar isso em consideração Essas informações A outra coisa Que eu queria dar Para a consideração Aí eu vou Ir para o mundo Mundo sindical É que Vender a energia Ser emprezado A energia É melhor Melhor Os negócios Que tem Porque Se não tem falta A demora Nós temos Reajuste De preço Né? Que é O reajuste Do preço Da sua energia E aí nós temos Também Revisão Tarifária Quer dizer O negócio Não vai dar Prejuízo Nunca Porque a hora Que o reajuste Não for suficiente Eu preciso fazer Uma revisão Tarifária E aí Que negócio é esse? O mercado Aí é um mercado Disproporcional Os outros As outras economias Ela está Ela está Ela está Só no mercado Nível Se ela tiver Prejuízo É prejuízo E aí nós E aí a grande prova Que é isso É a bandeira As bandeiras Já são Revisão Tarifária Todo momento Todo momento Que tem dificuldade De aumento Nós pagamos À vista Pagamos na hora É coisa que não tem Então a gente Tem que levar Em conta Quer dizer Não tem justificativa Nenhuma Do órgão regulador Vim Para só o Rio de Maranhão Pedir Ou comunicar Que vai ter reajuste De 18 Ou de 10 O reajuste Tem que ser zero A SEMAR Ganha mais Do que presta Serviço Para nós Nós não Concordamos Com isso Obrigado Agora eu chamo O presidente Do propômetro Maranhão O senhor Duarte Júnior Primeiramente Boa noite A todos Boa noite Já se faz Noite Demora muito Essa audiência Infelizmente A gente percebe Que a produtividade Ela é Não condizente Ao horário investido É uma enxergagem Com muita energia Para se realizar Uma audiência Como essa E a gente não percebe E a eficiência Primeiro Pelos pontos Que já foram aqui Levantados Por outros Que já utilizaram a palavra Como por exemplo Só se realizar Aqui em São Luís E quando é claro Em consideração As dimensões Continentais Do estado do Maranhão Uma audiência Como essa Deveria ser realizada Por pelo menos 5 a 6 Municípios Localizados Em regiões Do estado Outro ponto Que eu gostaria de mencionar Aqui inicialmente É a função Da agência reguladora Qual o papel Da agência reguladora Muito se fala E isso eu tive o prazer De levantar Lá na assembleia Legislativa Na audiência pública Realizada Por iniciativa Dos deputados Muito se fala Em agência reguladora Se fala em ANE Ou se fala em ANAC Se fala em ANS Mas poucos sabem Qual é a real Função Da agência reguladora A agência reguladora Ela existe para regular Para buscar a melhoria Na prestação Desse serviço E sobretudo A harmonia Na relação de consumo O papel da agência reguladora Não é advogar Em prol do aumento O papel da agência reguladora É buscar a plena harmonia Dessa relação de consumo E é isso que a gente verifica Em horas de audiência Um interesse exclusivo Em justificar o aumento Mas sem dados efetivos Sem dados técnicos Sem qualquer subsídio Que, primeiro, convença E segundo E não menos importante Que o consumidor possa entender Um dos princípios Da relação de consumo Previsto na lei 2078 de 11 de setembro de 1990 É que a informação Tem que ser passada De forma clara Precisa e inequívoca Mas aqui eu percebo Que eu Que represento os consumidores Que tenho a honra De estar com o presidente Procon Tenho dificuldade De entender Os dados mais retóricos Do que efetivos Apresentados pela NEP Isso só demonstra Que, de fato Não há justificativa técnica Clausiva para esse aumento Não há justificativa técnica Nem justificativa Que, é claro Justifique esse aumento De nenhum por cento Aos consumidores maenses Isso por quê? Já foi comprovado Em várias oportunidades Que a lógica Trazida pela NEP Para o reajuste tarifário Ela não é respeitada Há muitos anos Por exemplo Em 2013 Houve Uma desoneração No setor Ou seja Em 2013 Nós vivíamos Um outro momento Na economia do país Onde se tornou Muito mais barato Fornecer energia Houve uma redução De 16% Dos custos Isso, repito Em 2013 Perdão Em 2013 Houve uma redução De 16% Para o fornecimento De energia Redução essa Que não foi repassada A consumidor Foi repassada Na verdade 3% Na redução De energia elétrica Aos maenses Ou seja Se em 2013 Se em 2013 Que houve uma redução Uma desoneração De 16% Para o fornecimento De energia elétrica Por que Eu questiono E esse foi o questionamento Por que naquela época Não foi repassada Um reajuste proporcional Ao consumidor Por que foi reduzido Apenas 3% Ao custo do marense Já no ano seguinte Em 2014 Quando se passava Para um outro contexto Econômico Havendo aí Um aumento Dos custos Para o fornecimento De energia elétrica Aumento esse De 16% No país A conta Foi extremamente Nociva ao consumidor Quando aumentou Os custos Em 17% Foi repassado Ao consumidor Por reajuste De 26% Frisa-se Reajuste esse Mais uma vez Além da inflação Por que Em 2013 A inflação Foi de 5,9% Em 2014 A inflação Foi de 6,4% Quando na verdade O reajuste Em repito Foi de 26% Em 2015 O reajuste Foi de 12% Quando na verdade A inflação Foi de 10% Em 2016 O reajuste Foi de 8,2% Quando na verdade A inflação Foi de 6,2% Ora Por que Mais uma vez O geral do custo do Por que A ANEL Realiza Esse cálculo Sem proderão O consumidor A cima da inflação E sem qualquer Amparo técnico Jurídico E que respeite Sequer Binómetros Como necessidade Possibilidade Binómetros Necessidade Possibilidade Eu destaco Porque não se faz Necessário Esse aumento Para a mal Atenção Da atividade A concessionária De energia elétrica Aqui do estado Ela não está Passando por Nenhuma crise Econômica Que se torna Necessário Essencial Primordial Esse reajuste Para que ela possa Continuar Fornecendo Esse serviço De extrema Importância Econômica De extrema Importância Social De extrema Importância Cultural Esse papel Da energia elétrica Não está Sendo respeitado Nenhum princípio Aqui Nesse reajuste Proposto Pela ANEL Princípios Como o princípio Da modicidade Da EFAD Não está Sendo respeitado Mesmo porque Sequer Em nenhum momento Foi apresentado Pela ANEL Um panorama Socio-econômico Do estado Maior A ANEL Simplesmente Está ignorando A realidade De maraense Primeiro Em realizar Apenas Uma audiência Pública Aqui na capital Segundo Por apresentar Esses dados E muito me estranha O senhor Hugo Lamin Trazer Uma informação Que comprova A total falta De razoabilidade Dos argumentos Trazidos pela ANEL O senhor Hugo Lamin Em uma das suas Informações Ele informa o seguinte Que São Luís Está em sexto lugar Como a melhor capital Aí eu questiono O reajuste É só para São Luís Ou é para o estado Maranhão Se o reajuste Não é só para São Luís Se o reajuste É para todo o estado Maranhão Nós não podemos Se amparar Em dados Que levam em consideração Apenas a energia Condensida para São Luís A realidade Do estado Maranhão É bem diferente Hugo Lamin A realidade Do Maranhão Analisando pelo menos Um item Eu estou pegando Eu estou pegando Eu estou pegando Apenas um dado Que demonstra Que as argumentações Trazidas Pela ANEL Em hora Ou são retóricas Ou não tem qualquer Fundamentação Fática e jurídica Um outro ponto Aumento de se falar De se falar de ICMS Ainda mais Da forma Sem qualquer Fundamentação Como está sendo trazida E um tanto Quanto oportunista Se fala de ICMS Como um aumento Do ICMS A atualização Do ICMS Quanto fosse um fato Gerador Para esse aumento A energia elétrica Ao deputado Eu explico mais uma vez O aumento Do ICMS A atualização Do ICMS Levando em consideração Esse reajuste Vai representar Apenas 0,18 0,18% Da conta de energia É o que refere-se Ao ICMS Levando em consideração Esse reajuste Falei na Assembleia Quem repito aqui 10% Quase como um dízimo 10% da conta Que todo consultor Vaga Vai para a União E esses 10% Ninguém está questionando O que se faz Com esses 10% O que a União Faz com esses 10% E por fim Eu gostaria aqui De reforçar A todos vocês Em especial Deputado Hélio O princípio Da boa fé Que nós aprendemos Nas cadeiras Do curso de direito Ele tem um desdobramento Que diz o seguinte Venire contra facto próprio O que que vem a ser O venire contra facto próprio Você Não pode utilizar Um argumento Contrário Sendo que você Não cumpre esse argumento Vi até aqui Desafiar o governador Para reduzir o seu salário Se tem um desdobramento E ter visto o Duarte Mas é uma audiência pública Que tem um desdobramento Muito respeito a temas estaduais Essa questão não pode ser mencionada Não vou aceitar a discussão De temas estetuais Em nossa audiência pública Por favor Corte o microfone Da tribuna Porque nem um momento Essa é uma audiência Que estamos tratando De temas de energia Estamos aqui com a equipe Da anel Para ouvir sobre energia Questões estaduais Mas com todo respeito Aqui não é um momento Então tudo bem Vamos ter respeito Com os consumidores Tem vários espíritos Para falar Todos os filhos Para falar O senhor não vem me dar aula De direito Seu Duarte Respeita a sua posição Mas não vem aqui Que ele dá aula de direito A mim Peço por favor Que se detenha Ao tema Energia elétrica Questões estaduais Não é um ambiente Com todo respeito Você sabe que isonomia Chegou pronto Então porque Tem alguém Que vai falar Na DGT Falar de DGT Para recostar Mas a gente Porta de propósito Para você Para ganhar O que não E quem vai me falar Isonomia Não vai Comutuar Aqui essa audiência Pública O que é 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 Isso é Isonomia Você não sabe Não é Isonomia Não é O que 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 é Vamos concluir Então Em campeão Dos jovens Vamos deter O tema Energia elétrica Por favor De novo Aqui não é Um ambiente Político Aqui é o único Com audiência Pública Que vai tratar De energia Elétrica Secretário Mais uma vez Reforça Isonomia E venida Contra a faca Prop A lei é Para uns Não para outros É isso Que você precisa Saber Então Você deveria ter em casa Ou na sua universidade Porque não está brigando Então pessoal Gostaria aqui De consignar Mais uma vez Que o PROCON Do Estado do Maranhão Em conjunto Dos órgãos De defesa Consumidor Defensoria Pública Ministério Público Federal Não vai tolerar Qualquer tipo De afronto A direitos Seja A decisão Não Seja Alvitragibória De defesa Muito Menos Tolerar Um aumento A bruto De você Se quer E deixou De estudar O ordenamento Do risco Como deixou De estudar A realidade Socio-econômica Do Estado do Maranhão Nós não vamos Previdir isso Do Estado do Maranhão Estamos de olho Com o cumprimento Dos procedimentos Para a reputação Assim como A gente Nacional de Nistra Elétrica Para que Maranhão Fá Aqui não é O que está Vem Volvamos para a sequência A nossa audiência E vamos chamar agora O senhor Zagal Que é o advogado Do sindicato Dos urbanitários E de novo Peço a todas As posições Que têm De ser feitas Que se detenham Ao termo IBGE elétrica É senhor presidente A gente tem uma apresentação Eu já estava achando Que minha inscrição Tinha sido perdida Cheguei o e-mail Aqui O senhor Infelizmente Nós só começamos A audiência Às 15 horas Mas o senhor Acabou cansando De pé Da participação Bem Eu vou começar Sempre Senhor presidente Doutor André Senhoras e senhores Que estão até E o seu horário Aqui O nosso modelo Está errado O nosso modelo Com 20 anos Ele permite Uma energia cara Para uma população Pobre E de qualidade A pena executar Nós temos Vou fazer Passar rapidamente Algumas das orientações Já foram mencionadas Então não temos Por que repetir Nós temos Uma concessionária Que nos entrega energia E 4,4% Do tempo Essa energia Está fora Dos padrões legais Do nível de extensão Previstos Pela própria NEL Infelizmente As informações Da NEL Não são divulgadas Em detalhe Uma das sugestões Que nós apresentamos Nessa agência pública É que isso seja Mais detalhado Eu sei que vocês Possuem relatórios Mais detalhados E isso é uma informação Que ajuda o consumidor Nós temos Tivemos No ano passado 29 mil consumidores Que solicitaram Indemizações Essa solicitação Não é automática Cada consumidor Tem que solicitar Isso custou A empresa 1,583 mil De compensações Só que o público Potencial Disso Era de pelo menos 100 mil consumidores Considerando 4,4% Nós temos Uma base De 2,4 milhões Então é por esse motivo Que eu faço o pleito De que a NEL Reveja a sua forma De divulgação Eu acho que sempre Uma bela contribuição Dessa audiência pública E da agência Que esse relatório Que já existe Que é feito Tradicionalmente Seja disponibilizado Para que o consumidor Tenha noção Será que no meu município Esse problema Está acontecendo Nós temos Acho que tem alguém Na frente Eu não consigo passar Na frente Por favor Acho que o senhor Está no ambiente Está todo mundo Passa um momento Por favor Não, não Por isso que eu Trabalho Eu acho que É lógico Bom Nós temos Um problema Com o tempo De atendimento De emergências Ele vem crescendo Nas 285 mil ocorrências Com interrupção De energia Este tempo médio Foi de 13 horas E 6 minutos É um tempo Muito elevado Injustificável No atendimento A serviços comerciais Houve também Alguma degradação A empresa Não está conseguindo Cumprir os prazos Contratuais Neste Nesta Em relação a estes prazos Aqui o dado Das interrupções 285 mil Em 2016 Com interrupção De condicionamento De energia Foram ali 6 milhões e meio De compensações Por violações A esses índices Essas são automáticas Porque vinculadas A os índices DECFEC Foram 2 milhões De compensações 2 milhões E 158 mil Só que Com as métricas DECFEC E essa audiência pública Nós estamos Muito focados Aqui em tarifa E estamos esquecendo Que essa audiência pública Tem duas finalidades É discutir tarifa Mas também discutir As metas de qualidade Nos próximos 4 anos E o que a NEO Está nos propondo Estamos propondo Metas de qualidade Altas Já tem um gráfico Que mostra isso Estamos com problema Também De mortes Tanto de trabalhadores Especializados Como de acidentes Com terceiros Em 2016 Foram 5 mortes Mas nos 5 tarifários Nós estamos analisando 2013 a 2016 Foram 6 mortes Especializados E 25 mortes Especializados Claro que não Todos são Responsabilidades Da concessionária Mas mostram Uma fragilidade Na operação Já que há um nível Elevado De acidentes Com mortes Especializados A SEMAR Esta semana Às 9 horas Na terça-feira Eu estava no Tribunal Regional do Trabalho E via a SEMAR Ser condenada Por dumping social Já em segunda instância Pelo Tribunal Regional do Trabalho Da 16ª região Por terceirização Indevida A SEMAR Tinha em 31 de dezembro Nesse ano 6.089 Trabalhadores Terceirizados Para 1.132 Trabalhadores diretos Ou seja Um para cada Sete empregados Praticamente 5,4 Terceirizados Para cada Trabalhador próprio É um número Muito elevado Eu não conheço Nenhuma empresa Que opere Com este nível De terceirização Talvez Esta seja Uma das causas Daquele número Elevado De mortes Para acidentes De trabalhos Comissionais Do slide Pegou A SEMAR É apenas A SEMAR Se divulga E aí O efeito De vocês Doutor André O índice De porcentualidade Eu acho Que ele está Errado Errado Ele compara O realizado Com o projetado Com a meta Se a meta É uma meta Flexível Uma meta Que permite Muita falta De energia Aí a empresa Ela consegue Alcançar Essa meta Ela consegue Com facilidade Ela é Uma boa Posicionada No indicador De vocês A SEMAR É a melhor Distribuidora No ano De 2016 Do ponto de vista De satisfação Dos índices De qualidade Ela coloca Isso No seu Marcos Nos jornais No entanto Na percepção Do consumidor Que já foi dito Aqui A SEMAR É apenas A 45ª Naquela pesquisa Do IASC Feita por Amostragem Em todo o país Aqui no caso 450 questionais Como você Vem explicar É apenas A 45ª Na percepção Do consumidor Percebam A discrepância A empresa Com melhor Qualidade Do ponto de vista Do indicador Da AMEL É apenas A 45ª De 63º Do ponto de vista Dos seus consumidores Nós temos Hoje A 16ª Tarifa Mais alta Dentre as concessionárias Mas Se for aprovada Nós teremos A tarifa Mais cara Do país Com 59 centavos Por quilowat De hora Ou 589 centavos Por quilowat De hora O que nos colocaria Como a mais cara Do país Este quadro É um pouco difícil Para quem está longe Mas ele compara O rendimento Com a tarifa E o que nós Conseguimos perceber Que os dois estados Com a renda nominal Mensal Domiciliar Mais baixa Do país Notadamente Sem mais alta Seriam os dois estados Com a tarifa Mais cara Isso me parece Um contrassenso Do modelo O modelo Este gráfico Tenta demonstrar Tenta Tenta mostrar isso Ou seja Quanto maior a renda Menor a tarifa Os estados Com menor renda São aqueles Que tem uma tarifa Mais elevada A gente percebe Uma organização Dos dados Dessa forma Essa é a culpa De tendência Do gráfico Quem são os dois Com maior tarifa E menor renda Exatamente Sem mais cegas Sim aprovadas De anos Coincidentemente As empresas Que pertencem ao grupo Precatorial Este dado aqui Doutor Número Isso é colhido Do gráfico de vocês Do trabalho de vocês Estes da coluna Em cinza São as metas Autorizadas Para a CEMAR Curação de falta De energia Essas linhas Aqui É o que foi autorizado Para as nossas vizinhas Aqui Concessionárias De Nordeste Eu não consigo entender Já li isso Três vezes Não consigo entender Por que a CEMAR Tem metas De qualidade Maiores Do que os nossos Estados vizinhos Realmente Não consigo entender A mesma coisa Acontece com o FEC A coluna cinza É maior Do que a vizinha Dos estados E para o próximo Período 2018 2021 Isto está se repetindo Já li o documento De vocês Duas vezes Esse aí Três vezes Porque eu tentei Entender E não consegui A empresa É altamente rentável No período 2005 A 2016 Com 3,3 milhões De reais Tem um patrimônio Líquido Hoje De 2,17 bilhões De reais No início Desses ciclos Daifar Era de 1,38 Ou seja A empresa Vale mais Hoje Do que valia Quatro anos Ela tem dividendos Elevados 1,22 bilhões De reais 2006 A 2016 Isso Para um grupo Que esses acionistas Que são donos Da empresa Eles colocaram Dentro da SEMAR 1 real Na aquisição E 30 milhões De reais Com uma porta de capital Provavelmente Foi o melhor negócio Já feito No setor elétrico No país Em termos de Retorno De acionistas As diretorias Das empresas Tanto da controladora Como da executora Do caso A SEMAR Tem donos elevados Para os seus executivos 42 milhões No período 2010 A 2017 A tarifa Esse dado aqui Este quadro Foi elaborado A partir do gráfico Com que contei O voto Do senhor Ajuda 5 concessionárias Já tiveram Revisões Tarifárias Periódicas Essa que nós estamos Fazendo Que acontece De 4 em 4 anos A Unepoca De Palmas Teve Menos 19,7% De reajuste Ou seja A tarifa Foi reduzida Em 19% A Serra da Valmorena Teve Menos 1,97% A Surgir Teve Mais 5,34% A Sérvim Teve Mais 8,89% E a Light 9,81% Isso Para a tarifa Residencial Não consigo entender Os 5 casos Claro que cada concessão É uma concessão Mas o nosso dado Está muito discrepante Do que aconteceu Com as outras concessões Algumas dúvidas No processo Na nova técnica 183 Vocês consideram O ativo Menos De serviço De 8,37 Cunhões Em 2017 Só que esse mesmo ativo No ciclo tarifário De 2013 Foi considerado 5,44% Ou seja Há uma variação De 53,8% Só esse acréscimo Proporcionalmente Responde Para um aumento De 1,64% Na tarifa Eu não consegui entender Como com uma inflação De 31% No período A gente teve Este crescimento Todo No ativo Utilizado Perguntei isso A alguns técnicos Antes da Coisa Eles explicam Que pode ser A base física De investimento De ativos Mas confesso Que gostaria De ter um detalhamento Maior Em relação a isso Na nota técnica Número 152 O gráfico 1 Menciona Um possível reajuste De 21% Para a tarifa B1 E na tabela 2 Com a tarifa De 603 centavos Daí porque Há essa discrepância Algumas das faixas Que falam em ajuste De 21% Porque vocês Mesmos Mencionaram Na nota técnica 152 A possibilidade De B1 Ter um reajuste De 21,31% E a tarifa Não ser de 289 Mas de 603 centavos Por megawatt hora Ou seja Isso gerou Uma confusão Na nossa compreensão Que continua Com essa confusão No voto do senhor Doutor André O senhor faz as tarifas Mostra que a evolução Parifária Dos últimos 10 anos E acabou esquecendo De colocar aqui A revisão agora De abril Que no nosso caso Aqui reduziu Em alguns centavos Reduziu de 50 centavos Para 49 centavos Por quilômetro De hora Decorrente lá Da usina nuclear Na apresentação Já está corrigido Mas no documento Que está disponível No site Ainda não foi corrigido Então Resumidamente Esta é assinada A tarifa mais cara A 45ª No IASC Nós temos A população De menor renda Tivemos aí Essa discrepância Com 71% De aumento No ciclo E essa questão Do ciclo É importante A cada 4 anos Em 2013 Foi zerado Os senhores sabem Isso é o modelo Você zera Todas as tendências Ou seja Não interessa O que aconteceu Em 2007 No período passado Presume-se Terminada Esta revisão Parifária Há um equilíbrio Então no processo E que Começa a se contar Novamente Daqui para frente 285 mil Ocorrências De interrupção 13 horas De atendimento Para emergência 4,4% De nível De tensão Adequado Sem multas Anel Em 2016 Não consegui localizar No site Merdas De que feca Acima Do nordeste Do Brasil Aqui tem os dados Só de 2016 De morte Se fosse pegar o ciclo Todo Seriam 31 Com lucro De 29% O senhor mesmo Mostrou isso Na sua apresentação Na civil Legislativa E dividendos De 332 milhões De reais Divididos Neste período Do quarto ciclo Bem Quais são as propostas Objetivas Vamos formalizar Elas nos e-mails Que foram disponibilizados Que aliás É um pedido Que o doutor André Na apresentação De hoje Os senhores mencionaram Só o período De apresentação Das sugestões Mas acabou Não sendo exibido Acho que a assistência Precisa Daquela transparência Que tem os e-mails Para onde Podem ser remetidas As contribuições Acho que ajuda A assistência Se nós tivermos isso Que é o esclarecimento Dessas dúvidas A redução De ajuste Claro Que as metas DETFEC Sejam Fixadas Abaixo Da média Do nordeste Do Brasil Não acima Como nós temos hoje Não é possível Com essa energia Cara Que nós já temos Que na retodologia Para o futuro Que distribuição De donos Quem quiser Distribuir bônus Para a diretoria Distribua Mas não inclua Isso de alguma forma Que isso seja Descontado Da tarifa Ou seja A população Do Estado Não tem que arcar Com essa Com essa Regeneração Gerencial E a divulgação Dos relatórios Com mensagens De limpa de tensão Como finalizando Eu acho Que das falas Que nós tivemos Aqui Ministério Público Federal Estadual Defensoria Pública Do Estado Do PROCON E mesmo da Secretaria De um dos Comércios Se este reajuste Não for realizado Eu creio Que já passou Da hora Desse modelo Tarifário Que a NEO Implementa Não só aqui Mas em todas As concessionárias Ser questionado Politicamente Lá no Parlamento Com o projeto De um dos Comércio Mas sobretudo De um dos Comércio De um dos Comércio De um dos Comércio E passo E passo agora A palavra Ao nosso vereador Francisco Chaguinhas Da Câmara De Vereadores De São Luís Boa noite a todos As autoridades Os consumidores Aqui presentes Primeiro dizer Que o Estado Brasileiro Que não é Eu quero dizer Que é um Estado Negligente Clientelista E parasitário Que não é Problema nosso Só nosso E aí Esse ciclo Quando se fecha Alguém tem que Pagar a conta Do primeiro andar Para cima Pagar a conta Não Se sobressai Mas a conta Chega para quem Está no Téreo Que é o consumidor Esse é o nosso Brasil Então Essa discussão É extremamente Importante E o papel Do consumidor Nesse processo Que é a Estrela Maior Está quase Sem ter a sua Defesa Nós vivemos Um momento Virulento Que a praga Do desemprego Virou epidemia E isso Precisa Ser discutido No âmbito Estadual O governo Estadual Tem que ter Essas planilhas Tem que ter Essa discussão Permanente A ANEL Vem E ela Vem Com dados Do governo Federal E Da Semana Mas Cabe Estadual Maranhão Ter os dados Para Contra Pouco Isso Isso tem Que acontecer Eu quero Fazer Uma crítica Numa visão Tridimensional Vamos procurar O fenômeno Qual fenômeno É esse Que o estado Mais pobre Está sujeito A pagar Uma taxa Mais alta E aqui E aqui Com respeito Ao governo Do estado Ao governo Federal A ANEL A Semana Agora Respeitar Não é concordar Abriu-se um precedente Aqui Governo Aumenta Em cima Da energia Abriu-se um precedente O governo Do estado Perdeu a coerência Ele não sabia Que ele ia pegar Agora esse aumento Porque perdeu a coerência Ele atirou a primeira pedra No consumidor E agora A Semana Que está dentro do processo Isso aqui Não é inação Na minha parte É uma suposição Porque suposição E sonhos Cada um tem o seu E ninguém pode tirar E então A Semana Já ouviu As aberturas De precedentes O governo Federal Deve As concessionárias Deve Nós sabemos Que o governo Federal Deve Nesse momento Então É muito bom Haver Essa comunicação Para ver Se essa taxa Pega Porque os 317 Prefeitos Do estado Maranhão Se não tivessem Deveria ser avisados Para mandar representantes Para essa discussão Aí não pode Negar Que falhou O governo Do estado Como representante De quase 7 milhões De habitantes Desse Deste estado Não podemos colocar A comissão Na anel Isso é interesse De todos E aí O governo Estadual Com os 217 municípios Cada município Esse é um ponto de rede Para estar aqui Para essa discussão Para Verticalizar Essa discussão E depois Horizontalizar Para incluir O consumidor Nós temos Veja só Que nós temos Uma inflação Abaixo da meta Nós temos Juros caindo Mas logo a ponto Nós temos O maior desemprego Da nossa história E aí Vem esse aumento Se ele não é Inconstitucional Mas no ponto De vista social Ele é Aloprado Por isso É que a lei Vai sair daqui Com esses pontos De vista Para ajudar A desmistificar As autoridades Do Estado Do Maranhão Elas precisam O governo do Estado Precisa arregaçar As mandas Para buscar Detectar Esse fenômeno Porque aqui Tem um fenômeno E tem que ser Detectado E tem que ser Desfeito E aí Para concluir O meu ponto De vista Vai aqui Como o Eduardo O deputado E o deputado Hélio Que fizeram O posicionamento A minha pergunta Vai nesse sentido Como cidadão Como consumidor Eu quero saber Se esta audiência É para Transcelar Este aumento Para concessionária Que acima Ou a chance Do consumidor Mudar as regras Pré-estabelecida A partir Da narrativa Dentro Da nossa realidade De Estado Era só isso Muito obrigado 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 Vamos dar A sequência Aqui A nossa Disposição Então o próximo Escrita Aqui é o senhor Frata Araújo Da Secretaria De Estado De Minas E Renegia Boa tarde Boa tarde Senhores Senhoras Doutor André Apresentando Anel O meu comentário Em posicionamento É referente A Em posicionamento Nosso Estado Um grande Gerador de energia Nós produzimos Mais energia Do que consumimos No entanto Nós pagamos Uma das tarifas Mais caras Do Brasil Aliás O nosso país Já paga A energia Mais cara Do mundo E nosso Estado Passa a ser O Estado Que pagará A maior tarifa Do Brasil Com este reajuste Questionamento A Semar Em 2014 Fatorou 600 E Aproximadamente 628 Milhões De lucro líquido No Estado Em um dos Estados Mais pobres Do Brasil Realmente Tem Algum mistério Com O nosso Palestrante Anterior Que falou Precisamos Desmistificar Essas coisas Temos que ter Uma tarifa Justa Já que nós Exportamos Energia Nós Não temos Assim Uma Modicidade De pagará Um Reajuste De Deixas Realmente Precisamos Rever O modelo É isso que eu tenho a dizer Obrigado Obrigado Seguindo a nossa Mesa O próximo Iscrito É o consumidor Elcio Adriano Campelo Obrigado Obrigado Pessoal Boa noite Eu sou o consumidor Que foi citado E eu queria Entender Quando nós temos Um processo De satisfação Do cliente Que ele Atende Os requisitos Nós temos Plenamente Satisfação De Reconhecer O que nós Observamos Aqui nas Apresentações É que a Semar Não atende Aos requisitos E por que Reconhecê-la Ao aumento Não merecido Eu sou Cliente Desempregado Ou Começou com isso Uma fatura Cheia De pago Eu fico admirado As autoridades Comitivas Aqui Buscar As posições Junto A Conceitos Eles são técnicos Os lugares Têm Entendem Mas Houve Uma Um Observador Dos números No materno Então Tem situações Que não precisam Ser revistas Claramente Vocês Com certeza Precisaram No banco De dado a vocês Houve uma exposição Aqui Que mostrou Que Há Uma Verdadeira Disciplina Dos dados Isso mostra Que não É possível Não é possível Nós estarmos No ano Que nós estamos Em todo o processo De tecnologia Que nós temos Ainda Temos Essas divergências De fatores De números Isso mostra O quanto Nós estamos Perdidos E quanto Os nossos Líderes Estão Perdidos Isso é fato Eu Como Consumidor Brasileiro Maranhense Onde O Estado É Considerado Os mais Pobres E as instituições Financeiras Os empresários Não conseguem Enxergar Isso Tirando O vento Da falta De informação Da tecnologia Que tem a seu favor Olha Eu Fico Decepcionado E eu Queria entender Também Alguma outra Coisa Mas Os índices Os indicadores De qualidade Eu trouxeriam A fatura Aqui Não Para Mostrar E Certo Mas Para Fazer A comparação Os índices De De qualidade Que foi mostrado Aqui Pelos Senhores Eles Pelo menos Não são Os mesmos Que Constam Na fatura Da energia Então Tem Uma série Absurdas De Divergências Técnicas Números Que No final Vão Suprir As necessidades E A ganância Certo De Empresários Que não estão Nem A nossa Necessidade Vocês São técnicos Vocês Trabalham Muito Pelos números Mas Antes De tudo Nós Precisamos Ter Esses números Filtrados Comparados Com o código Como Alguém Comentou Aqui Que Precisa Ter o Apoio A Conversa Paralela Análise Crítica Dos dados Para que Possam Ser Filtrados Esses números Para que Cheguem Aqui E mostrem A verdadeira Realidade Dos dados Dos fatores Isso 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 Não Não Respeitado Não Eu Entendo Também O que Aconteceu No índice De satisfação Do cliente De vocês Junto A Semar Recentemente Eu não sei Se eu Estou Aqui Se eu Estiver Errado Por favor Levante a mão E me corrija Houve um ajuste De fatura Semar Em que Houve Uma Necessidade De Mostrar Que A correção Foi Errada Vocês Lembram disso? Vocês Lembram Eu estou Falando Alguma coisa Que não Aconteceu Vocês Sabem disso Pois é O que Que está Acontecendo Será Que Essas Pessoas Que estão Nascimento Os Fiscais Do Estado O Pessoal Não Consegue Enxergar Essas Fares Tão Simples Pessoal Nós só Pagamos As nossas Faturas E chegam As nossas Forças Porque Nós Brasileiros Ao contrário De alguns Pelo menos As pessoas Que recebem O seu salário Divinamente Ainda Conseguem Ser Honestes E pagar Porque tem Muita gente Aqui Que recebe As faturas Que Importa A barriga Não Empada No dia E aí É que Entra Como é Que vive O cidadão Desse Que Onça O compromisso Com Uma Naves Cris Que é Tão Falha Dessa Eu Não Consegui Entender Sinceramente Está Mudando A Cabeza Dos Brasileiros Os Brasileiros Não São Mais Aqueles Aquele Povo Aqueles Estudantes Simplesmente Alienados Pessoal Nós Agora Fazemos Análise Crítica Das Coisas Pelo menos Eu faço As minhas Análises Nós Não Precisamos Simplesmente De Políticos Que Ficam Simplesmente Concordando Com as Coisas A Gente Precisa Uma Análise Concreta De Fatos Que Realmente Mostram Aonde Se Deve Se O Norte Qual Norte Se Empurrar Com a Riga Os Números Sem Atender As Verdadeiras Necessidades Eu Estou saindo Daqui Tremendamente Decepcionado Com Todos Os Presentes Autoridades Presentes Aqui Sinceramente Aqui Imagino O pessoal De Alto Escalando Desculpe Mas Eu Não Levo Essa Audiência Com bons Olhos Nem Tampou Com Alto Livro Que É Que Eu Esperava Eu Trabalhei Na Alcoa Certo Trabalhei Na Alcoa Estou Há Dois Anos Empregado Dois Anos Tem Processos Que Estão Sendo Projetados Projetos Para Retomar As Instalações Mas Nesse Caminho Ninguém Vai Investir Não tem Interesse Nenhum Infelizmente Que isso É Nossa Realidade Eu Fico Decepcionado Com o que Eu Vi E Não Vejo Uma Solução Satisfatória Não Obrigado 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 E Na Segunda A gente Passa a Palavra Para Ana Teresa Mota Boa noite a todos e a todas Boa noite Queria dizer Para o companheiro Que me antecedeu Companheiro Não Desista Essa Não foi A primeira E nem vai ser A última Audiência Sempre Nós lutamos Pelos Nossos Ideais Eu faço Parte Dos sindicatos Urbanitários E nós Estamos E sempre Estaremos Na luta Pergunta Aqui Conselho Dos Consumidores Quem Indica Que Lei Que Criou Como Foi Eleito Defende Quem A Publicidade Com Relação A Audiências Já Foi Colocada Aqui As Explanações Que Já Foram Ditas A Questão De Decentralizar As Audiências Já Está Mais Do Que Notório Que Precisa Ser Feito A Concessionária Semar Ela É De Péssima Qualidade Porque Existe A Questão Da Falta De Energia Essa Questão De 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 Eu Sou Quinta Questão De Energia Eu Não Entendo A Falta De Energia Nós Ligamos Tem Tem A Questão Do Protocolo Vocês Imaginam A Questão Da Companheira Que Deve De Saí A Companheira Adriana Um Município Que É Lá Distante Aquela Pessoa Que Não Tem Recurso Como É Que Ela Vai Ligar Para Para Ah Vou Ligar Protocolar Vou Guardar Para Ligar Para Anel Ah Vamos Começar Convenhamos Aí Vocês Vêm Com Um Gráfico Dizendo De Insatisfação É Complicado Aí Vocês Vêm Com Gráfico Dizendo Que Não É A Melhor Empresa Sem Gordo Sem Gordo A A A A A A A A situação nós precisamos Não tem Condições Do que foi Dito Aqui Que Nós Sabemos Que é O Menor IDRH É Aqui No Maranhão Então O que Nós Colocamos É Aqui Como Explicar Mais um ajuste de cerca de 20% em benefício de uma empresa com uma excelente saúde, que no caso, a Semar, um governo federal que no momento diz que durante 20 anos nós devemos economizar, já vocês devem ter visto nos manfletos que nós fornecemos aí. E o que nós colocamos aqui? A agência reguladora precisa responder à sociedade maranhense porque uma das empresas mais rentáveis do país não pode fazer algum sacrifício no momento de crise, mas a população maranhense já tão penalizada pode pagar a tarifa mais alta do país. Nós dizemos não, não a este aumento de tarifa. Agradeço a manifestação da senhora Jantereza. E o próximo inscrito é o representante da Prefeitura de Itajapió, senhor Edson Mello. Então vamos chamar o próximo e ao final a gente faculta de novo a palavra do senhor Edson Mello. Senhor José Maria Machado. Senhor José Maria Machado. Senhor José Maria Machado. Divina. Senhora Anilda Rosa. Senhor João Antônio Barros Filho. Senhor João Antônio não pode fazer outra palavra, então dá sequência. Senhor Nobu Nakashima. Alegria. 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 e fez a revisão, a primeira revisão, não se vê até o sinal da conclusão, mas como ela falou ali, em 2013, realmente, houve um problema de decisão de governar, então, o pastor está ali em função da provocação de concessão, coisa política, mas pressupõe que em 2013, também foi na terceira revisão, ele zerou qualquer déficit, etc e tal. Então, a partir de 2013, agora, porque era 2005, primeira revisão, 2009, segunda revisão, 2013 foi a terceira revisão, e agora é a parte da revisão, porque, a partir da segunda revisão, foram quatro anos. Então, pressupõe que agora, em 2017, o que eu estava verificando, esses cálculos que foram apresentados, em termos de resumo, eu sei que os colegas da empresa, eu fico a primeira, quando eu participei da equipe, multiprofissional, que é um trabalho muito grande para fazer uma revisão dessa, mas o número que chegou, de 18,75, em quase 19%, para uma inflação descendente, anualizada, que já está em torno de menos de 4%, você chegar com uma proposta de quase 19% de revisão tarifária, e esse é realmente real. A metodologia que a ANEA utiliza, que é ajuste anual e revisão tarifária para cada 4 anos, mas, independente dessa metodologia, ele tem a revisão tarifária extraordinária, e, claro, tem um desequilíbrio elevado. No caso aí, eu verifiquei que há um desequilíbrio, então, hoje, atualmente, com esse 18%, 19%, que está sendo um desequilíbrio elevado por 20 anos, de revisão tarifária, ou se a ANEA está operando no vermelho, é o primeiro questionamento. Se está ocorrendo, porque aqui não foi feita uma revisão tarifária extraordinária, e é permitido na metodologia, e não aguardar até agora em agosto. Então, basicamente, o meu questionamento era, se é necessário para ter um equilíbrio econômico, por que não fazer a revisão tarifária extraordinária? Então, é uma olhada inserida no meu questionamento. Obrigado, senhor Takashima. Na sequência, vamos chamar o senhor João Antônio Barros Filho. Senhor João Antônio Barros Filho. Na sequência, o senhor Ricardo Bruno. Ricardo Bruno. Senhor Wander João Almeida. Senhor 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 João Almeida. em relação ao anterior quando foi colocado que houve a divulgação massiva eu sou da direção do sindicato dos coitados também e não tenho a divulgação no dia anterior às 14 horas chegou a assessora de comunicação do sindicato eu tinha escutado na rádio e eu corri para o computador no site da Léo para verificar porque eu estava o dia todo já procurando e não tinha só no final da tarde é que foi divulgado outra questão é para São Luís votar na difusora FM só para São Luís que não pega nem toda São Luís não votar nem na AM que compra o parque do Maranhão então a discussão aqui não é que a jura de tarifa para São Luís é a jura de tarifa para o Maranhão então a divulgação realmente foi complicada mas tudo bem vamos lá vamos voltar aqui para o objeto da discussão a primeira revisão da rifada foi em 2005 naquele momento a Nel tinha mudado a Semar devido a qualidade do serviço a Semar devia alguns milhões naquele momento a Nel começou a abrir a mão para Semar onde aumentou os índices de fé e com isso retirou as multas a promissão complicada no contrato de concessão está lá colocado na clave no 7 como é citado aqui na subtausa na questão da maior cidade tarifária com esse reajuste nós vamos para a tarifa mais cara do país com o povo mais pobre aonde está a maior cidade tarifária não tem e aí tem algumas outras questões que estão colocadas o Hugo colocou aqui falando do nível de intenção na questão da conformidade e que a Semar pagou com um certo valor com alguns milhões isso prova mais uma vez a falta de qualidade dos serviços porque a resolução que nem exige o Nel que trata da conformidade trata do nível de intenção quase ninguém conhece e é ela essa resolução que abre para exatamente se discutir a qualidade dos serviços ninguém conhece se eu perguntar aqui para a maioria se conhece a resolução de meses e 5 da Nel de 2001 a maioria absoluta não vai acontecer porque ninguém divulga mas ainda a resolução é o seguinte que uma entidade não pode representar seus associados algum local onde a batalha LG é ruim tem que ser indivídual tem que ser indivídual aí vai lá faz reclamação vem coloca o aparelhozinho lá está vendido 10, 10 minutos durante 7 dias para ver aquele nível de intenção do cliente complicado e aí aí está o problema eu queria saber eu acho que não tem ninguém aqui da direção da Caema a gente convidou para ir aqui até porque o maior consumidor da Semarulja Caema e nós conhecemos esse marinho inteiro e lá na Ponto o problema da falta de água se dá muito em função da qualidade da energia que a partir de 17 horas não funciona mais as bombas tem que chegar 10, 11 horas da noite 1 hora da manhã para voltar a funcionar as bombas tem uma complicação na realidade quer se remunerar a tarifa e tornar a tarifa de primeiro mundo com o serviço de terceiro mundo nós não podemos aceitar isso nós não podemos aceitar isso e na realidade e hoje continua o problema do DECFEP para produzir estivalidade então que além tem município que pode passar um mês todinho de energia mesmo assim a semana é mudada mesmo assim a semana é mudada aí não dá para a gente aceitar e a tarifa esse é o grande problema é muito fácil para eu ser empresário mas tem alguém para pagar minhas contas é como se eu botasse meu filho na escola da periferia que fosse 100 reais por mês o valor da mensalidade mas eu diria não vou botar agora no bolso porque a gente mora aqui aí é mil reais por mês mas tem alguém para pagar tem a sociedade para pagar é assim que a semana faz o cálculo da tarifa ela é feita pela semana que manda para ela e ela é uma avaliada entendeu que ela é uma avaliada lá nessa tarifa vai colocar os investimentos vai levar a cena A para a cena B entendeu aquilo ali não dá para discutir aqui para levar fundo porque a gente não vai ter esse lado estético é o lado estético o que a gente tem que ver é que é muito fácil é alguém para remunerar a tarifa para eu poder que aí tem os lucros que a semana tem eu queria saber se a empresa for descartar se a galera faz essa dever que está fazendo aqui para a ajuda da tarifa com certeza não faria a gente vai aplicar e aí tem os que veram na semana já foram tudo bem já tiveram lá tem uma grande influência eu vejo que isso ainda essa complicação mas para finalizar a posição não se clara não dá para a sociedade do Maranhão pagar uma tarifa de primeiro mundo a tarifa mais cara do país para uma qualidade décima uma qualidade terceira até porque nós quando essa empresa foi privatizada em 2000 a CEMAR se acertou de empresa distributando energia aberta era a sétima tarifa mas parada logo depois da privatização passou para a segunda mascara que agora está lá pela décima quadra vai voltar a ser tarifa mas cara no país não pode mais rezar isso foi a ser tarifa o próximo inscrito é Cristiano Gonçalves de Souza Cristiano Gonçalves está presente na sequência Oswaldino de Souza também está presente temos na sequência o Ed Wilson Ed está presente Bom a Maria Adriana Oliveira que já falou na sequência o Júlio Olenchi Boa noite boa noite a todos saudar aqui o pessoal da Anarel saudar o o velhador o Jardinha o deputado Alberto do curso o deputado Eduardo Braide que muito nos representa saudar então eu sou empresário eu sou empresário pequeno empresário do Maranhão um cara que batalha para vencer as adversidades diárias da vida então a gente tem a SOS Pinheiros e a Vital Verde então a gente está preocupado com o futuro do Maranhão em relação ao emprego como eu vou conseguir manter meus funcionários como eu vou conseguir pagar tanto imposto a gente viu o nosso companheiro da WMPI falando dos impostos ao vivo do ICMS e a gente tem mas a gente está preocupado com o nosso futuro como é que a gente vai fazer para assumir tal responsabilidade uma energia 20% mais cara eu tenho amigos que são proprietários de fábrica fábrica de sorvete imagino ele como é que ele vai viabilizar o valor do produto final dele então essa é a nossa população um estado pobre opa um estado pobre um estado que está hidratinando o mercado parado e a gente está aqui discutindo aumento de 20% na nossa energia então eu não sei o que a ANAEL tem para nos dizer em relação a essa falta que recebeu em relação ao nosso estado meus amigos o nosso estado tem passado por muitos sufocos e a gente quer aqui deixar bem claro que não queremos só um posicionamento da ANAEL e dizer assim ó façamos tudo isso que já foi deliberado por nós e em agosto vocês vão pagar essa conta eu quero que vocês registrem os nossos apeiros o nosso pedido e levem em consideração esse Maranhão que tem 7 milhões de pessoas que estão passando por uma recessão brava e essa discussão não poderia ser agora então eu peço respeito para o nosso estado o estado do Maranhão que estamos aqui recebendo vocês e a gente pede respeito por esse estado maravilhoso nosso estado do Maranhão na sequência o senhor Marco Antônio Silva do Nascimento Boa noite nosso representante da mesa boa noite a todos e todas primeiro eu imagino que o que está em discussão pela agência reguladora do setor é uma forma de regular oferta e demanda a agência vai ter que ter a responsabilidade de buscar o equilíbrio entre o ofertante que é a empresa que vai ofertar o serviço e cobrar por esse serviço do outro lado temos a demanda que são os consumidores então nós não podemos ter uma audiência que a agência reguladora apresenta só o lado da demanda ou melhor só o lado da oferta só os estudos da oferta é necessário que ao apresentar os estudos econômicos da oferta da ofertante se analisa também o lado da demanda do lado dos consumidores então não cabe uma decisão só analisando o lado é preciso que leve em consideração os aspectos sócio-econômicos do Estado do Maranhão e isso de que o nosso Estado não é pobre nós somos a 17ª economia do país éramos a 16ª em função da crise mundial da redução das famólias de minério e malgita nós perdemos para o Mato Mundo do Sul que ampliou a exportação de soja e ganhou uma posição que era do Maranhão não somos um Estado mais forte agora nós temos uma contradição que é uma contradição de ter um Estado que é a 17ª economia com potencial incrível de desenvolvimento com riquezas naturais com um terço da área do Nordeste nós temos a pior renda percada essa é uma contradição perdendo o Estado que não liga e aí vendendo velho da beiga vendendo essas coisas nós temos que é uma renda percada superior a nossa e somos ainda a 26ª em IDH o didático dessa IDH só conseguimos ser melhor em IDH que o miserável que o Estado de Marcos só provavelmente vamos melhorar então essa análise ela tem que ser levada em consideração do direito aí eu queria trazer aqui essa conta isso aqui é uma vizinha aposentada baixa renda ela paga 94 reais incluindo aí incluindo a iluminação pública a bandeira vermelha e incluindo também uma diferença que eles tomam no ICMS se a pessoa está com a questão do consumo e nesta composição tarifária nós temos aqui exatamente a seguinte divisão 33,37% é relativa a compra de energia é a compra de energia que se for levar em consideração esta bacera nós teremos aí um quilômetro aproximadamente 60 centavos mas que vai lá para o usuário mais de 200 reais e aí você tem ainda como composição 1,8% da composição é a transmissão a traseira da geradora até as estações de subestação da Semar com vírgula 8 e nós temos 31,63% é o preço da Semar distribuída de energia 31% da composição aí 25,8% distribuída nesta composição se for aplicado lá na distribuição 6,13% como os indicadores dizem que a Semar teve 399 milhões de lucro no ano de 206 ela vai aumentar o lucro em 24 milhões só o percentual da distribuição já é um lucro é uma ganância muito grande de forma que inclusive o Eduardo Braith deputado está presente ele falou aqui uma coisa interessante nós estamos fazendo isso aqui só porque energia elétrica é monopólio ora qual é o país que a energia elétrica é monopólio? alguém que acha que é monopólio? lá é monopólio? não é monopólio? é nos Estados Unidos? é na Inglaterra? eu posso na minha rua escolher o poste o poste da distribuidora? não, eu não quero nesse aqui eu quero é desse eu posso fazer isso a Semar não concorre nem com lamparina nem com lampião Semar distribui energia energia elétrica é importante para o bem-estar das pessoas é importante para a saúde para a segurança pública para o desenvolvimento isso fosse econômico mas é monopólio natural deputado Eduardo é monopólio natural e os liberais dizem o seguinte que monopólio natural o Estado não deve dar de mão essa história de regulação de privatizar energia monopólio natural é coisa dos não liberais porque nem os liberais se sentavam isso e aí é que nós estamos pagando um preço caro porque o que que acontece? a classe trabalhadora produz riqueza o capital se apropria dessa riqueza tira uma parte para os impostos que seria para vir para a saúde educação moradia saneamento mas essa parte vai para os bancos caixa econômica BNDES para financiar a economia dos empresários aí não se lascamos de verdade de forma que eu penso que é outra coisa eu penso para que isso aqui resolve eu não queria escutar um deputado e um vereador que uma audiência pública da ANEL tem que poder deliberativo ou não porque a legislação é clara não resolve nada a não ser demonstrar o nosso sentimento para os representantes da ANEL que o povo do Maranhão não tem condições de arcar e tentar se insinibilizar porque se tivesse uma legislação que garantisse realmente que tivesse poder de deliberação é outra história de forma que o modelo de consulta termina sendo uma faça porque não é deliberativo e só esperamos que vocês tenham a compreensão de que a ANEL ao deliberar por um reajuste de tarifa de 18% de 21% ou até acima da inflação ela está contrariando a população do Maranhão e contrariando contrariando o desenvolvimento sócio-econômico e o bem-estar das pessoas que aqui vivem o que a gente se espera é que a própria SEMAR tenha consciência de chamar a ANEL diga não nós já ganhamos demais nós vamos aprimando esse reajuste isso é que deveria se esperar porque o capital tem que ser remunerado do voto de produção purgues no entanto com muita ganância isso lastra não dá certo obrigado obrigado senhor Marconconi Marconconi ah perdão Marconi Silva Marconi Silva Marconi Silva duvidamente corrigido muito obrigado por assistir atenção na sequência tem o senhor Saulo o senhor está presente Boa noite reatoras eu acho que essas audiências públicas acabam virando realmente uma farsa nós recentemente tivemos uma audiência no quartel da polícia militar antigamente no governo Rosiana Sarney para criar um porto para retirar uma comunidade centenária um porto que está sendo dando continuidade nesse atual governo tivemos audiências públicas da prefeitura de São Luís 13 audiências sem nenhuma publicidade para também alterar o plano diretor e também a lei de sol e o zoneamento da cidade para quê? para aumentar os preços e para retirar aquelas comunidades da zona rural e transformar aquilo tudo em zona industrial e aqui mais uma vez uma audiência no estado do Maranhão com 6 milhões e faz-se uma audiência uma audiência apenas à tarde está todo mundo inclusive trabalhando no horário comercial em São Luís uma única audiência então é uma farsa que eu acho que precisava angular essa audiência e aí sim fazer um processo de discussão nos vários municípios aqui do estado do Maranhão porque a gente viu uma defesa da empresa o Nel aqui fez a defesa da empresa uma empresa que lucrou quase 2 bilhões nos últimos 5 anos e aqui vem com dados que os reajustes foram menores que a inflação esses que foram os dados que já foram aqui muito bem colocados aqui por os agravos que é um engordo então a Nel vem aqui para fazer uma defesa de uma empresa que pagou 1 real e que lucra anualmente para fazer uma defesa com reajuste de 20% de uma população onde está desempregada uma população que tem a pior renda per capita que foi muito bem colocada aqui por várias pessoas então eu acho que isso aqui é uma farsa eu acho que essa audiência tem que ser anulada tem que se abrir um processo inclusive o Ministério do Público já colocou muito bem que vence por uma única audiência com dados preliminares com estudos que vão ser consolidados para que serve essa audiência então é mais um golo aqui na Nel que nem os dados dela ela consegue dizer que é verdade então eu acho que a gente precisa realmente em um processo que como já foi colocado o nível de qualidade da SEMAR que eles colocam é um nível totalmente real a Defensoria Pública já mostrou aqui que um terço das reclamações são em relação à SEMAR então não sei da onde eu quero ter esses dados que a qualidade da SEMAR é excelente então até meu repúdio a esses dados que são apresentados dados preliminares dados de defesa de uma empresa de uma empresa que lucra uma empresa que cada vez mais quer explorar os trabalhadores maranhenses que ficam em uma situação cada vez maior de pobreza obrigado obrigado por essas considerações para o Saulo na sequência nós temos o Livaldo Araújo que está presente depois eu tenho a Maria Auxiliadora Teixeira Boa noite a todos e a todas eu sou de uma comunidade rural quilombola e faço parte da diretoria da associação da Coneluk que é a associação das comunidades negras rurais quilombolas né e tinha vontade de encontrar com o Nel o pessoal da Nel porque ele só falta me matar do coração eu presto consultoria no ramo de energia elétrica e para mim conseguir as coisas também para os meus clientes é é difícil eu tenho que ir para a justiça eu tenho que ir para a delegacia do consumidor como já me encontrei aqui com o senhor Augusto Dantas na delegacia do consumidor isso para a Semar me dar uma leitura escrita né porque ela tem um sistema de telemetria que ela faz leitura e quando a Semar vai na unidade consumidora qualquer órgão que chega em uma unidade consumidora ela se identifica com o crachá e deixa um documento a polícia federal tem que deixar o documento que ela esteve lá a Semar simplesmente é a dona do pedaço ela chega tira a leitura ela corta os selos repõe os selos e não quer deixar escrito que naquele dia tal foi um funcionário da Semar com uma tripla tal esteve naquele estabelecimento rompeu os selos né e repõe os selos se acontecer algum problema na medição o consumidor ele é fiel depositário já teve casos eu mandar documento para a Anel dentro da resolução a Anel chegou a dizer para mim que se eu não tivesse eu mando o documento para a Semar aí a Semar não resolve eu vou na ouvidoria da Semar depois vou para a Anel a Anel eu dei e-mail que a Anel já chegou a me dizer que se eu não tivesse satisfeita que eu procurasse a justiça aí agora mesmo em Peratriz eu tenho um cliente eu tenho um cliente que ele é de 1180 km a demanda dele lá em Peratriz não tem ninguém para atender ele é atendido aqui por São Luiz aí tem uma funcionária da Semar é só essa que atende esse cliente essa cerâmica geralmente quando eu chego na Semar ela nunca pode me atender ela sempre está em reunião né porque aí fica complicado cliente acima de é de mil quilowatts é a Semar é um cliente especial né e a Semar tem até um é só no papel só fica no papel dizendo que ela tem um tratamento especial que os clientes não tem é aconteceu um problema agora em outra unidade também do mesmo grupo lá em Peratriz a Semar mandou duas contas de energia duas faturas de energia no mesmo para o mesmo vencimento dia 20 21 de abril se não me falha a memória aí eu mudei o documento para a Semar falando o que estava acontecendo simples mandei para a Uvidoria depois mandei para a Nela nada a Semar a Semar simplesmente me mandou um documento dizendo que se as duas contas não fossem pagas na mesma data ela iria desligar e desligou e desligou o cliente ele pagou uma conta pagou a conta de 76 mil e ficou uma outra conta no mesmo vencimento e olha que a portada olha que a resolução 414 diz que quando acontece isso como a Semar estava há 16 meses a resolução não quis que ela tem que parcelar em 32 em 32 meses mas a Semar não fez ela não quis eu fiz a proposta para parcelar de 6 vezes ela não quis é simplesmente desligou a unidade eu tive que sair daqui para a Imperatriz procurar um advogado procurar a justiça e o juiz determinou uma multa diária de 10 mil reais se a Semar não relegasse e a Semar não relegou nem com a autorização judicial a Semar não relegou aí o juiz se divinou e botou uma multa diária de 100 mil reais aí a Semar relegou relegou a unidade né e está aí para a gente resolver esse abacaxi então é por isso que eu não concordo eu não concordo com esse aumento de energia até porque eu vim de uma comunidade rural quilombola e lá quando falta energia viu diretores da ANEL a gente passa 24 horas tem cliente meu aqui em Rosário que o carro do plantão é só um para atender atender vários municípios e o plantão não fica 24 horas ele fica só até 0 horas e aí nós somos obrigados a comprar gerador os meus clientes são obrigados a comprar gerador se não quiser estragar as formadas de tijolos de telhas tá porque a Semar não atende a partir de 0 horas não atende temos uma faixa uma faixa de péssima qualidade que é de Perizes um alimentador que é de Perizes de Rosário a Perizes a maioria das cerâmicas são atendidas por eles nós temos lá nesse alimentador cruzeta de madeira Cabo 336 quase tocando no chão então o negócio é complicado e nas comunidades rurais que não moram a gente entra com um projeto para fazer fazer fábrica para arroz fábrica de fazer farinha ou não desculpa para esqueci me falhou a memória agora que o nome é beneficiamento as fábricas e a gente entra com um projeto a gente entra com um projeto junto a Semar é uma burocracia os motores e ferrugem se estragam e a gente não consegue essa energia junto a Semar lá na minha comunidade a Semar passou por uma rede de distribuição simplesmente desmatou e disse que não ia nos indenizar simplesmente faz o desmatamento entra coloca o posteamento dela e fica por isso mesmo enquanto essa audiência aqui eu não concordo também o espaço o espaço houve pouca divulgação já foi falado pouca divulgação e eu acho que isso aqui não é uma audiência pública não concordo com essa audiência pública e eu escrevi aqui quase um jornal do que eu tinha que falar mas como tempo é tudo né e já está avançado mas eu tenho sofrido a gente sofre a gente pena outra coisa a Semar ela ela cobrou de uma empresa que eu trabalho 4 mil ou foi 6 mil reais 4 mil e 500 reais para um banco de capacitor vai instalar um banco de capacitor na 13 na 13.8 tá com 4 anos o banco de capacitor não foi instalado a conta foi paga na Semar o nível de tensão continua péssimo a gente leva para a Semar a Semar coloca o equipamento lá monitorando e diz que está tudo bem sempre está tudo bem aí o que acontece os equipamentos desligam a partir das 18 horas a energia não presta os equipamentos ficam desligados desarmados e nós temos que ter outro custo diesel né para tocar o gerador se quiser se não quiser ter prejuízo tá aconteceu também o fato do funcionário da Semar chegar em uma unidade consumidora também que eu trabalho essa mesma que pagou o banco que capacitou e nunca foi instalado de simplesmente o funcionário desligar a unidade simplesmente desligar a unidade e sair aqui almoçar porque eu não queria guardar o meu acompanhamento tá outra coisa grave também é que a maioria dos técnicos da Semar eles não tem o CREA não tem a carteira do CREA mas a maioria dos técnicos da Semar porque vocês sabem não existe advogado sem sua carteirinha do AB então o técnico também tem que ter qualificação profissional então isso aqui acontece muito aqui no Maranhão tá então o meu índice também de satisfação com o Anel é grande pena que a gente só se comunica pelo e-mail a ponto de eu chegar e mandar um e-mail pra vocês dizendo que vocês só me repassavam os recados da Semar só me repassavam os recados da Semar indenização por nível de tensão meu amigo não existe a gente continua ficando nos prajuris tá então eu queria sim que a Semar aproveitando que tem vários diretores aqui da Semar revisse revisse isso aí o que está acontecendo com o meu cliente acima de de mil quilowatts só tem uma moça aqui em São Luís e nunca nos atende nunca pode sempre está em reunião tá só isso ele deixou os meus questionamentos aqui tá obrigada se a gente me agradece o próximo espírito que tem é o Marcelino Eduardo Chaves filho saiu bom o Marcelino era o único escrito que tem então pergunto o auditório registro aqui que o auditório ainda tem bastantes pessoas a gente agradece muito pelo fato de estarem presentes acompanhando contribuindo pergunto o auditório se alguém algum consumidor de energia gostaria de fazer uso da palavra pois não para franquear da palavra só peço que como não foi escrito que ao fazer uso da palavra se identifique que é possível que اس que então Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite mesmo. Meu nome é Samuel Abreu, eu sou funcionário da CAIMA, sou técnico de eletromecânico na região de São Paulo e São Paulo. E, Sra. André, eu vim discordar sobre a qualidade da sequência final. Eu trabalho em Desenvolvistagens como técnico, e essa hora, por esse horário, até as três horas, pelo menos onze delas, para uma atividade de produção de água por conta de maior qualidade da energia elétrica. Os quadros de acionamento das ondas têm um sensor próprio de proteção. Quando o nível crítico, que é abaixo de 340 dos outros, eles desligam automaticamente, o operador não é autorizado a reacionar, certo? Enquanto essa atenção não volta ao nível normal, não é reacionada. E a nossa empresa, a nossa CAIMA, tão criticada, tão mal falada por todos, sofre por conta da má qualidade dos serviços da semana. Eu vou contar só um exemplo, o que aconteceu no mês de maio, na cidade de Nova Iorque. Nova Iorque do Maranhão, eu não me situava dentro. É uma piada, sempre. Mas é uma cidade pequena, tudo bem. É uma cidade que tem cerca de 10 mil pessoas, eu moro em São João dos Quartos. E, mais ou menos, teve uma ocorrência por falta de energia. Chegou lá, faltava uma fase na alta atenção. A CEMAR levou 10 dias e 5 chamadas para aprender, depois que a prefeita foi em São João dos Quartos, conversou com a gente, que ela soube que era a CEMAR. Ela levou para a casa em São Luís e alguém foi em São João dos Quartos e você resolveu o problema. 10 dias. 10 dias. 10 dias. O faturamento da CEMAR está suspenso em boa parte da cidade hoje, por conta dessas pautas de 10 dias. Certo? Nossa cidade não é barata. Quando eu entrei na CEMAR há uns anos atrás, a CEMAR, em São João dos Quartos, pagava cerca de 26 mil reais em contas de energia. Hoje, chega na faixa de 700 mil. Isso só na regional de São João dos Quartos. São 11 anos que eu estou na CEMAR, dou meu sangue por ela, mas eu não concordo no momento, certo? Muito obrigado. Eu queria saber o cargo de vocês todos. Eu estou aqui, cheguei agora com a Bolívia, acho que o cargo de vocês ia funcionar um nela. Ok? Muito obrigado pela palavra. A palavra continua franqueada, se alguém mais gostaria de usar. Só peço que se identifique ao fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Deputado, só para registrar, meu nome é Augusto Danto, vice-presidente de operações da CEMAR. Nós chegamos ao ter reunido com o presidente da CAEM durante toda a manhã, e não nos foi colocado nenhum problema em relação a nenhuma bomba em qualquer localidade que esteja no Maranhão. Mesmo assim, nós vamos procurar um técnico e vamos sentar para poder identificar e resolver o problema, caso ele realmente desiste. Muito obrigado pela noite a todos. A audiência pública oportuniza essa possibilidade do consumidor ter acesso direto à direção da empresa. E vamos resolver esse problema da CAEM na ideia de que ia solucionar o problema. A audiência pública oportuniza essa possibilidade do consumidor ter acesso direto à direção da empresa, e vamos resolver esse problema da CAEM na ideia de que ia solucionar o problema. Mais alguém gostaria de falar? Bom, então, esgotado aqui todos os inscritos, ninguém mais no auditório querendo se manifestar. Vamos fazer, nós estamos aqui, já são sete e meia da noite, reputo que essa audiência pública foi muito rita, tivemos várias contribuições, e por isso também, nós já esperávamos que o consumidor do Maranhão fosse interagir bastante, nós viemos com uma equipe grande da ANEL. E eu vou passar a palavra aqui com os meus colegas, para cada um fazer as suas considerações, e depois farei as suas considerações finais. Então, vamos conversar com o Gustavo Né e finalizar com o Wesley. Cada um aqui atua em uma área da ANEL responsável por uma parte desse processo que compõe a rede da ANEL. E vamos dizer que cada um tem a falar em função de todas as considerações que foram feitas aqui na nossa audiência. Então, já vamos conversar com o Gustavo Né. Eu gostaria de fazer um comentário em relação à fala da senhora Maria Auxiliadora, em relação ao Conselho de Consumidores. A SMA, a superintendência em que eu acuo, é que faz o relacionamento do Conselho de Consumidores, de todas as distribuidoras. O fundamento legal para a existência do Conselho de Consumidores é o artigo 13 da lei 8631, de 1993, que é uma lei anterior à criação da própria ANEL. Então, o Conselho de Consumidores foi criado para atender o disposto no artigo 13 da lei 8631. Na ANEL, nós temos uma resolução que é a resolução 451, de 2011, que disciplina a constituição e o funcionamento do Conselho de Consumidores. Então, existe uma norma que disciplina a composição e o funcionamento. Isso. Resolução 451, de 2011. Essa norma está disponível na internet. A colega Marcia, a secretária executiva do Conselho de Consumidores, está aqui presente. Não sei se tem mais algum conselheiro presente, mas... Basicamente, o Conselho de Consumidores é constituído por representantes das principais classes. Residencial, comercial, rural, poder público, industrial. E a representação é por indicação das entidades representativas de cada classe. Então, é essa. E o Conselho tem que promover uma audiência pública, tal como esta aqui, para ratificar a indicação dos conselheiros. Cada classe tem um conselheiro titular e um suplente e tem que atender para que o Conselho seja, a composição seja ratificada, que se faça em audiência pública. Então, essa documentação está toda disponível. E, em relação à resolução, é a resolução pública 401. E, por fim, em relação à fala da colega sobre os atendimentos que ela entrou em contato com a ANEL e não teve resposta satisfatória, eu peço a gentileza de você permanecer aqui. Depois, eu como servidor da auditoria da ANEL, eu vou receber e vamos checar esses atendimentos que você teve lá. E, se for o caso, vamos fazer alguma revisão do que a gente já respondeu. Olá, sou o Carlos Carrasa, da Superintendência de Gestão Tarifária, especialista em Regulação. Nas observações aqui, que foram comentadas, eu gostaria de responder a do senhor Milton Melo, procurador, quando ele fala dos fatores X, por exemplo, e a questão da qualidade. A qualidade ainda não tem valor definido, porque são os reajustes que estão de paga conforme a avaliação da empresa bem esquisito de validar, de melhoria ou pior, que vai ser estabelecido no percentual que afeta o fatores X. essa é uma das três fontes. A outra, pelo menos o procurador, o Milton Melo, ele fala dos dados até a necessidade de de verodados que se analisar de forma mais previsual e também de disponibilização desses dados. Nos dados estão disponíveis, a P27, pode entrar ali, por exemplo, a planilha de cálculo, sei que não é uma planilha muito simples, É uma planilha que envolve diversos itens e que a gente tem ela transmitindo, conforme eram usadas as próprias áreas da NEO, as áreas técnicas, como a superintendência de regulação da distribuição, a superintendência de regulação da geração. Existem dados também do ANS, a CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia da CCEE, sobre o ponto de energia, os dados de prendas também que foi comentar. Normalmente nós recebemos informações das empresas referentes às prendas e temos uma metodologia de cálculo interno, inclusive podendo disponibilizar essas informações. A NEO tem sempre a lei de acesso à informação também, disponibiliza os dados solicitados, sempre os solicitados e também alguns dados da própria fiscalização financeira e econômica e a fiscalização também dos serviços de eletricidade. A NEO está sempre conferindo a variedade desses dados, se bem que no processo proposto, alguns dados foram realmente fornecidos pela empresa e ainda não foram apurados pela NEO. Isso foi comentado na minha apresentação, de modo que assim que a NEO apurar esses dados para o município e pelas empresas, o resultado pode mudar sobre as apreciações. Então, essa é a resposta ao segundo número do procurador. Também tem aqui a votada os efeitos discrepantes das refeições em outras partes do país. Mas isso ocorre desde as particularidades de cada processo mesmo, de modo que o efeito nem sempre era uniforme. Tinha queda, tinha aumento, independente das particularidades. Foi comentado também, inclusive, uma informação equivocada no REA-RUS, que de 21% de uma nota técnica, uma nota técnica 152 de 2017. Vamos avaliar, porque está assim, né? Realmente pode ser de uma base diferente, relativamente um erro material. Vamos verificar isso. e também uma pergunta sobre a revisão tarifária extraordinária. Por que ela não ocorre? Porque quando já está prevista uma revisão para agosto e a empresa não solicitou a revisão tarifária extraordinária, não tem como ocorrer. Até porque os componentes financeiros, eles também estão atrelados a índices monetários, né? Como a taxa de juros. Então, se a revisão é maior ou menor, depois existe uma correção pela taxa de juros no índice de inflação. São essas as principais perguntas aqui que eu coloquei para responder. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Hugo, eu trabalho na superintendência de revelação da distribuição, como eu comentei na minha fala inicial. É a área responsável por criar regras e também definir alguns indicadores de qualidade para as distribuidoras. Bom, eu vou tratar aqui os pontos que foram colocados em relação à autoridade. Muitos desses pontos foram colocados de forma recorrente, né? Então, ainda que uma pessoa específica em determinado momento, vocês estão com os nomes aqui. Mas a ideia também é responder tudo o que foi colocado aqui, ainda que seja uma resposta de forma resumida. Bom, o Dr. Newton, do Ministério Público Federal, uma das exergações que ele colocou foi relacionada à definição dos elites, se os indicadores de continuidade, aqueles elites de backfair que eu comentei, a atuação e frequência das exerguições. O questionamento dele era se aqueles são realmente de limite justos ou se eles não estão muito frouxos frente à realidade aqui da semana. Bom, na minha apresentação, quando eu mostrei para vocês aquele ranking de complexidade, foi uma tentativa de explicar para vocês que a real quando ela define os elites, ela considera essa complexidade de cada um dos estudantes do Brasil. Então, naquele ranking que eu mostrei, ela estava em 49. É quase a mesma coisa que dizer que ela terá o 49 limite. Então, se a gente comparar, voltando na comparação que eu fiz, são a SEB que a distribuidora que atende mais vazia. A SEB, naquele ranking de complexidade, ela estava bem no início. Ela estava em sétimo lugar. Então, certamente, se a gente comparar o limite da CEMAR com o limite da SEB, a gente vai ver que o limite da CEMAR, vou usar o que eu tenho aqui em São 3DK, é um limite mais frouxo. Mas, na verdade, então, ele reflete a realidade da disciplina com base naquelas características que eu mostrei para vocês. Lembra que, quando eu estava falando desse ranking de complexidade, eu fiz aquela analogia com ranking de simpatia, por exemplo, umas características para perceber uma pessoa simpática? Então, também a gente usa algumas características, alguns atributos, atributos físico-elétricos, que explicam a complexidade de realizar o serviço de distribuição de energia elétrica. Então, o Dr. Victor colocou lá essa impressão de ter um limite maior, e, de fato, se a gente comparar com todas as distribuidoras do Brasil, a gente vai perceber, sim, que a CEMAR tem limites altos comparados com as outras, em função desse ranking que eu mostrei. Na minha fala, eu dei destaque muito aos limites da CEMAR globais, que são os limites da CEMAR como um todo, mas, até quando ela define os limites, ela pega a distribuidora e divide a distribuidora em várias reparações menores, a gente chama de conjunto. Então, a CEMAR é dividida em vários conjuntos, em seguida, são 73 conjuntos aqui na CEMAR. E, para cada um desses conjuntos, há limites do DECFEP. Então, a NEO, na hora de distribuidor com o motor, esses conjuntos da CEMAR são comparados com conjuntos do Brasil inteiro, com base naqueles mesmos atributos que eu mencionei, aquelas características físico-elétricas que explicam a distribuição de energia elétrica. Então, a definição dos inscritos da NEO considera essas características da área de construção, com o Estado do Maranhão, e considera também uma comparação com todos os outros conjuntos semelhantes ao Brasil. A gente faz essa comparação por conjunto, porque é muito mais fácil comparar o conjunto, porque é uma reparação, como eu falei, do que comparar uma distribuidora completa com uma outra distribuidora. A gente tem um Brasil muito heterogeneo. Então, aqui eu já passo a responder um pouquinho também, do que o Dr. Duarte propôs um pouco. Na minha apresentação, eu dei um destaque para São Luís, que foi um exemplo que eu comparei a capital aqui do Estado com todas as outras secundárias do Brasil. Mas, novamente, a NEO define limites e acompanha a qualidade para todo o Estado. que, com o tempo reduzido, eu fiz questão de pincelar a capital para facilitar essa explicação. E a capital, na verdade, foi uma tentativa de um retrato que, do ponto de vista desses indicadores de DECFEC, de duração e frequência das interrupções, a SEMAR tem um bom desempenho. E, novamente, para provar isso, na minha apresentação, eu comparei os indicadores do DECFEC da SEMAR com os indicadores do Brasil como um todo. E a gente vê que, em média, a qualidade do Maranhão é melhor do que a qualidade do Brasil, com relação a esses indicadores do DECFEC. E, agora, eu já passo a responder um pouco, também, do que o Zagallo tinha colocado. Então, quando ela definiu o ranking de continuidade, especificamente, ela compara o valor que foi observado nesses indicadores do DECFEC com os limites que a gente estabeleceu. E, daí, a SEMAR tem uma boa colocação, inclusive, foi a melhor distribuidora nesse quesito no último ano. E ele colocou aqui, e, evidentemente, na avaliação de sensação que ela é mais, no índice IASC, ela não é tão bem colocada assim, a SEMAR não está tão bem colocada assim. Então, o que explica essa parede de contradição? No IASC, são verificados vários outros itens que não são somente relacionados à interrupção de energia elétrica. O IASC tem, inclusive, uma própria percepção do valor da tarifa, tem outros aspectos relacionados à atendimento comercial, atendimento telefônico, com hipotresia, tem uma série de itens. O IASC não é só interrupção. E, por isso, ajude a explicar porque essa é a diferença desses valores. E, daí, já aqui no outro ponto, que foi recorrente aqui também na fala de muitos dos senhores, que é a questão do nível de tensão. Na minha apresentação, ainda que rapidamente, eu coloquei aqui, apesar de ser evitado uma melhoria nos últimos anos, em relação à conformidade do nível de tensão, o melhoria com base dos estudos de fundadores que a melhor companhia, ainda há algum espaço para se dar um lugar, ainda tem trabalho, porque aqueles indicadores, ainda que tenham melhor, não são totalmente adequados. Eu mostrei daquelas ladrinhas, exemplo. Então, a questão do nível de tensão e da conformidade, é um ponto de discussão da agência, são notícias, que temos que estar vigilantes, atuar com a gravidade do sencedor. O doutor avançou aqui uma reunião específica sobre a carreira. Mas, assim, além da própria atração, a gente espera a reunião do sencedor, que faça essa intervenção com esses sencedores que são mais necessitados e que tenha sido um problema de uma forma geral. Eu estou com um momento de notificação, que eu sei o que foi colocado. Mas, é mais um comentário para dar uma associação com vocês e concordando com esse quesito, e mudar essa associação com a melhoria. Um outro comentário sobre indicadores, ainda, voltando à profissão de operação da EFEP, o Elcio colocou que os valores que ele verifica na captura dele são diferentes desses valores que a gente está comentando aqui. E o Elcio tem razão. Esses indicadores de DECFEC são indicadores coletivos, indicadores médios, que eles indicam, em média, quanto tem algumas portas vezes, o sábado da EFEP, ou aqueles conjuntos que eu falei, em média daquele conjunto quais são esses indicadores. Esses são os DECFEC. Existem também indicadores individuais. A melhoria que impõe esses DECFEC, em consequência expõe também a melhoria desses indicadores individuais. Bom, acho que de uma forma resumida, eu tenho várias anotações aqui, a gente tem um dever de casa a fazer, até para dar a nossa satisfação para vocês. Um último ponto que eu vou comentar aqui é sobre a questão de acidentes e mortos. A ANEL também acompanha esses indicadores. Existem algumas taxas que são definidas, taxas de frequência, quantidade de incidentes, número de mortos, número de incidentes, tanto com os funcionários da própria CESA, quanto com a população em geral. Quando a população da CESA tem algum incidente, é um ponto para a gente se satisfaz a gente também. Muito obrigado. Bem, o comentário que eu faria de forma bem resumida, houve algumas ponderações a respeito dos atletas relacionados à qualidade do serviço prestatório pela CEMAR, especificamente com relação à qualidade do produto, e aí estaríamos nos referindo especificamente com relação a problemas no nível de tensão de entrega da energia da CEMAR. Como foi que a CEMAR, o estado do Maranhão estava muito grande, de fato. É possível que em alguns locais não é desejado e que formal, em absoluto, a energia secreta em São Luís tem que ser rigorosamente a mesma secreta nos rincões mais distantes do estado do Maranhão. Então, isso, como o Bruno falou, em resposta a uma colocação entre outros agravos, nós vamos nos debruçar sobre isso, nós vamos avaliar e vamos tentar compreender se de fato isso está acontecendo e verificar qual o incentivo para resolver esse problema, seja do ponto de vista da regulação, seja do seu ponto de vista da fiscalização. O que eu estou dizendo é que nós vamos verificar e olhar esse sistema. Se precisar de ajustes, só necessitaremos a CEMAR, prazo e medidas para corrigir esse problema. Outros pontos, outros aspectos pontuais que foram trazidos aqui, eu tomei nota, vou entrar em contato com a CEMAR depois para conhecer especificamente qual é o assunto específico, no detalhe, o problema, é claro que nós estamos aqui para resolver um problema pontual, mas já que o problema foi trazido, essa questão foi caído, que eu sou solicitado, essa questão de eventuais problemas com relação ao central de atendimento, também que vamos verificar, de fato que eu quero deixar a população do Maranhão segura de que se agora fazermos o nosso trabalho de uma forma perfeita, perseguimos e procuramos fazê-lo. É a nossa obstinação no sentido de, ao aplicarmos a tarifa justa, claro que nesse caso é uma tarifa adequada, mas não está dissociada em absoluto a qualidade, ou seja, seja tarifa caro ou barata, a qualidade não se dissocia, a qualidade ela é definida em regulamentos, e nós, como função legal dentro da ANEL, perseguiríamos isso, então o nosso compromisso é, levaremos todos esses pontos que foram trazidos e faremos uma provocação formal para a CEMAR. Muito obrigado. Boa noite. O procurador Eliudo Mera, ele fez essa discussão sobre o credenciamento. O credenciamento de empresas trabalhadoras, quando uma empresa tem interesse de se credenciar, a ANEL tem um processo bem rigoroso, de regulamentar a resolução, tem que entregar todos os documentos da empresa, de reclamar fiscal, uma série de documentos fiscais, tem que entregar também, que por comprovar que os profissionais dessa empresa, eles são aptos a fazer avaliação, com diploma, com experiência, e a empresa trabalhadora também tem que demonstrar que tem experiência em valorar ativos elétricos. Então, se comprovar para os seus requisitos, ela é credenciada para fazer avaliação de ativos, para dar voto de avaliação de ativos. Outro ponto foi, com relação ao controle da informação dos dados, o laudo. O laudo, ele tem a listagem de todos os ativos que praticamente fazem a mineração. esse laudo, a ANEL fiscaliza ela, ela serve ter duas frentes, uma delas é a ANEL, verifica se a apuração do valor da base está adequada com as regras, e o outro ponto é fiscalizar se, o que suportou o laudo, ou seja, a documentação existe, se existe o ativo, se existe a adaptação, se existe o contrato, se a ANEL fiscal se propaga com a diretiva, se está em funcionamento. No sexto passado, na semana, teve a ANEL VASCAMISO, identificou que teve alguns problemas de contabilização. Todo ativo que faz parte da base de remuneração é que foi contabilizado. Então, ao checar os registros contábeis, a área de eficácia da ANEL identificou alguns problemas, e foi investido um aumento até de 1,7 milhões, por causa de contribuição equivocada para a base de remuneração. de controle de ativos e taxa de remuneração. Um outro ponto que foi colocado, é como que a gente checa, como é esse processo de auditoria? O processo de, no caso da SEMAR, da parte da revisão, começou durante 15 de maio, mas ele não finalizou. Por quê? Porque são diversas informações que são verificadas, também se olha os georreferenciamentos, se o ativo está gerado com o ministério, se ele está perfeito na hora, em um lugar que realmente era necessário. Mas tem uma série de consistências que são verificadas, e além dos registros contábeis, se realmente foi contabilizado da forma correta. O outro ponto, foi colocado pelo Zagaro, que é em relação a variação do IES dos terceiros por quarto ciclo. Só lembrando, faço uma ressalva, porque o IES, não é o IES que é a baixa situação. O IES tem tudo, como o IES, o patamar da empresa, tem muito mais ativo do que a base, que vai para a gente sair com a rede, a rede, a rede de processão de trabalho, é a base de ativos que se referenciam para a gestão também, ativos que são necessários para a gestão de gestão de energia. E, além disso, o IES tem que se se contávamos ao longo do nosso site, se você tem que ter uma condição de gestão de gestão de gestão, como se você tem como se você tem que ter que ser necessário, que também não é necessário para a gestão de moderação. Outro ponto, também o IES, que foi colocado em um agência público, não é uma IPM, mas não é uma IES que a gente tem que se desacelerar a gestão de fiscalização ainda. Então a gente está em recordação de uma gestão final, e vivendo as boas necessárias para as referências também que tem em sentamento, a gente chega na pós de consideração dos fiscais do final também é isso feita essas considerações e meus nossos seguidores que entendemos os pontos a apresentar primeiro, novamente mais uma vez, agradecer a todos pela participação pela contribuição que estará aqui até agora praticamente foi uma hora da noite uma audiência que começou muito participativa e quero dizer até hoje que a Bahia é eléctrica e o curso CES o processo de decisão da Agência Nacional de Energia Eléctrica como eu entrei aqui, nossos colegas já passaram, mas alguns pontos que foram recorrentes nas manifestações dos 32 consumidores que estavam inscritos para a tarde de hoje primeiro ponto então, o deputado no curso que faz presente eu entrei agora aqui na audiência que foi levantado com vossa excelência é eficaz a audiência pública essa audiência pública que a agência promove não é bem para a proposta a audiência pública tem que ser eficazes sim tudo o que os senhores colocaram vai ser considerado como essa equipe técnica essa audiência pública está sendo gravada e todas as colocações as sugestões de melhoria os apontamentos que você deveria que você observar vão ser tratados pelos técnicos da União que está composto aqui na América pelas mais diversas edifes da equipe multidisciplinar da Agência Nacional de Líder Eletra então, tem que ser feita disso nós não estamos a gente reunir que mera conforme tem efetividade sim e em diversos processos a audiência pública agregou valor e conduziu a registrados diferentes daquilo que imaginávamos frutos desse dado para a sociedade então, em nome da Agência Nacional de Líder Eletra em nome da categoria da União eu quero garantir aos senhores que vai ter eficácia sim nós vamos olhar considerado como remédio para formas depois da questão que foi pontuada por alguns expositores sobre tarifa diferenciada comparando a gente com outros estados com Nova Friburgo olha a lei em 90 até 93 a tarifa de energia era a única do Brasil mas esse modelo que se mostrou até por há e o Congresso Nacional operou a partir de uma lei de 93 que ficou conhecida com o nome de seu relator que era o senador de Minas Gerais senador Elisio Rezende então ficou conhecida como a lei Elisio Rezende a 8631 que definiu o que? a tarifa vai representar o custo de distribuição de energia elétrica em cada área de processão então é por isso que nós temos hoje nós tínhamos 63 concessionárias porém no estado de Roraima tinha duas concessionárias e foi unida em uma só com 62 concessionárias de energia do Brasil cada uma que tem uma área de processão nós temos a tarifa de energia pulverizada de todo tipo mas o cálculo as regras para se chegar a essa tarifa é uma só são nossos procedimentos que são aprovados fruto de audiência pública com a sociedade também como estamos fazendo aqui hoje então a tarifa está oferecida aqui para a Semar representa o custo para distribuir energia no estado do Maranhão e aí é diferente do estado da Parraima do estado do Rio de Janeiro do estado de São Paulo cada estado tem em sua lógica cópia outra questão pulverizada essa pública foi debatada por diversos interlocutores essa preocupação que a tarifa está estabelecida para todo o estado do Maranhão entretanto a desacupada é feita na capital São Luís a gente compreende a gente se sensibiliza mas pondera também que o processo pode organizar todos a reunião que a audiência pública ela é gravada ela é pública ela é apresentada pela internet está gravada no Youtube no canal do Anel que é www.youtube.com 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 porque estamos com o nosso orçamento assim com todos os órgãos públicos do Brasil reduzidos além de tudo também temos que contemplar essa questão aí escolhemos a capital por quê? a capital ainda mais representativa tem a Assembleia Legislativa tem os deputados de todos os estados que poderiam estar fazendo o equivalente pela população daquela localidade do estado trazer a voz dessa comunidade para a audiência pública então essa é a razão de CENTE está sendo escolhida na realização do evento na capital outro ponto que eu vi de mais de uma pessoa que contribuiu aqui no nosso processo é a fala de que a ANEL defende a empresa veja a ANEL não defende a empresa a ANEL defende o contrato de concessão então o contrato de concessão ele traz direitos e obrigações para a empresa distribuidora de energia o contrato de concessão não é uma ação entre amigos está muito claro quais são os direitos da empresa para fazer aquele serviço e quais são as suas obrigações e a ANEL garante que aqueles direitos sejam cumpridos e também fiscaliza a empresa garante que a empresa cumpra as suas obrigações de fiscal então esse é o papel da Agência Nacional de Geleca de novo como vocês bem viram na nossa missão buscando o equilíbrio buscando sempre a atuação equilibrada tanto do consumidor como da concessionária de prestação de serviços públicos que aqui no caso a distribuição de energia elétrica a Semar então a ANEL não defende a empresa a ANEL defende a aplicação da maneira correta que está pactuado o contrato de concessão depois foi colocado que a tarifa do Maranhão passa a ser mais cara do país de fato a tarifa do Maranhão ela está sendo elevada tem razão de ser eu vou pontuar pelo menos três ou quatro motivos primeiro é o fato de ter um mercado de consumo muito pequeno ou seja se a gente fizer uma regação de quilowatt hora a mês com o número de consumidor médio no estado todo cada do Maranhão cada consumidor consome mais ou menos 210 quilowatt hora a mês por exemplo se a gente pegar o caso da CPFL hidratinina que é a concessionária de São Paulo lá custou-se 700 o que isso significa que você tem pouca quantidade de energia para pagar os ativos da distribuidora o 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 os carros, os transformadores. E isso faz com que a tarifa careche um pouco. Outra questão é o mercado de energia por quilômetro de rede. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos 44 megawatts hora para cada quilômetro de rede. Lá nessa PPR espirada em São Paulo são 600. Na Eletropalma, que é a defensor da capital de São Paulo, são 950. Ou seja, cada quilômetro de rede em São Paulo passa 950 megawatts hora. Aqui no Maranhão passa 44. Então isso potencializa também pouca energia para pagar a base, para pagar todos esses ativos. E por fim, é uma análise do mercado de baixa função sobre o mercado total. Ou seja, no Maranhão, se a gente quiser pegar todo o consumo de energia e pegar o mercado residencial, dividir um pelo outro, isso significa que o mercado residencial representa 79% do mercado do Maranhão. Enquanto lá, o que estava tendo como parágrafo que a CPFL Piratilinda é 35%. O que significa isso? O Estado é pouco industrializado, o grande universo de consumo táctico, consumidores residenciais, e ela é uma parcela de toda a estrutura da cadeia que tem que ser remunerada, como foi apresentada a parcela A e a parcela B, recai sobre esses consumidores residenciais. Então isso não, digamos assim, não nos convence, mas ajuda a explicar um pouco por que a tarifa está no patamar mais alto. Bom, nós temos outras considerações que foram feitas, que é o seguinte, a questão da comparação da tarifa com os mercados inflacionários. De novo, o que justifica o cálculo da tarifa é o custo para distribuir a energia no Maranhão. Ela não guarda a relação com o de cargos inflacionários. Entretanto, podemos usar para fim de comparação. E se a gente fizer um universo de 10 anos, pegar a tarifa de 2007 até 2017, nós temos que o IGPM aumentou 87%, o IPCA aumentou 82%, e a tarifa do consumidor residencial da SEMAR aumentou 56%. Também é um valor que merece ser considerado. Depois, a questão da divulgação. Veja, a gente não tem a pretensão aqui de querer dizer para os senhores que fizemos uma divulgação correta naquela audiência pública que o Presidente tinha se realizado no dia 14. Mas o que eu queria te demonstrar era que era longe de ser uma audiência secreta. Tanto é que nós apretenciamos a forma de ajudar a audiência pública, mas os senhores vivem que comunicamos todos os órgãos de imprensa, foi disparado mais de 6 mil SMS, foi encaminhado 140 ofícios para autoridades do Estado, fizemos todo esse esforço. Então, longe de ser uma audiência pública secreta, o que a Nel almeja, o objetivo e quer alcançar é justamente o contrário, é a participação maciça dos consumidores. E esse é o momento que vivenciamos hoje aqui, único na vida de uma concessionária. É um movimento, é um momento que acontece uma vez a cada quatro anos. Então, é importante que o consumidor saiba aproveitar esse momento, essa oportunidade. Outra questão é o monopólio que o Marco Silva apontava. Veja, o sistema elétrico tem uma característica peculiar, diferente do setor de telecomunicação. Por exemplo, se eu tenho aqui o meu celular, eu gosto de optar por alguns operadores, tem a Tinho, tem a Claro, tem a Oi, tem a Vivo. Quando eu troco de operadora, eu troco a qualidade do serviço, porque os ativos que vão fazer com que o sinal de comunicação chegue no meu celular são outros. Na energia elétrica, não. Os ativos são mesmos. O poste é o mesmo, o fio é o mesmo, sua casa não é abastecida por 10 tipos de postes diferentes. Então, se um dia a legislação avançar e permitir que o consumidor residencial possa escolher quem vai formar energia, o que vai variar é apenas o preço da energia. Mas a qualidade, os ativos, será sempre, que é como o caso do Maranhão, quando o contato de concessão estiver e ficou, é na Senado. Não tem como várias empresas estarem prestando esses mesmos serviços. Daí o nome, como apoio natural, e daí a necessidade de ter uma agência reguladora para estar fiscalizando esses serviços. Outra questão que também fomos criticados aqui é pelo fato de estar nos trazendo dados preliminares. Mas é isso mesmo. O processo é para lidar muito. A auditoria está concluindo agora a sua análise dos artigos. Então, nós estamos trabalhando com dados preliminares. e não é nascido. Nós apresentamos a melhor visão que temos hoje. Por exemplo, nós vamos fazer projeção de uma decisão de energia de acessar pelos nossos estudos dos meses. Quando eu abri a social e a licença pública, eu tive uma percepção, é um funcionário meteorológico, como é que estava a gestão de chuvas. E beleza, depois, essa percepção, a tradução dos nossos estudos dos meses, fica um pouco mais refinada. Mas nós estamos trabalhando com o melhor mundo. Isso significa que estamos tratando também de refinamentos com o valor final que vai acontecer no final de agosto. E, por fim, a consumidora Maria Auxiliadora, colocar para ela, diante do caso que evidenciou aqui, que nós temos ciências que isso não é a melhor forma de atendimento ao consumidor. Está na lei. O servidor público a prestar o serviço tem que o fazer e o fazer tem cortesia. E a ANEL segue isso. Até o Gustavo, que trabalha nesse processo, vai avançar aí para identificar o que aconteceu. Mas não é a forma... Vamos avaliar o que aconteceu, mas garanto que não é a forma da ANEL agir. Isso é um fato isolado. Foi importante essa audiência pública e vamos rever nosso processo, vamos corrigir isso. E não admitimos, não é parte da cultura da ANEL lidar dessa forma com o consumidor de energia elétrica. Bom, pessoal, de novo, só tenho a agradecer a atenção de vocês. Digo que essa audiência pública está sendo gravada. Todas as contribuições foram feitas. Nós passamos aqui, meio que, passando por cada uma delas, mas, pelo fato de estar sendo gravada, nós teremos, voltando para Brasília, oportunidade de se dedicar e responder com profundidade cada uma das colocações que os senhores tiveram oportunidade de fazer hoje, registrar esse importante evento para a sociedade do Maranhão, para os consumidores de energia, que exerceram a sua cidadania na tarde de hoje, contribuindo para a elaboração desse processo tarifário. E agora nós vamos avançar nos próximos ritos do processo, onde essa cúpula documental acaba dia 14 de julho. Nós vamos, a partir daí, então, fazer análise todas as contribuições e, no dia 22 de agosto, vamos levar ao colegiado da ANEL a proposta final que vai ser, vir a ser, o reajuste tarifário a ser aplicado no Maranhão. Tenho certeza que nós temos bastante sensibilidade da magnitude do aumento que está sendo praticado. Não é do nosso contêiner que está trazendo uma notícia dessa aqui para vocês. E vamos avaliar tudo o que for possível dentro das regras, dentro da GORMA, dentro do contrato de concessão, fazer para que a gente busque esse equilíbrio e essa justeza no estabelecimento da tarifa de energia. Agradeço a cada um de vocês e declaro encerrada a audiência pública 027-2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado e boa noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.